Inteligência Limitável A CIDADE NO BRASIL 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 Inteligência Limitável Olá, terráqueos Inteligência Limitável Inteligência Limitável Inteligência Limitável Inteligência Limitável Inteligência Limitável Inteligência Limitada Olá, terráqueos! Inteligência Limitada A CIDADE NO BRASIL Inteligência Limitada Olá, terráqueos! Como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Velé e está começando mais um Inteligência Limitada. O programa onde a limitação da Inteligência acontece somente por parte do anfitrião que vos fala. Sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com a vida muito mais psicologicamente estável do que a minha e do que a sua, cara. Tenho certeza. Do que a sua, com certeza. Mais que a minha, com certeza. Do que a minha também atualmente, cara. Eu sempre fui um cara totalmente estável, cara. E hoje eu não sou. Você é a prova disso. Sim. Eu te amo e te odeio, cara. Cara, cara. Ao mesmo tempo. Sabe o gato de, como que é? De Schrodinger. De Schrodinger. É você. Cara, se tem uma coisa que você faz é me amar e me odiar em questão, assim... Exatamente. Muito perto um da outra. Mas veio pelo lado bom, ele te chamou de gato. É. Verdade. Olha só, hein. Rapaz, como que vai ser a participação do pessoal aí nessa live maravilhosa? Galera, é o seguinte, essa é uma live muito especial, então você pode mandar aí pra gente o seu super chat com a sua pergunta, que a gente vai ler aqui. Mas manda uma pergunta boa, não manda aí um salve pra sua tia? Você vai ficar mandando salve pra Indaiatuba? Então, não vai estar rolando, a gente não vai ler, mas manda aí uma sua pergunta que a gente vai ler aqui, tá bom? Também não se esquece de dar o like, se inscrever no canal e tornar-se membro pra não perder nenhuma live. Exatamente. Antes de falar com esses dois especialistas aqui sobre esse assunto bem importante, vamos falar do Estratégia, não é, o pequeno Wilbur? Exatamente, minha vida. Exatamente. O ano de 2024 está sendo um ano inacreditável em termos de oportunidades pra ingressar no serviço público. São concursos que vão te garantir estabilidade, salários de 5, 10, 15, 20 mil reais por mês e um monte de outras vantagens que só servidor público tem. O Estratégia Concursos preparou um e-book gratuito especial com os principais concursos pra quem quer mudar de vida em 2024. Pra baixar, basta clicar nesse link que tá na descrição aí desse vídeo ou o QR Code que tá na tela, né? Já tá na tela, já tá na tela. O Estratégia Concursos, nosso parceiro, é a maior empresa de educação digital do país e líder absoluto em aprovações nos principais concursos do país. Difícil você encontrar um aprovado em concurso que não tem estudado com o Estratégia. Eles têm uma plataforma completa de estudos feita por um time de professores aprovados nos concursos públicos mais concorridos do país e tudo com a liberdade de montar a própria rotina de estudos, já que é 100% online, não é isso, Tuti? Exatamente, Vidoca! Exato! Se você quer mudar de vida, esse ano, baixe o e-book e confira quais são os melhores concursos para os próximos meses. Como que eu falo próximos meses em espanhol? É... Proximito. Em meses? É... Mesito. Proximito ou mesito? Proximito ou mesito. Em francês? Próximo ou mesito? Em japonês você não sabe, né? Lógico que sei. Orochiro ou Macaro? Orochiro ou Macaro? Orochiro é meses ou próximos? É, é próximo. E Macaro... É meses. É meses? Até parece um pouco, né? Exatamente. Exatamente! Tem presentes aí para dar? Dá o da Insider aí que eu já vou dar para eles que eu vou falar da Insider agora. Olha aqui, tem presente para os convidados aqui. Tome para você. Obrigado. Deio aqui, ganho presente. Terráquio! Por toda a minha vida eu sempre usei cuecas que me incomodavam de alguma maneira ou enrolavam ou apertavam demais ou esquentavam demais. Nunca com aquele conforto bacana. O ideal, né, Tuti? Seria uma cueca que eu usasse e eu nem pensasse nela. Que parecesse que estaria usando nada. Nada! Nada! Nove! Nodinha! Nove! Nade! Nade em francês. É... Naderie. Naderie. Desculpa. Naderie. E esse ideal chegou ao meu jovem spinpolhos. Insider lançou uma coleção de underwear para homens e mulheres com tecido exclusivo Naked Feel. O que é Naked Feel? É... Sensação de estar... Beladão. Nú. Nú. Beladão. Como o próprio nome diz, sugere uma sensação de conforto extremo, como se fosse a sua própria pele. Um nude do bem. As cuecas, calcinhas e outros itens da linha underwear da Insider tiveram upgrade, novas cores, melhorias em acabamentos, modelagem e o elasticão bacana. Exatamente. É... Ultra respiráveis, com toque macio e fresco, rápida evaporação do suor e com cores novas. E para adquirir esses lançamentos e outros produtos da Insider, você pode usar o nosso cupom INTELIGÊNCIA12. Então, acessa o link que está aí na descrição ou QR Code na tela. QR Code na tela. E eles mudaram o logo agora. Cara, está bonitinho. Você viu? Coloca na geral aí. Olha o novo logo da Insider aí. Mais tecnológico, com uma marca como essa Tech T-shirt que eu estou usando aqui. Bora para o papo? Bora, minha vidinha. Então... Cara, é Vilela. Me chama de Vilela. Tá bom. Vilela. 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 Pode ser. E esses dois já estiveram aqui. Eu queria que eles se apresentassem para quem não os conhece. Descem suas credenciais primeiro. Quem quer começar? Então vamos lá. Bom, eu me chamo Eslen Della Nogari. Eu me chamo Eslen Della Nogari. Cadê? Cadê a câmera? Estou perdido. Aquela mais alta lá. Ah, lá. Eu me chamo Eslen Della Nogari. Eu sou, desde semana passada, doutor em Neurociências. Olha só. Finalizei meu doutorado. E sou psicólogo também. E tenho... Enfim, tenho alguns empreendimentos aí que não vem o caso da falar agora. Mas na carreira acadêmica eu faço... Trabalha pouco, né? É. Tem algumas coisas andando. É. E também sou um entusiasta do triatlon. Esse aí é outro título importante. Desde? Ah, já tem um ano. Um ano. Há um ano. Pô, que legal. Aprendi a nadar agora. Estou pedalando. É isso aí. Vamos fazer um projetinho Villela Ironman. Porra, será que eu consigo, velho? Eu já corri a São Silvestre. Se eu conseguisse... Se eu conseguisse de novo... 15k. 15k. Se eu conseguisse de novo, já estava feliz. Jean, a tua câmera é aquela lá. Fechou. Meu nome é Jean Leonardo. Eu sou psicólogo. Sou doutor em psicologia clínica pela USP. Sou sócio do Instituto de Psicologia Baseada em Evidências, onde a gente ensina psicologia clínica de excelência. Agora eu tenho meu podcast também, Villela. Como chama? Chama Saúde Mental em Evidência. A ideia é levar... Bem pequeno é o nome. Estamos aqui no Saúde Mental em Evidência, número 2. É, cara. Então fica o convite para conhecer o podcast, a ideia é levar esses temas de saúde mental para o público leigo. Sou terapeuta também e quero mais uma vez te agradecer a terceira vez que eu vim aqui. Verdade, cara. Obrigadão pelo... Aquele programa lá foi bom, aquele debate, hein, cara? É, a primeira vez eu vim com o Wesley, a gente discutiu um monte de coisa sobre ciência e psicologia, pseudociência. Aí teve o debate lá sobre psicanálise. Exato. E hoje estamos aqui para falar saúde mental. Saúde mental é uma coisa bem abrangente e confuso, né? Onde até... Vocês querem começar por onde? Definir o que é saúde mental? Definir alguma coisa? Fica com vocês aí. Ô, Villela, como diria o Sacani, isso aí é complicado, cara. Isso é complicado, cara. Isso é complicado, cara. Isso é complicado. Porque o que acontece, né? A gente tem no planeta Terra uma grande variabilidade de expressões, né? Então, poxa, eu me comporto de um jeito que talvez seja diferente do seu e do Wesley, de quem está vendo a gente. Talvez quando morra alguém da minha família, eu reajo de um jeito diferente de como você reage, como outras pessoas reagem. A gente tem gostos, preferências, alguns são mais introvertidos, outros mais extrovertidos. E aí, dada tanta variabilidade, né, tantas características, onde que a gente traça, sabe? Tipo, ó, e daqui pra cá eu vou chamar de patológico, de, sei lá, problemático, disso aqui merece tratamento, isso aqui é um problemão. E não, isso aqui é só variação, né? Isso aqui é só, putz, o teu jeito, o meu jeito, um é mais excêntrico. E aí, a gente começa a ter problema do tipo, o que é normal, o que é patológico, esse tipo de coisa, né? Agora, ao mesmo tempo que a gente tem essa dificuldade de separar, né? Tipo, poxa, você tem as suas características, eu tenho as minhas e todo mundo, né? Acho que se a gente pegar todos os presentes que você já ganhou aqui, a gente vê uma expressão de variabilidade, de gostos, de humores, de personalidade. É, cara, isso é muito interessante mesmo. Se você for pensar... Um cara que traz um ET, um cara que traz um instrumento musical, alguém que traz uma lembrança de infância, tudo isso. Exato, tem gente que já trouxe objetos sexuais, tem gente que ficaria tímida em trazer um objeto sexual, né? Exato. Exato, só que aí, ao mesmo tempo que tá, existe essa baita diversificação... Esse range, né? Esse espectro grande, exato. Esse espectro da expressão humana, dos jeitos de ser, ao mesmo tempo... Só abaixar um pouquinho o microfone. Fechou. Ao mesmo tempo, a gente sabe que, cara, existe alguma coisa que talvez seja problemática ali, né? Alguma coisa que atrapalhe, alguma coisa que seja difícil, alguma coisa que traga prejuízo. Então, isso começa a dar um cheiro pra gente de onde começa a doença mental. Não é a própria pessoa que avalia, tem que ser avaliada por outra pessoa. Eu, por exemplo, eu tô acostumado... Eu tô falando porque eu tô passando por isso, eu tô melhor agora, mas já tive pior. Eu sempre tive uma vida de um jeito. E, de repente, cara, tudo muda pra mim e eu falo, cara, não tá normal. É um sinal. Mas não quer dizer que, realmente, eu tenho algum problema. Não quer dizer que você tenha algum problema, pode ser que você esteja passando por uma fase. Então, imagina que eu tô aqui completamente triste, sem energia, sem vontade. Bom, mas a minha mãe morreu anteontem. Ah, e totalmente compreensível. Totalmente compreensível, eu tô dentro de um contexto. Talvez é uma tristeza, um mal-estar, um abatimento, uma falta de energia que vai durar alguns dias, talvez algumas semanas, né? Então, poxa... Que pode ir pro físico também. Com certeza. Não, isso é, isso é... A gente não separa, não tem como separar. Essa separação, Vilela, entre... Isso é mental, isso é psicológico, isso é do corpo. Essa é uma divisão que não faz mais sentido, cara. Pô, que legal. Porque é totalmente compreensível, né? As coisas estão totalmente interligadas. É só pensar assim, a galera fala, ah, mas isso aqui é uma doença do corpo, isso é uma doença do cérebro. Mas onde é que tá teu cérebro? É? Tá dentro do corpo. Exato. Então, essa separação, ela foi... Era feita antes, né? Era feita e foi... E é por muito tempo. Em algumas instâncias ainda é realizada essa separação mente-corpo, mas hoje, cara, com os pelo menos 50 anos de estudos em neurociência, a gente já sabe que não tem separação nenhuma. Então, se teu cérebro tá doente, se teu psicológico tá doente, o teu corpo também tá... O primeiro a... Fala, fala. Ah, não, mandar um abraço pro Alexandre, né? Que você me indicou aqui. Ah, claro, Alexandre. Tá cuidando de mim que eu tô com uma dor de cabeça aí há mais de um mês, cara. Um mês e meio aí, ela ficou no topo e agora tá fraquinha, mas não vai embora, cara. Não vai embora aí. Alexandre é fera. Alexandre é fera. Agora, essa ideia de separar a mente do corpo, isso começa pelo menos em Platão, lá, que nem era uma ideia do Platão, ele incorporou isso de uma religião ali, da época dele. Isso é muito demarcado num pensamento mais filosófico barra científico com o René Descartes, né? Eu tenho até, ou o Descartes propunha que a gente tinha um pedaço do cérebro que conectava essa parte mental dessa parte corporal. E até a ideia de mental naquela época era uma ideia meio parecida com o que hoje a gente chama de espírito, de alma, né? Então hoje não faz muito sentido. Por exemplo, se a gente pegar aqui o Wesley, né? O Wesley, desde que eu conheço ele, ele é um cara educado, ele é um cara respeitoso, ele é um cara que fala, ele é um cara que fica quieto e escuta você falar, né? Se eu pegar um pedacinho do cérebro dele e conseguir, vamos imaginar, arrancar fora ou criar uma lesão importante ali num pedaço do cérebro dele, ele vai continuar sendo o Wesley mais ou menos que a gente conhece, né? Só que talvez, talvez não, com certeza esse pedacinho vai mudar algumas características dele. Talvez agora ele seja um cara meio impulsivo demais, talvez ele seja um cara desrespeitoso, talvez ele veja uma mulher atraente na rua, ele queira passar a mão nela, ele perca uns freios. Então peraí, ó, eu mudei ali algum pedacinho do cérebro de forma que eu... Agora ele muda um pouco, vamos chamar aqui a personalidade dele. E o contrário é verdadeiro. O que que eu quero dizer contrário é verdadeiro? Hoje a gente sabe, por exemplo, que o nosso cérebro, ele vai sendo construído, né? À medida que a gente vai crescendo de criança, vai se desenvolvendo, o cérebro vai se formando e tal. Parte da construção do cérebro vem lá, dos códigos genéticos e tal, uma parte da construção do cérebro vem das experiências que você tem na vida. Então é mais ou menos assim, ó, eu tenho um músculo aqui. Se eu tiver a experiência de quatro vezes por semana ir na academia fazer bíceps aqui, você concorda comigo, meu músculo vai crescer diferente de se eu nunca fizer nada. Coisas parecidas acontecem com o cérebro. Hoje a gente sabe, por exemplo, que crianças que sofrem alguns tipos de traumas, de abusos, de negligência, algumas violências na infância, vão ter um desenvolvimento cerebral diferente. Onde que eu quero chegar? Que quando a gente fala dessa separação entre corpo e mente, ela não faz sentido porque o cérebro, ele é transformado com base nas experiências de vida e mudanças no cérebro também mudam experiências de vida. Então é um sistema de mão dupla. O corpo influencia no ambiente, o ambiente influencia no corpo. E o que a galera popularmente chama de mente, que seria uma consciência ou uma inteligência ou uma noção de mundo, a neurociência hoje mostra que ela é como se fosse o produto do cérebro. Imagina que o cérebro, metaforicamente falando, fosse uma laranja. Entendi. A mente ou qualquer coisa assim é como se fosse o suco da laranja, entendeu? Entendi. Várias coisas acontecendo ali. É, parte da mesma coisa. Tem um pensamento, várias coisas acontecendo ali, tem uma imagem, várias coisas acontecendo ali, tem uma ação. A questão é, Vilela, e acho que esse é um ponto, cara, extremamente polêmico dentro da psicologia, no nosso universo da saúde mental, é uma pauta muito debatida por diferentes escolas. O ponto é, aonde que começa a doença mental? É. Até onde a tua personalidade é ser um cara mais quieto? Até onde o teu jeitão é ser mais quieto? E onde começa a depressão? É. Até onde é você ser um cara mais agitado e preocupado com a vida? E aonde começa um transtorno de ansiedade? Que você vai receber um diagnóstico de transtorno de ansiedade. Diferente de uma diabetes tipo 2, ou qualquer diabetes tipo 1, ou hipercolesterolemia, ou colesterol alto e tal, que você faz um exame de sangue e você tem um ponto de corte, a partir de 126 miligrama por decilitro, você é diabético. Entre 100 e 125 é pré-diabético. Para baixo é saudável. Na saúde mental é mais embaçado a gente encontrar esse ponto. A fronteira entre o normal e o patológico, ela é muito mais difícil de ser encontrada. E a gente tem vários esforços dentro do campo da saúde mental que tentam delimitar essa fronteira. Só que, cara, é um abacaxi gigantesco, assim, porque os esforços eles ajudam bastante, eles vieram numa... E aí o Júlio pode comentar um pouquinho mais de onde que veio isso. Eles, com certeza, nos dão ferramentas que permitem estudar melhor e classificar melhor a doença mental humana. Mas, ao mesmo tempo, a forma de construção desses critérios e dessa fronteira é uma forma meio arbitrária. E aí entra uma galera com um tipo de crítica de que existe um processo de patologizar o sujeito. Porque, às vezes, o Vilela ali é um pouco mais agitado, mas não tem transtorno de ansiedade. E a psiquiatria tenta botar um rótulo nele. Entendeu? E aí o problema disso é que a gente acaba vendo dois extremos na tentativa de resolver esse abacaxi, que eu, particularmente, acho péssimos os dois extremos. Um extremo é o argumento de doença mental não existe. E daqui a pouco eu quero falar sobre essa palavra doença, porque se a gente for ser extremamente técnico, é verdade que doenças mentais não existem, não é? Por causa da palavra doença, existem transtornos mentais. Daqui a pouco eu explico o que é. Você já ouviu falar dessa ideia de que doença mental não existe? Você já viu alguém defender isso? Não, isso é bem comum, cara. Especialmente dentro da psicologia. Eu vou até... Posso mostrar um pouquinho? Claro, claro. Eu trouxe esse aqui, ó. Esse autor aqui, ó, ele escreveu... Esse livro é de 1960, tá? Ele chama Thomas Sassi, ele escreveu esse livro, ó. Chama o Mito da Doença Mental, tá? Ele basicamente escreveu aqui essas 300 páginas pra dizer assim, ó, só quero contextualizar. A gente tá aqui num livro de 1960. Então a gente não tem tudo que aconteceu de 1960 a 2024 em avanços da psicologia, da psicologia comportamental, da psicologia cognitiva, das neurociências, da genética. Ele tá criticando aqui um momento, inclusive, que a psicopatologia era muito mais baseada na psicanálise do que como é hoje e tal. Mas o que ele vai dizer nesse livro aqui? Ele vai dizer o seguinte. Cara, esse negócio de dizer que existem doenças mentais, transtornos, patologias, desvios de comportamento, pensamento, emoção, nada mais é do que uma invenção, uma maneira coercitiva de controlar pessoas à medida que eu tô rotulando. Você é bipolar, então você não tem direito a, sei lá, casar com a minha filha porque eu não quero um problemático na minha vida, entende? Ou pra excluir, ou pra favorecer a indústria farmacêutica pra entupir de remédios, coisas do tipo, entendeu? Então assim, é um argumento extremo que é bastante perigoso porque assim, acaba invalidando a percepção que algumas pessoas têm de que, cara, eu tenho um problema e eu sofro com ele. E eu preciso cuidar disso, do mesmo jeito que você pode estar com uma dor de cabeça crônica e precisar cuidar, você pode estar sofrendo de depressão, você pode estar sofrendo de uma ansiedade, você pode estar tendo prejuízos por ter um transtorno bipolar, você pode estar correndo risco de vida por ter anorexia nervosa e coisas do tipo. Agora, no outro extremo desse cara aqui, a gente vai ter de fato uma coisa que a gente vê acontecendo, que é um pouco o que o Wesley tava mencionando, que é patologizar tudo, entende? Ah, então o Vilela é um cara que, ah, ele dorme tarde, ele gosta de ficar aqui nesse ambiente super colorido, ah, então o Vilela é um cara que tem o transtorno da busca pela estimulação colorida. Eu tô exagerando, mas tudo vira um problema, entendeu? Ah, não pode uma criança tá agitada na sala de aula, que ela é hiperativa. Quando, na verdade, a gente deveria estar se perguntando, será que aquela aula é meio ruim, aquela escola é meio, tipo, parada demais pra aquela criança, sabe? Ou eu não posso agora, sei lá, gostar de ter os meus objetos organizados que estão querendo dizer que isso é uma doença. Então a gente acaba tendo esses dois extremos, assim. E aí, existem algumas coisas que a gente pode pensar pra começar a separar o que é normal de patológico. E aí, depois que eu falo sobre isso, eu falo o lance de doenças mentais, transtornos, assim. Então, basicamente, a gente costuma achar alguns critérios pra dizer assim, ó, talvez a gente ter a junção de um pouco disso tudo aqui, consiga demarcar o que é normal do que é patológico. O que é um pouco disso tudo aqui? Quando a gente começa a ver desvio, então, uma variação mais incomum ou mais rara, estatisticamente menos óbvia, de comportamentos, pensamentos e emoções. E aí, obviamente, que a gente precisa olhar pro contexto cultural, né? Se eu falar aqui pra você que aos domingos eu gosto de passar um tempo na minha família fazendo churrasco de cachorro, talvez você, né, reaja mal, as pessoas achem... Se eu, sei lá, viesse a público falar sério, assim, olha, gente, desculpa, quem não gosta, eu amo carne de cachorro, eu seria cancelado, massacrado, talvez tivessem pessoas na porta da minha casa fazendo manifestação. Enquanto que em determinados países isso é comum, né? Vá, que é sagrado em algum lugar. Exato. Então, essa variação, essa, digamos, essa raridade, esse desvio, ele teria que ser fora de um setting cultural, assim. Ô, Vilela, enquanto ele explica aí, tu tem um papel pra eu ir escrevendo umas coisas e mostrar na câmera depois aqui? Pode ir falando aí, Janssen, depois eu mostro. E aí, então, só que aí a gente começa a ter um problema... Você quer caneta mesmo? Caneta é assim. Que é assim, cara, primeiro assim, o que é raro? Entendeu? É. É 1%? É 5%? Então, onde que a gente vai chamar de raro ou não vai chamar de raro? Então, por exemplo, hoje a gente tem que transtornos de ansiedade são extremamente prevalentes. Inclusive, a cidade de São Paulo é a campeã do planeta em transtornos de ansiedade, né? É a cidade mais do mundo. É a cidade de São Paulo. Então, você, putz, talvez seja uma coisa que sozinha diga pouco, né? E também, assim, mas quais características a gente pode pensar de raridade? Então, isso tem uma coisa a ver com desvio. Mas, geralmente, o desvio é menos importante, talvez. O que a gente olha muito é disfunção. Então, aquilo atrapalha nos teus estudos, aquilo atrapalha no seu trabalho, aquilo atrapalha nos teus relacionamentos, aquilo atrapalha no teu sono. Você se torna, sei lá, alguém que não consegue funcionar direito na vida. Então, isso geralmente se chama disfunção. Então, você vai ter sofrimento, tá? Então, você vai ter, por exemplo, angústia, perda na qualidade de vida, tristeza, mal-estar, não vê sentido na vida. Então, quando a gente começa a juntar, ó, é uma coisa que não é tão comum, com uma coisa que te traz sofrimento, com uma coisa que te traz alguma disfunção, né? Você começa a ter cara do que, cara, até onde eu organizar os meus livros na prateleira? É normal. Por quê? Porque, cara, eu gasto, sei lá, alguns minutos pra deixar eles alinhadinhos. Se algum sair do lugar, tá tudo bem. Verso uma pessoa que passa horas fazendo isso, versus uma pessoa que não consegue dormir se tiver um livro desalinhado, né? Então, boa parte do que a gente vai chamar de patológico tem mais a ver com uma dimensão qualitativa, desculpa, com uma dimensão quantitativa do que qualitativa, entendeu? Então, assim, putz, quanto que você faz disso? Quanto que isso te prejudica? Quanto que isso te traz de problema? Só que, por que que o Wesley falou, cara, é um abacaxi gigante? Porque pra todos esses critérios que eu tô falando, você encontra exceções. Por exemplo, sofrimento. Cara, metade dos pacientes que tem esquizofrenia não sabem que tem um problema. Elas não sabem. Lembra que você falou, ah, pô, eu sei que eu tenho um problema, tal. Metade das pessoas, isso tecnicamente, o nome nerd disso é consciência de morbidade. Ah, eu sei que eu tenho essa dor na coluna, que essa dor na coluna me impede de pegar peso, e que se eu tentar pegar peso eu vou ficar com dor, e se eu ficar com dor eu vou ficar mal-humorado, eu tenho consciência da minha situação. Metade dos pacientes que tem esquizofrenia não tem essa consciência, talvez não tem sofrimento. Se você vê um paciente bipolar na fase de mania, em que ele tá com a libido lá em cima, com energia, baixa necessidade de sono, tendo várias ideias, tal, ele não tem sofrimento. É, ele tá achando que... Tá ótimo. Muitas pessoas que tem, por exemplo... Inclusive é uma fase bem complicada de tratá-los, né? Exato. Porque normalmente eles são resistentes ao tratamento. Você vai falar, cara... Tá tudo bem, cara. Tô ótimo. Pra ele tá tudo bem. Inclusive uma das coisas mais tristes, cara, de você ver um paciente saindo desse estado de mania. Porque a vida fica bem menos interessante, assim, você tá menos, né? Então você vê que você começa a ter algumas exceções, assim. Por exemplo, quando a gente olha para a disfunção que eu falei, nem todo transtorno mental você vai ter uma disfunção importante. Então pensa comigo, ó. Imagina que eu tenho um advogado que trabalha no 27º andar de um prédio da Avenida Paulista. Ele tem fobia de elevador. Ele tem disfunção? Tinha uma amiga minha que não andava sozinha no elevador. Danou, né? É. Porque a pessoa chega pra trabalhar. Ela no 27º, como é que essa pessoa vai trabalhar? Tem uma disfunção. Tem uma disfunção. Importante, né? Atrapalha pra caramba. Imagina que... Mais uma cidade grande. Se for uma cidade do interior, ok, né? Talvez ok. Que não tenha muito prédio. Agora imagina essa advogada que subiu 27 andares de escada e se deu conta que esqueceu o relatório no carro e precisa voltar pra pegar. Olha o tamanho da disfunção, né? Ela começa a se atrasar pras reuniões, começa a perder prazo. Agora imagina o seguinte. Imagina essa mesma advogada que tem fobia de cobra. Beleza? Tem uma fobia ferrada de cobra. Cara, você trabalha onde? Ah, na Avenida Paulista. Tranquilo. Você gosta de viajar pra onde? Ah, gosta de Paris, Berlim, Tó. Você tá considerando aí fazer um safari, ir pra bonito, pescar no Pantanal? Deus me livre. Será que tem disfunção? Talvez não tenha disfunção, né? É. Então percebe que você começa a juntar um pouco dessas coisas e você começa a ter esse cheiro do que é patológico ou não, mas você não tem nada que... A não ser casos extremos que você consegue cravar. Por exemplo, um critério que muitas vezes se usa é perigo. Perigo à própria pessoa, perigo a outros. Então, por exemplo, eu num episódio de, sei lá, num episódio ali de extrema ansiedade, buscando alívio e tal, tô dirigindo a altíssima velocidade alcoolisado. Bom, eu posso morrer, eu posso matar alguém ou uma pessoa profundamente deprimida que considera tirar a sua própria vida. Mas esses casos aí são os mais fáceis, né, cara? São. O problema de você demarcar onde começa ou não é uma pessoa que tá trabalhando, você não sabe se ela tá, sabe? Ali que é uma fronteira muito nebulosa. Aí a gente tem um manual, pega ali isso, tu trouxe aí já. A gente tem um manual que é essa bíblia aqui, cara. Nossa! Olha isso aqui. Olha isso. Quantos transtornos tem aqui? Trezentos. Tem mil e... Isso daqui é o que a psiquiatria classicamente utiliza pra fazer diagnóstico em transtorno psiquiátrico. Tá. E aí que entra a galera criticando. Fala, pô, mas você lê isso aqui, cara? Você se enquadra em tudo. Você se enquadra em tudo. Você se enquadra em tudo. É mesmo? Você acha que você se enquadra em tudo. Tem até transtorno por uso de cafeína. Deixa eu abrir um pra você aí. Abre um aleatório aí. Abre aleatório. Vamos ver. Vamos ver. Transtorno de ruminação. Vamos lá. Vamos ver se tu tem. Putz, certeza. Certeza. Ah, essa aqui não. Essa aqui é ruminação de comida. Ah, tá. Não, pensei que é ruminação de ideias. Vamos lá mais pra frente. Vai saber, cara. Tenta aí. O Vilé é uma caixinha de surpresa. Eu prometi pra você no direct. Olha onde eu caí. Olha lá. Transtorno de disfunção sexual. Vamos pular. Vamos pular. Eu prometi. A gente falou pra não falar nesse assunto e ele tá falando. Vamos lá, vamos lá. Vou deixar a chama aqui. Pra quem não entendeu, assista a última live aí. Transtorno de personalidade obsessivo-compulsiva. Tá. É tão preocupado... O TOC, né? Não é. Ah, não? Não. Existe o TOC, que é o transtorno obsessivo-compulsivo, e existe o transtorno da personalidade obsessivo-compulsiva. Você vai entender o que que é. Mas você vai me falar, tem ou não tem? Vamos lá. É tão preocupado com detalhes, regras, listas, ordem, organização, horários a ponto de o objetivo principal da atividade ser perdido. Não. Não. Beleza. Você não tem. Demonstra perfeccionismo que interfere na conclusão de tarefas. Não. Não. É excessivamente dedicado ao trabalho e à produtividade em detrimento de atividades de lazer e de amizades. Sim. Sim. É excessivamente inflexível e escrupuloso quanto a assuntos de moralidade. Não. Não. É incapaz de descartar objetos usados ou sem valor quando não tem valor sentimental. Não. 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 Milha, ela... Não, isso aqui faz parte do cenário. Eu jogo fora tudo. Estou toda hora jogando coisa fora. O TUT. Exibe rigidez e teimosia. Sim. Então, percebe o que acontece aqui, ó? Você começa a falar assim... Esse aqui é um transtorno raro, tá? E os primeiros vários... É que, cara, a gente pegou um mais raro que tem, cara. Mas, ó... Mas você fala assim... E tu ainda tem três. Esse eu não tenho. Esse eu tenho. E aí, se a gente for, cara... Se a gente pegar, por exemplo... Vamos ver... Uma coisa aqui... Transtornos... Disfunções sexuais, não. Vamos pegar aqui... Esse aqui. Vai. Não vou nem te falar o que é. Tá. Tá? Vamos lá. Você tem aí, acho que, uma autoestima inflada? Não. Redução da necessidade de sono? Sim. Sim. Fuga de ideias ou uma ideia de que o pensamento está muito acelerado? Sim. Distratibilidade? Sim. Aumento da atividade dirigida a objetivos? Tipo... É... E pra foco? É. Sim. Então, você é bipolar. Não é assim que funciona. Sei, sei. Percebe? Então, o que acontece? Você tem essas características. Eu tenho. O Wesley tem. E quem vai definir? Perfeito. Quem vai definir é o seguinte. A gente vai precisar ter... Eu sou tão bipolar que, às vezes, eu nem sou. Mas será que eu não sou bipolar? Você conhece a expressão mais bipolar do mundo? Não. Minha nossa. Você entendeu? Minha e nossa. Pode crer. Minha nossa é muito bom. Então, o que acontece? O que vai definir? É o que define a bipolaridade. Perfeito. Então, lembra o que o Wesley falou? Se você começa... Vai, fala. Peraí, deixa eu só contextualizar. Você entendeu, cara, o quão perigoso é isso aqui? É. Não pode ser uma bíblia, né? Eu não estou dizendo que isso daqui não é importante. Depois a gente vai até tecer críticas. Isso daqui é hoje o que a gente tem de menos pior para classificar as doenças mentais. Mas ainda tem vários problemas. Mas ainda tem vários problemas. Um desses problemas é esse. É uma nebulosidade entre quando começa e quando termina. Mas ainda assim, existem excelentes indicativos de quando começa e quando termina um transtorno psiquiátrico. Quando a pessoa começa ou não ter transtorno mental. A questão é... Tem que ser muito bem interpretado. Porque se você não conseguir interpretar isso daqui, você vai fazer isso aqui. Você vai ler isso aqui e vai ver que o seu paciente tem tudo. É sim, sim, sim. E, portanto, ele tem transtorno da... E aí, como é que isso aqui costuma ser feito? Primeiro que, claro, não é desse jeito tosco que eu estou fazendo aqui só para ilustrar além do critério. A pessoa sabe essas coisas. Ela vai fazer uma entrevista clínica. Ela vai avaliar, por exemplo, a tua atitude, a tua memória, a tua atenção, a tua percepção. Você vai contar a tua história de vida. Vai ver como é que está o teu pensamento, o teu comportamento, como é que você tem sentido. Vai levantando várias informações sobre isso. Talvez te dê ali algumas coisas para você preencher. Tipo, ah, você tem sentido isso, pensado aquilo e assim por diante. Agora, o que acontece? Para você dizer que você tem um transtorno ou não, você vai depender de ter isso por um determinado período de tempo. Você não basta ter, por exemplo, três de tantos. Cada um vai ter um critério. Tem que ter pelo menos cinco. Esse cinco ter, sei lá, por pelo menos dois meses. E por tanto tempo no dia. Por tanto tempo no dia. E qual é o critério que todos têm? Esses sintomas têm que trazer prejuízo, sofrimento. Então, lembra que você falou assim, rigidez, sei lá. Você falou, tenho. Se eu te perguntasse, numa entrevista mais cuidadosa, isso te traz algum prejuízo? Te atrapalha no seu trabalho? Talvez você falasse, não. Não. Pô, essa tua coisa que você gosta de deixar tudo organizado. Isso atrapalha o teu tempo, por exemplo, com a família, no seu trabalho? Você gasta tempo demais com isso? Como é que é? Não, de boa. Eu vou lá, cinco minutos antes de começar. E você começa a fazer essa separação. Mas, por exemplo, eu não sei se foi com o Wesley ou foi com o Alexandre que a gente está falando isso. Acho que foi com o Alexandre. Que ele falou que, por exemplo, eu sempre tive uma característica de ficar pensando muito sobre todas as possibilidades. Isso nunca me atrapalhou. Eu vejo o que vai acontecer se no dia seguinte tem uma reunião, ou tem uma decisão, ou tem uma coisa. Analiso pra caramba, ficou não sei o que e tal. Ele falou que isso, durante um tempo, pode te fazer bem. E depois de um tempo, aquilo pode te fazer mal. A mesma coisa, se é novo, faz bem. E é o que eu estou sentindo agora. O mesmo jeito que era bom pra mim antes, hoje começa a fazer mal. Essa coisa de overthinker, de você não parar de pensar e falar, tá, mas pode acontecer aquilo lá. Mas se eu fizer isso daqui... Não, mas espera aí. E o negócio nem aconteceu ainda, entendeu? Exato. E aí a questão é, por isso que essas listas, nenhum psicólogo, nenhum psiquiatra segue elas dessa maneira tosca, como eu estava ilustrando. O Wesley fez isso pra gente ver como é difícil separar. Se não, na verdade, nem precisaria de médico. Era você mesmo. Já ia pontuando, fiz a pontuação e deu isso. Eu acho que a principal coisa da galera entender, pra ficar claro, é que esses sintomas, eles precisam estar prevalentes por um determinado tempo. Eles têm que ocorrer em uma determinada frequência. Não pode ser num dia, dois dias. E cara, acho que o mais importante ainda, eles têm que ocorrer quase todos os dias, na maior parte do dia. Isso que é o mais importante de tudo, ele tem que ocorrer quase todos os dias, na maior parte do dia. Por exemplo, pra transtorno depressivo, duas semanas tem que ter tantos sintomas, mas eles ocorrem na maior parte do dia, quase todos os dias. Aí você já elimina um monte de gente, entendeu? E aí tem que apresentar disfunção, prejuízo e tal. Se não, não... Contextualizar, né? Porque o que acontece é, quando você estava lá no oversílio... E um outro ponto, só pra fechar, não pode ser explicado por outra causa. Como assim? Você pode ter... Cara, teus hormônios estão zoados, sua tireoide está ferrada. Por exemplo, hipotireoidismo é muito... Paciente com hipotireoidismo e um depressivo, cara, se você não fizer uma análise cuidadosa... Um hipotireoidismo não tratado é muito parecido com depressão. O pessoal tem falta de energia, muda o apetite, tem expansão... Talvez a minha dose não esteja segurando a onda, então. Porque eu tomo remédio, né, pro ídolo. Precisa ver como é que tá, né? É. E aí, qual é o risco, né? Do mesmo jeito que é importante enfatizar que problemas psicológicos, sofrimento, é algo real, importante, que precisa cuidar, ao mesmo tempo a gente tem que tomar cuidado pra não psicologizar tudo. Entende? Então eu vou te dar um exemplo aqui, ó. Imagina uma pessoa que se apresenta num pronto-socorro, ou... Sei lá, eu venho aqui, né, e eu tô falando muito rápido, eu tô muito empolgado, eu tô tremendo um pouquinho, eu tô com várias ideias aqui, tô te fazendo duas propostas de business pra fazer junto, etc. Isso aqui tem um nome, chama síndrome maníaca. Tá. Isso aqui pode ser o quê? Pode ser um paciente, uma pessoa que tem um transtorno bipolar e tá numa fase de mania. Isso também pode ser sabe o quê? Eu acabei de tirar cocaína. É. E aí... Entendi. É isso que o Wesley tá falando, não pode ser explicado por outras causas. Exatamente. Entendeu? E pô, esse cara tirou cocaína, é lógico que ele tá assim. A gente tem, por exemplo... É interessante voltar, porque foi uma das suas primeiras colocações sobre mente e corpo, né? Uma pessoa que tem uma deficiência muito, muito, muito severa, tô falando de um negócio bem grave, de vitamina B12, essa pessoa pode ter até sintoma psicótico. Então, você vê uma pessoa tendo sintoma psicótico, é esquizofrênico. Não necessariamente. Entende? Ela pode estar tendo um sintoma psicótico, porque tem um quadro no campo, induzido por droga, porque pode estar com um déficit severo de vitamina B12, porque pode ter um transtorno como esquizofrenia. Ô, Jean, agora a questão é assim, cara. Vou fazer meu papel de co-host aqui. Como é que isso aqui foi criado? Tá. Aí começa... E é importante, tá, ô, Jean, fazer o... o meio campo, pra não ocorrer um corte despretensioso e a galera falar que o Jean Leonardo, um cara que publica na área de psicologia, tá falando que não existe doença mental. Tá bom. Isso daqui tem problemas, a gente sabe que tem problemas, mas ao mesmo tempo é uma coisa que nos ajuda bastante dentro do campo, principalmente fazer pesquisa. Tá bom. Mas quais são os problemas, cara? Ó, posso dar um passo anterior? Porque acho que antes de falar como isso foi criado, acho que é importante a gente saber por que isso foi criado, tá? Pode ser? Pode. Então, vamos lá. Quando a gente faz essa classificação, isso aqui é uma classificação, tá? Se você vier nesse livro aqui, você vai ver que ele tá organizado lá, ó, transtornos depressivos, tem uma lista. Transtorno bipolar e transtornos relacionados, tem uma lista, né? Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho lá os transtornos do neurodesenvolvimento, os transtornos do espectro da esquizofrenia, transtornos depressivos, transtornos bipolar e relacionados, obsessivo compulsivo e relacionados, transtornos de ansiedade. Então, a gente tem aqui, cara, o leigo, senso comum e infelizmente, alguns estudantes de psicologia e psicólogos vão dizer assim, isso é um horror porque você está rotulando pessoas, né? E a questão é que a classificação, ela é uma tarefa comum na ciência porque isso ajuda a gente a operar melhor sobre o mundo. Então, a hora que eu organizo e, tipo, isso aqui eu chamo de carboidratos, isso aqui eu chamo de proteínas e eu tô agrupando por... Isso eu chamo de obesidade, isso eu chamo de sobrepeso, né? Ou isso eu chamo de frutas, isso de legumes e isso de grãos, isso me ajuda a estabelecer relações, saber o que uma coisa é de uma coisa que não é. Talvez eu tenha, com isso, desenvolvimento de uma tecnologia. Talvez cultivar arroz precise de um terreno diferente e de cultivar laranja e assim por diante, né? Então, a classificação, ela veio com o objetivo de ajudar a gente em algumas coisas. Que coisas são essas, tá? Primeira delas é você ter uma construção de um diagnóstico e saber, bom, certas coisas acontecem juntas. Então, por exemplo, tristeza não é depressão, tá? Tristeza é tristeza. O que é depressão? Depressão é um conjunto de coisas, é uma soma, uma mistureba de coisas que a pessoa faz, pensa e sente. Então, a pessoa, por exemplo, ela pode estar mais triste, sim, ela pode perder o prazer em coisas que ela gostava de fazer, ela tem alterações de sono, ela tem alterações de apetite, ela tem alterações na libido, ela tem uma fadiga, às vezes ela tem muito pensamento autocrítico, eu sou um merda, não sirvo pra nada, bem que minha mãe dizia que eu era inúndio. Então, depressão é esse pacote de coisas. Então, a primeira coisa que é importante classificar é, eu começo a separar, esse eu vou chamar de depressão, esse eu vou chamar de bipolar, esse eu vou chamar de esquizofrenia, por coisas que ocorrem juntas, beleza? Beleza. Tá bom. Quando eu faço isso, isso chama, tecnicamente, validade. Quando eu faço isso, agora eu passo a ter uma coisa que tecnicamente é uma confiabilidade, que é o quê? Porque, se você vai no Wesley em psicólogo, ele diz pra você, Vilela, você tem transtorno X. E você vai no Jean, ele fala, você tem transtorno X. Antes de você ter essas classificações melhores, o que acontecia? Se é no Wesley, você tinha X, se é no Jean, ele tinha Y. Se é na Ana, você tinha Z. Percebe? E pior, cara, tinha umas coisas que eram, assim, profissionais da França davam muito mais o diagnóstico do problema X, enquanto profissionais dos Estados Unidos davam muito mais, entende? Então, você começa até a zona. Então, beleza. Agora que eu tenho essa classificação, o que eu posso fazer com isso? Agora eu posso começar a identificar coisas que podem me fazer ter aquilo. Fatores de risco. Então, peraí, se eu tenho essa categoria aqui, que eu chamei de depressão, dessas coisas que acontecem junto, o que será que faz uma pessoa ficar assim? O que isso tem a ver com viver num ambiente com muita poluição? O que isso tem a ver em dormir mal? O que isso tem a ver com comer mal? O que isso tem a ver com experiências traumáticas na infância? Você começa a identificar as coisas que você vive que te levam até aquilo. E isso te ajuda a ir pro próximo passo, que é falar, tá, agora que eu sei as coisas que podem me levar a isso, agora eu posso saber o quê? Eu posso fazer o quê? Eu posso observar o desenvolvimento disso. Então, por exemplo, o que acontece com uma pessoa que tem depressão? Cinco anos depois, dez anos depois, quinze anos depois. Isso pode começar a me dar ideias de prevenção, de políticas públicas, de como tratar, percebe? Então, eu tô aqui falando isso porque, pra ficar claro, que quando você cria essas categorias, esses rótulos, a hora que você classifica, a ideia não é falar assim, ah, vamos rotular as pessoas, vamos dar diagnósticos pra indústria farmacêutica vender mais remédios. A ideia é, cara, tem várias coisas aqui do porquê que você classifica, né? Então, eu já te falei dessas três. A hora que você também classifica, o que você pode começar a fazer? Pesquisa de tratamento. Ó, eu tenho essa condição aqui. O que eu posso fazer pra tratar isso aqui? Será que a terapia X resolve esse problema? Será que o remédio Y resolve esse problema? Será que eu mudar a quantidade de banana que eu como resolve isso aqui? Ó, ajuda nisso aqui? Sim ou não? Aí eu começo a conseguir pesquisar tratamento. Eu consigo também agora, não só pesquisar tratamento, mas uma vez que esses tratamentos já foram descobertos, eu começo agora a poder oferecer esse tratamento. Então, quando você vem no meu consultório e você tem um problema X, eu tenho uma literatura científica que diz, olha, o que ajuda quem tem isso aqui é esse tipo de coisa. Então, a classificação, note que ela é útil pra você operar melhor sobre isso. Agora, eu quero chamar a atenção de uma coisa. Ele chama, Manual Diagnóstico Estatístico dos Transtornos Mentais. Em inglês, essa palavra aqui é disorder, que é uma palavra sugestiva, né? Disordem, assim, quer dizer, qual será que é a order, né? Por que transtorno? Lembra que mais cedo eu falei, não existem doenças mentais, existem transtornos mentais? E, cara, eu já vi cortes de outras pessoas em podcast falando, doenças mentais não existem. E isso é um perigo, porque parece que tá invalidando todos esses problemas de sofrimento humano, né? Por que que não se fala em doenças mentais, se fala em transtornos mentais? Eu acho que é importante todo mundo entender a diferença entre três coisas, que é síndrome e doença. E aí, já já eu chego no transtorno. O que que é síndrome? A síndrome é um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo, comportamentos, pensamentos e emoções, que podem ser muitas coisas diferentes. Pensa assim, ó, você tá com febre e dor no corpo. São duas coisas acontecendo junto. Pode ser dengue, pode ser covid, pode ser H1N1, pode ser desnutrição, pode ser... Isso é uma síndrome. Então, quando eu dei o exemplo do... Eu tô aqui muito acelerado, muito animado, com mil ideias e com apetite sexual e com comportamento impulsivo, isso é uma síndrome maníaca. Pode ser porque eu sou bipolar, pode ser porque eu usei uma droga, pode ser por sei lá o quê. Perfeito? O que que é uma doença? A doença é quando a gente tem muita clareza do que é e do que causa. Tipo a doença de Chagas. O que que causa a doença de Chagas? A gente sabe todo o ciclo dela, entendeu? O bichinho lá, o... Por exemplo, Wesley, você que manja muito da parte neuro, o Alzheimer, o que que causa Alzheimer? O Alzheimer, a gente tem algumas ideias fisiopatológicas do que ocorre no Alzheimer, mas a causa a gente não sabe. Mas sabe um pouco do... Ah, com certeza. Do mecanismo que acontece. A substância negra, né? Então você tem toda a fisiopatologia descoberta. Por isso você chama de doença. Agora, qual que é o problema? Por que que a gente tem a palavra transtorno? Imagina que, ó, eu tenho de um lado a síndrome, que é esse catadão de coisas. Desse lado a doença, que eu tenho muito mais conhecimento sobre aquilo. Então quando eu penso numa doença como diabetes. Putz, eu sei sobre o funcionamento da insulina, o que acontece com a insulina, o que acontece com o açúcar. Então o transtorno é o quê? O transtorno tá entre a síndrome e a doença. O transtorno é uma síndrome que tem uma diferença. Você tem uma coisa muito clara que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Lembra que o Wesley disse assim, não pode ser explicado por outra condição? Sim. A síndrome tem um monte de coisa que dá pra você explicar de várias formas diferentes. Tá? O transtorno, o que que ele é? Ele é uma síndrome, mas que você tem categorias muito separadas. Então, isso é depressão. Isso não é depressão. Isso é ansiedade. Aqui eu separo. Então se você vier aqui na listinha, você vai sempre ver assim, não pode ser explicado por... Então, eu poderia ter, por exemplo, uma pessoa que tem toque de contaminação, certo? Então, ela acha que ela encosta nas coisas e você sujeira, etc, etc. E isso é diferente, por exemplo, de uma pessoa que tem fobia de deglutição. Pessoa que não consegue engolir a comida e por isso ela não pega na comida. Então, você começa a ter síndromes que são muito separadas uma coisa da outra. Então, essa que é a diferença. Por isso que se chama transtornos. E é por isso que, tecnicamente, doenças mentais não existem. Porque para a gente ter uma doença mental, eu teria que ter muita clareza de todos esses componentes de causa que a gente não tem, entendeu? E você acha que a gente não tem pela forma que a gente classifica, cara? Eu vou fazer o advogado diabo aqui. Porque, assim, do ponto de vista neurobiológico, dois cérebros deprimidos podem ser diametralmente invertidos em questão de atividade ou hipoatividade de algumas áreas. E na medida em que a gente utiliza essa classificação para estudar a depressão, talvez o próprio manual inviabilize a transformação dele de transtorno para doença. Talvez a construção do manual seja ruim. Como é que você acha que é construído isso daí, Vilão? Fala aí, como é que você acha que os psiquiatras fizeram isso aqui? Como é que os caras fazem esses negócios? Faço a mínima ideia. Mas como você acha que deveria ser feito, vai? Você tem que ter essa ideia aí. Vamos classificar patologias da mente. Vamos decidir a partir de agora quando um ser humano é doente mentalmente e quando não é. Eu juntaria um monte de médico e viria a experiência dele com os pacientes. E não é assim. É estar longe disso. É um pouco assim, mas não devia ser. Não devia ser melhor do que isso. O que acontece, cara? Como a gente não tem esses mecanismos todos muito bem delineados, a construção disso aqui foi por consenso. Eu gosto de dizer, Vilela, que esse manual diagnóstico estatístico dos transtornos mentais, eu gosto de lembrar de uma frase do Winston Churchill sobre a democracia. Conhece? Não. O Churchill diz que a democracia é a pior forma de governo, mas é melhor dentre todas as outras que já foram tentadas. Exatamente isso. Isso aqui é para o que ele falou da democracia e a gente está falando desse manual. É o pior, mas é o melhor que tem. É o melhor que a gente já chegou. Existem várias novas tentativas. Depois, se vocês quiserem, a gente fala disso. Mas deixa eu contar para você, então, como foi construído. Isso que foi a pergunta que o Wesley fez. Por exemplo, assim, você recebe um diagnóstico de depressão. Certo. E aí você quer saber qual estudo ou qual forma de organizar esses critérios que... Você recebeu um diagnóstico de depressão do Jean baseado nesse critério. E na história de vida, história clínica e tudo mais. Aí você quer saber, tá, mas eu quero saber como que eles chegaram nesses critérios aqui. Você não tem como saber, cara. Porque foi meio que uma opinião deles. Então você não tem que concordar, você tem que... Você vai ter esse diagnóstico porque um monte de especialistas se reuniram e opinaram sobre. E essa é uma das principais críticas desse manual aqui. Foram criações consensuais. Isso aconteceu no final dos anos 70. Tá vendo o que chama DSM-5? TR-5 é porque é a quinta edição. TR quer dizer texto revisado. Esse aqui é de 2022. O 1 e o 2, eles foram abandonados. Eles eram manuais bem pequenininhos. Eles eram todos construídos em torno de conceitos da psicanálise. Aí eles abandonaram totalmente a psicanálise e passaram a fazer critérios que são puramente descritivos. Você viu? Ali tá escrito rigidez, sei lá, inflexibilidade, sei lá, o que mais aí? É, desatenção, interatividade. Então não é inveja do pênis, não é neurose, não sei o que lá. Uma coisa mais objetiva. Bem descritivo mesmo. Só que olha que louco, cara. Aí eles fizeram o 3, o 4, foram atualizando e tal. E aí eu trouxe pra mostrar aí pra galera esse livro aqui, ó, que é o Crackage. Tá pegando. Tá pegando? Tá. O que que é esse livro aqui, cara? Esse James Davis, ele foi entrevistar os presidentes das comissões. Então lembra que eu falei pra você? Se você fosse fazer o critério, o que você faria? Ah, chamar um monte de merda, mas você ia ser o presidente do negócio. Ele foi entrevistar os presidentes dos negócios, cara. E aí, olha que loucura, cara. Olha que loucura. Ele foi entrevistar os caras, tá? E aí, então, só pra você entender até aqui. Hoje, se eu quiser saber se eu sou diabético, tem um exame que eu faço, certo? Claro. Eu faço um exame de glicemia em jejum, talvez de glicose... Como é que chama? Glicose... Hemoglobina glicada. Hemoglobina glicada. E eu consigo um diagnóstico de diabetes. Se eventualmente eu precisar, eu vou descobrir ali que eu tenho uma... Tendolcinovite, não sei o que lá, uma ressonância magnética me mostra. Até hoje, 2024, não existe nenhum exame de sangue, de ressonância de cérebro, que fala, ó, tem depressão, ó, tem hiperatividade. Então, isso é importante, tá? E é uma crítica, tá? É uma das críticas que fazem ao manual. Mas que manual é esse que a gente não consegue encontrar um correlato biológico? E aí, o cara que fez o DSM-3... Por que o 3 é importante? Porque o 3 é quando eles resetam, eles abandonam aqueles manuais psicanalíticos, eles fazem um novo, que é a base do 4, que é a base do 5. O cara que foi o presidente é um cara chamado Spitzer. E esse autor desse livro aqui foi lá entrevistar ele. E aí, ó a pergunta que o cara faz pro Spitzer. Como vocês decidiram que devia ser 5 critérios pra depressão? Lembra que eu comecei a ver vários? Como vocês decidiram que devia ser 5? Resposta do cara. Foi só consenso. A gente perguntou pra clínicos, psiquiatras e pesquisadores. Quantos sintomas vocês acham que os pacientes tinham que ter pra ter um diagnóstico? E a gente chegou no número arbitrário de 5. O entrevistador. Mas como é que você escolheu 5 e não 4? Ou por que não 6? Ah, porque 4 parecia pouco. E 6 parecia muito. E o cara dá risada. Mas não houve estudos feitos pra estabelecer essa borda, né? Ele falou, cara, não tem nenhuma linha de fato que dá pra você com confiança dizer. Esse é o número perfeito de sintomas, tá? E aí, olha só que interessante. Ele assume isso nessa entrevista. Ele é entrevistado depois, anos, anos depois. E ele confirma tudo isso, assim. Tá? E aí, cara, eu não vou ficar aqui me estendendo e falando o inteiro do livro, assim. Mas tem umas anedotas que ele conta, que são muito loucas, assim. Que tem uma que ele conta que ele diz, assim. Pô, a gente perguntou... Vamos incluir tal comportamento no diagnóstico X? Aí tava uma galera falando, acho que sim, acho que sim. É um psiquiatra levanta a mão e diz assim, não, não, não. Esse daí não pode tá aí. Porque eu faço isso. Ah. Totalmente pessoal. Entendeu? Você entende o perigo, cara, de fazer isso? E aí, o que aconteceu ao longo das décadas, tá? É muito importante que quem tá vendo a gente, que, cara, nem eu, nem a Eslen somos anti-psiquiatria, anti-DSM. Isso aqui, como eu disse, é o melhor que a gente tem, mas precisa ser melhor. A gente tem ainda uma coisa muito frouxa pra, de fato, classificar psicopatologias. Pra, de fato, ter uma base sólida científica disso aqui, tá? Alguns desses diagnósticos foram ganhando mais dessa precisão. Puxa, parece que algumas coisas se confirmam, mas muito menos que a gente gostaria. Vídeo o Eslen dizer aqui, cara, você às vezes pega o cérebro de dois pacientes deprimidos e eles são totalmente diferentes. Então, putz, será que, se não tá no cérebro, então, será que a categoria é boa? Porque tem dois cérebros muito diferentes com a mesma categoria. Você entende disso, cara? Tipo assim, ó, dependendo do perfil do paciente com depressão que você pegar e do perfil do paciente com transtorno de ansiedade que você pegar, que, segundo esse manual aqui, eles estão em duas caixinhas separadas, dependendo a caixinha da depressão e a caixinha da ansiedade. Segundo o manual, os pacientes são separados. Dependendo aonde que ele tá aqui, esse paciente vai se parecer mais com esse do que com o outro dentro dessa caixinha. Então, a questão que fica assim, que manual é esse que a gente classifica dois transtornos diferentes e os pacientes, muitas vezes, se parecem com o outro transtorno e não com ele mesmo. Então, isso é um levantamento importante, é uma crítica importante que é feita e acho que tem que levar em consideração pela ciência e pela produção de novas classificações nosológicas. Outra crítica importante é que a comunidade é a regra, não é exceção. Raramente tu tem um paciente com um só desse daqui, normalmente ele tem mais de um. Então, o cara tem depressão, mas também tem abuso de álcool, também tem transtorno de ansiedade, ou o cara é bipolar, mas tem um transtorno de uso de substância. Então, como é que faz? Cada manual que passou, ele ficou mais grosso? E aí entra essa crítica, será que estão patologizando? Porque cada vez tem mais, cada vez tem mais. Mas agora, não sei se esse aqui já tem ou o outro vai ter coisa por uso de internet. Então, assim, são críticas que são feitas, Vilala, que a gente, ou pelo menos eu, compactuo dessas críticas, mas ao mesmo tempo entendo que isso daqui é o menos pior. Então, quando alguém perguntar para você, a partir de agora, aonde que começa o transtorno mental, tu fala a frase do Serjão, cara. É complicado, cara. É complicado. É complicado, cara. É difícil estabelecer. E aí eu fiz aqui uma, se o Jean me permitir, para a gente... Claro, lógico. Seguir o debate também. Porque a questão é assim, como é que a gente vai entender de onde que vem esse padrão de comportamento disfuncional. Porque, assim, como o Jean falou, dentro da sociedade, a gente tem uma pulverização de comportamentos. E alguns desses comportamentos, segundo o manual, se enquadram, dependendo do contexto, da gravidade, tudo que a gente já falou, se enquadram como um comportamento disfuncional. Perfeito? A parada é assim, cara. Quando a gente vai estudar da onde que vem o comportamento ou como que a gente se comporta, o negócio é mais complicado que isso daí ainda. E veja que esse manual aqui, ele está tentando categorizar o resultado dessa tabelinha que eu escrevi aqui. Essa tabelinha que eu escrevi aqui, cara, foi uma tabelinha que o Skinner, ele publicou num artigo da Science, intitulado Select by Consequences, um artigo publicado na década de 70. 81. 81. E particularmente eu acho genial aquele artigo, acho que foi um dos artigos mais legais que eu já li. Isso daqui é muito bonito porque ele explica a forma com que o comportamento acontece e o resultado disso daqui pode ser enquadrado aqui como disfuncional ou não. Então entenda. O nosso comportamento em geral, ele é selecionado por diversos níveis. Está acompanhando? Sim. O primeiro nível é um nível chamado de filogenético, o segundo é ontogenético e o terceiro é cultural. Cada nível desses vai ocorrer um determinado fenômeno que vai sofrer três tipos de interação com o contexto. Uma delas vai ser a variação, interação com o ambiente e perpetuação. Vamos um por um. No nível filogenético, você tem naturalmente quando nasce uma série de variações de características morfológicas. Então você é mais baixo, já é mais alto, eu sou mais narigudo. Acho que dos três aqui eu sou o cara que melhor foi agraciado pelo nariz avantajado. Concordo, concordo. E aí outras pessoas são mais impulsivas, outros são menos impulsivas. Dizem que quando você tem o nariz grande, você tem uma outra coisa grande também. O intelecto. O coração. Exatamente. O coração. E então essas características provenientes da genética vai fazer você ter, sei lá cara, uma inserção no músculo mais próximo ou mais longe do nervo, de uma articulação, de um tendão e até mesmo características cerebrais que vão fazer você ser mais ou menos impulsivo. Essas, isso aqui a gente chama de variação, tá? Essas variações nesse nível aqui vão resultar numa série de respostas inatas. O que significa isso? Talvez o G tenha mais reflexo que eu, talvez você tenha menos reflexo que eu e eu tenha mais... Sensibilidade. Sensibilidade. Sensibilidade à dor. Sensibilidade à luz. Exatamente. Irritabilidade maior ou menor, né? Coisas que você já nasce meio pronto. Por exemplo, se você tem um tipo de distribuição de célula na sua retina, um tipo de neurônio específico na sua retina, que é mais ou menos sensível à luz, isso pode te predispor ou não a dormir mal. Entendi. Porque a entrada de luz no nosso cérebro e a movimentação dos genes clock no seu hipotálamo, no seu núcleo suprarquiasmático, eles estão diretamente envolvidos com a regulação do seu ciclo circadiano. Então, quando você pega pouca luz natural ou o seu cérebro interpreta, processa pouca luz natural, isso pode influenciar na qualidade do seu sono. Isso aqui vem daqui. Essas respostas inatas, elas vão interagir com o ambiente. Então, como eu disse, a luz, etc. E vão aumentar ou diminuir a sua chance de sobrevivência. E isso vai ser perpetuado via genética. Isso aqui foi muito bem explicado pela galera da biologia, principalmente por Darwin. Pitologia também. Pitologia também. Agora, aqui, cara, que é uma parada que começa a complicar para a psicologia. Porque você começa a pegar essas características filogenéticas e elas começam a interagir com o contexto por meio de comportamentos operantes. Então, você se comporta. Você faz uma variabilidade diferente de comportamento. Você chega no jantar dos seus sogros e você faz uma piada. E depois você faz outra piada e outra piada. Você faz três piadas. Mas, dependendo de como essas piadas interagirem com as pessoas que estão ali... A reação delas, se elas riram, se elas vão rir, se elas vão te chamar de... Cara, que isso, cara, fazendo uma piada assim. Essa interação de diversos comportamentos seu com o ambiente vai aumentar ou diminuir a probabilidade de você voltar a executar esse comportamento. Entendi. Concorda que se você fizer uma piada no stand-up e a galera ri, você tem maior probabilidade de fazê-la de novo? Claro. Se a galera não ri, você tira esse comportamento da jogada. É isso aqui. Você se comporta de forma operante. Isso é recompensado ou punido. O resultado desses níveis de recompensa ou punição vão ser armazenados no seu cérebro via neuroplasticidade em uma memória. Você vai falar, opa, essa piada aqui a galera riu mais do que essa outra. Então, isso armazena no seu cérebro e faz com que você perpetue esse comportamento lá pra frente. Agora, o Wesley tá dando um exemplo aqui em que você teve consciência, sabe? Tipo, ah, puta, peraí, galera. Isso, exatamente. Só que isso aqui acontece muitas vezes de forma automática. Você não tem consciência de que isso tá acontecendo. Só vai fazendo, só vai vivendo. Você pode ser uma pessoa que naturalmente já nasceu com um sistema mais sensível pra detectar alterações emocionais em outras pessoas. E isso eu imagino que pra um comediante seja interessante. Claro. Você entender quanto o cara emocionou um pouco, você emocionou a plateia. Se tu tem essa dificuldade, cara, natural de ter dificuldade de interpretar a galera, isso perde um pouco a sua capacidade de dosar a piada e etc. E lembrando, isso daqui eu tô dando um contexto de piada, mas vale pra tudo. E a última instância, cara, são as práticas culturais. Você tem sociedades que têm diferentes práticas culturais. Então, sei lá, na Índia, a vaca é sagrada, no Mato Grosso do Sul e no Rio Grande do Sul come churrasco todo final de semana. Dependendo da prática cultural, isso vai resolver ou gerar problema pra aquela população e isso vai ser perpetuado pra frente via linguagem. Qual que é a parada aqui, cara? Isso daqui é tudo interconectado. Então, a forma genética, as suas características genéticas, a forma com que você interage com o ambiente e a cultura onde você vive, isso tudo interage entre si num mecanismo extremamente complexo que vai predispor você ou não a ter um padrão comportamental que aquele manual ali vai classificar como um padrão comportamental patológico. Você entende o tamanho do pepino, cara? Porque a gente falou de uma coisa só, de piada, mas isso daqui você pode nascer com o seu eixo hipotálamo-pituitário-adrenal mais responsivo ao estresse, fazendo com que o seu cortisol fique cronicamente mais elevado durante a sua vida. Que naturalmente vai fazer com que você tenha diferentes padrões comportamentais, vai fazer com que você tenha diferentes armazenamentos desses padrões comportamentais, que dependendo da sociedade que você vive, esses padrões comportamentais vão predispor ou não você a ter um transtorno psiquiátrico. A pergunta é, como é que a gente rastreia isso, cara? É. É muito difícil. É por isso que o manual tem esses buracos, entendeu? Porque você pensa, Vilela, aqui nesse desenho do Wesley, né? Se a gente pensar só na parte filogenética aqui, então você imagina quantas bilhões de combinações existem de genes, por exemplo. Aí você vai pro ambiente, cara. Quando a gente fala de ambiente, a tua história de vida começa intruterina, né? Então você teve trilhões e, sei lá qual que é, a décima potência de interações com o mundo, né? Da hora que a tua mãe te deu de mamar, a uma chupeta que você tentou alcançar, pensa o seguinte, a chupeta que você tentou alcançar, talvez você tenha tido a um familiar que tenha por várias vezes não te dado a chupeta, deixado você buscar a chupeta. Tipo, não, deixa ele tentar buscar a chupeta. E quantas que, putz, a pessoa foi lá, pegou a chupeta e me deu na boca. Pô, aqui talvez você já comece a construir o quê? Alguém mais esforçado a buscar uma coisa versus alguém que vai aprendendo a receber as coisas mais passivamente. Eu tô falando de uma interação... Mas ao mesmo tempo, essa pessoa lá no futuro pode sofrer abuso. Exato. E aí muda tudo. É um caminhão pro outro lado, né? Entendeu? É, muda tudo. Essas interações aqui são complexas, cara. Mas tem um grupo de pesquisa de um cara chamado Ava Shalom Caspi. O que ele fez? Na década de 70, nasceram mil bebês na Nova Zelândia. E um grupo de pesquisa da época pesou esses bebês, tirou sangue, fez um monte de análise desses bebês e guardou os dados. E desde então, a cada dois anos, até hoje, essa galera viaja até a Nova Zelândia. Não lembro se é Dinamarca ou Nova Zelândia. E todos os anos, salvo da Covid, eles fizeram... eles fazem esses exames de novo. Desses mil bebês, alguns foram presos porque eles cresceram, alguns desenvolveram depressão, alguns se suicidaram, alguns mataram alguém. Como eles têm o dado da vida... Alguns foram felizes e bem-sucedidos. Como eles têm o dado da vida inteira dessa galera, permite com que eles façam algum tipo de rastreio sobre como que a genética interage aqui. E eles acharam duas coisas muito foda. A primeira, se você nasce nesse nível aqui, com uma alteração, nesse aqui, com uma alteração num gene chamado monoamina oxidase A, que é uma enzima que degrada dopamina, noradrenalina, degrada neurotransmissores de uma maneira geral, não vem ao caso explicar isso agora. Se você nasce com uma mutação específica nesse gene, você tem uma maior probabilidade de ter comportamento antissocial, isto é, ser agressivo, eventualmente praticar violência com as pessoas, se você sofreu abuso na infância, se você sofreu trauma na infância. Então, eles conseguiram rastrear, cara, uma variável mostrando que se você ter alteração nesse gene e se você sofreu trauma na infância, a chance de você ter comportamento antissocial na vida adulta e cometer um crime é muito maior. Uma variável. A depressão, a gente já tem razoável grau de certeza que tem pelo menos 44 genes envolvidos. Nossa! Então, como é que faz esse rastreio, cara? Então, e aí talvez um dos problemas que a gente acaba tendo, diz, porque pensa que aqui a gente tá falando de comportamento, de atenção, de motivação, de personalidade, de inúmeras características psicológicas, e aí a gente tentou pegar todas essas combinações e criar alguns agrupamentos, pra quê? Pra todas aquelas coisas que eu falei, né? A categorização é pra operar melhor sobre o mundo. E talvez por isso que o manual diagnóstico, ele ainda não seja tão bom, porque talvez seja o que a gente conseguiu até hoje. Então, olha só que interessante, cara. Eu peguei aqui os critérios diagnósticos do transtorno da personalidade borderline, que é um tipo de sofrimento aí psicológico que eu trabalho bastante. Você tem nove critérios, tá? Pra ter esse diagnóstico. Se você tiver cinco, você tem o diagnóstico. Agora, pensa comigo o seguinte, ó. Se você fizer uma análise combinatória aqui, ó, eu posso ter... Eu preciso de cinco de nove. Eu posso ter o um, dois, o três, o quatro, o cinco. Eu posso ter o dois, o três, o quatro, o cinco e o seis. Eu posso ter o um, o três, o quatro, o cinco e o oito. Eu posso ter o cinco, o seis, o sete, o oito e o nove. Então, eu tenho duzentos... Se você fizer a matemática, eu pedi pra uma pessoa fazer, porque eu não saberia, né? É, eu não saberia. Se você tem duzentas e cinquenta e seis combinações. Então, eu tenho duzentas e cinquenta e seis combinações de sintomas pra uma pessoa ser diagnosticada com transtorno de personalidade borderline. Ou seja, tem duzentos e cinquenta e seis caminhos pra diagnosticar a pessoa com a mesma... Exato. Sendo que, se você pegar o primeiro critério... Só o primeiro. Esforços desesperados para evitar abandono real ou imaginado. O que é esforço desesperado? Como que o Vilela faz um esforço? Como que o Jean faz um esforço desesperado? Então, ainda é muito amplo, cara. Então, a gente tá tateando essa resposta, né? De o que é uma doença mental, onde que a gente separa o normal de patológico. A gente já fez muitos avanços enquanto ciência. Isso aqui é um produto desse avanço. O chat GPT vai ajudar nesse sentido ou não? Honestamente, vai pra caralho. É. Por causa do banco de dados? Imagina, lembra que a gente falou que isso daqui... A gente tá procurando diversas combinações disso aqui? O chat GPT ajuda, né, cara? Claro. Ele é um gargalo tecnológico que permite a gente ver uma série de interações genéticas com um score que o cara respondeu... Pô, libera um gargalo de pesquisa absurdo por causa do banco de dados. E o chat GPT agora, ele... Bom, qualquer inteligência artificial, né? Mas, por exemplo, eu assino o chat GPT e agora eu tô fazendo sabe o quê com o meu chat GPT? Eu tô imputando nele os artigos que eu escrevi, as transcrições dos cursos que eu dei. Então, agora, às vezes eu falo pra ele assim... Me responde tal coisa, ele faz com base no que eu escrevi, que é a minha produção acadêmica lá dentro. Ou seja, você pesquisa no seu cérebro. Eu pesquiso no meu cérebro. Pô, quem... Só que ele organiza melhor do que eu, né? Uso mais pra imagem do que o chat GPT, o Mid Journey. Mid Journey. Uso mais. O chat GPT faz umas imagens bem legais. Eu ainda não fui... Eu acostumei tanto com Mid Journey, mas eu preciso testar. Eu fiz uma na Páscoa, eu escrevi pra ele... Faça um coelhinho da Páscoa psicólogo. Você já viu, ele fez esse curso. Rapaz, aquele que tu postou. Vamos fazer esse teste aí. Eu postei no meu Instagram, no Jean Leonardo. Faz no Mid Journey. Faça um coelhinho da Páscoa psicólogo. Quer ver o meu ou não? Tem que colocar o dele. É. Vou achar o meu e eu mostro pra vocês. Ficou legal, cara. Ficou legal. Cara, mas tem umas paradas que é absurda, velho. Os caras... De animação agora, é. É difícil já você conseguir... Diferenciar o que é e o que não é, cara. Aqui, ó. Mais perto, mais perto da câmera. Aí. Aí, ó. Focou. Vamos ver o nosso. Você só falou isso? O quê? Foi só o input que tu deu? O input que eu dei foi... Tem que dar o mesmo input ali. Eu escrevi em inglês. Make... É, please draw a Easter Bunny... Coloca Dave McIntyre no meio aí. Vamos ver o que vai... Pra pegar a influência? É, de um artista. Que mais? Mas aí é roubado, né, cara? Não. Não. É que o Jean não deu influência nenhuma. O quê? Você não botou nenhum artista. Mas ele vai pegar de alguém. Ah, ele vai pegar. Ah, entendi. Tem alguma pergunta que você queira fazer sobre tudo isso? Eu tenho uma, cara. Qual? Atualmente, cara, a gente tá adoecendo mais, velho, devido a... A... A contexto social. A vida que a gente tem. Tipo assim, esses diagnósticos, existe aumento de prevalência, a galera tá ficando mais deprimida, a galera tá ficando mais ansiosa, a galera tá ficando mais... É, tem mais TDAH, como é que tá esse cenário aí? Tem algumas coisas importantes aí, tá? A primeira delas é que... É muito comum a gente falar dos transtornos da moda, né? Ah, teve a moda do TDAH, teve a moda, não sei o que lá. Uma coisa importante é que, assim, muitas vezes essas modas, elas aparecem por duas razões pelo menos. Uma delas é ótima, uma delas é péssima. A péssima é as pessoas começando a dizer, eu sou isso, eu sou aquilo, né? Então, por exemplo, ah, eu tenho dificuldade de prestar atenção, eu sou TDAH. E a pessoa tá se dizendo TDAH, e aí às vezes ela vai numa consulta, por exemplo, com um médico que atende ela em 10 minutos, correndo pelo convênio, ela já tá super afim de provar a medicação e tal, ela já conta a história de um jeito, ganha o diagnóstico, o cara prescreve, ouviu ela 10 minutos, fez uma avaliação completa. Cara, paciente, isso é muito comum, cara. O cara, ele quer o medicamento, ele vai já na maldade, e muitas vezes o profissional que atende, seja um psiquiatra ou um psicólogo, às vezes ali tá atendendo meio rápido e tal, e passa batido. Tá num esquema ruim e tal. Tem uma parte que é boa, que é a conscientização de que certos problemas existem, que existe ajuda e etc. Agora, vamos escolher um só pra dar uma ideia, tá? A Organização Mundial de Saúde faz um estudo que chama The Global Burden of Diseases, tá? O que que eles fazem nesse estudo? Eles estudam todas as doenças conhecidas, todas. E aí, inclusive os transtornos mentais, embora tecnicamente não sejam doenças. Cara, gripe, câncer, diabetes, dor lombar... Cardiovascular. Cardiovascular, tudo que você possa imaginar. Na década de 80, se eu não me engano, a depressão era a quarta colocada. O que que quer dizer Global Burden of Disease, né? O que que é Burden? Burden é uma palavra que significa fardo, tá? Então, como que eles calculam fardo? De duas formas. Morte prematura e anos de vida... Incapacidade. De incapacidade. Então, mais ou menos assim, ó. Bom, é, você teve um câncer e morreu. Você teve anos de vida perdidos, né? Talvez a expectativa de vida nesse país pra homens é de 80 anos, você morreu com 50 por causa do câncer, então você perdeu anos de vida. Mas também poderia ser, sei lá, você teve um braço amputado e você parou de trabalhar por causa disso. Ou você teve que ficar em casa por causa de uma depressão. Exato, tá? Então é assim que eles calculam esse sardo, esse burden. Quanto aquela condição impactou o sujeito dele interagir com a sociedade de forma produtiva. Entendi. Eu vou captar? Tá. E produtiva... É uma boa métrica, né? É uma boa métrica, mas não é só produtiva no sentido do trabalho, tá? E qualidade de vida também. Isso, não. Produtiva é tipo, produtiva é pra ele mesmo, assim. É, tá? Beleza. Na década de 80, a depressão era a quarta doença com maior fardo do planeta Terra. Dez anos depois, a terceira. Dez anos depois, a segunda. Atualmente é a primeira doença de todas as doenças do mundo pra fardo de anos de vida perdidos por morte prematura e por incapacidade, por perda. E aí o que acontece? Acho que a gente tem algumas... Alguns indicadores do porquê que isso acontece. Então, por exemplo, especialmente na sociedade ocidental, tá? Então, depressão, por exemplo, uma das coisas que a gente consegue fazer com depressão e com vários problemas é uma coisa que chama modelo animal. É um modelo de laboratório. Então, é mais ou menos assim, ó. Resumidamente, vamos deprimir um rato, tá? Só que acontece, lembra que eu disse pra você que depressão não é ficar triste? Depressão é um monte de coisa? E geralmente você não consegue fazer um monte de coisa no animal. Então, você estuda pedaços. E aí ele não fala, né? E ele não fala. Não pode perguntar pro rato e aí, tá? Então, existem modelos, por exemplo, pra você investigar a perda da capacidade de sentir prazer. Então, por exemplo, você dá pro rato a opção de ele beber água ou uma água com um pouco de açúcar. Ele sempre prefere água com açúcar, é mais gostosa pra ele. Aí você faz um protocolo pra ele deprimir e você vê que pra ele tanto faz beber água normal ou água com açúcar, tá? Então, são simplificações de laboratório pra você tentar entender algumas coisas ali. Então, olha só que curioso, cara. Você pega... Aqui é só pra ilustrar, tá? Então, pensa assim, ó. Você pega um rato que prefere muito mais beber água com açúcar do que água normal. E aí você expõe ele a um conjunto de estressores. Estressores estes que sozinhos fazem nada. Mas na hora que você mantém eles por um longo tempo e combinados, você consegue deprimir o rato. Quais são esses estressores? Um deles é bagunçar o ciclo luz escuro dele. Ou seja, tipo, você não... Sei lá, a hora do rato tá no escuro pra dormir, então é um monte de luz lá atrapalhando. Conhece alguém que faz isso? Todo mundo, né? Mercado financeiro, advogados, talvez você tá lá 11 da noite trabalhando com a luz e o cara. Mais cheio no celular ainda antes de dormir, né? Outra coisa que eles fazem, eles... Isolamento social. Isolamento social. Que é um dos piores, né? Eles diminuem o espaço que ele tem. Conhece essa coisa nas grandes metrópoles, que você tem que mudar pra casas menores, apartamentos menores. Trânsito, você tá sempre apertado. Períva de comida. Aí, é, períva de comida. Aí põe um cheiro esquisito, tipo poluição, né? Então, eu tô fazendo só uma transposição aqui pra ser didático. Então, a gente sabe hoje, por exemplo, que esses componentes estressores do dia a dia... Cara, talvez um dia no trânsito não faça nada com você. Talvez um dia que você precisou trabalhar até uma da manhã lá no banco não faça nada com você. Agora, você tá seis meses em que você fica três horas por dia no trânsito. Você tá seis meses, sei lá, brigando com a tua esposa. Você tá seis meses exposto àquela luz. Você tá exposto àquela luz, aí você dorme pior. Aí você, por conta da correria do dia a dia, faz uma alimentação pobre. Você pede um fast food que é basicamente açúcar e gordura, como não teve os nutrientes. Você começa a ter o quê? Uma depressão como produto de um estresse que foi crônico e moderado, por exemplo. Cara, eu fiz... Eu trabalhei com esses modelos de camundongo no laboratório, no meu mestrado. E é bizarro, velho. O bichinho fica... Claro que a gente não chama de depressão porque ele não fala, né? Fala aí, como é que tá a vida aí na gaiola? Ele não fala, mas você consegue pegar... Tá mal, Zvi. Cara, você consegue fazer uns testes, por exemplo. Acabou, acabou o podcast, pessoal. Depois dessa, ainda mais. Cara, por exemplo, tem um teste que a gente borrifa sacarose no dorso dele. E os animais que estão expostos a esses estresses, eles não fazem aquele comportamento de grooming, que é se limpar. Que é um paralelo com uma pessoa com uma depressão mais severa, que não toma mais banho. Se você coloca o animal água ou uma bebida açucarada, ele prefere os dois, ele não quer mais a bebida açucarada, ele não tem tanto prazer em buscar aquela recompensa. Bota uma fêmea, ele não interage com a fêmea. O animal não interage com a fêmea, que é um dos comportamentos selecionados mais fortes que a gente tem de todos, né? Que é a reprodução. Eles põem fêmea no cio, cara. É, e eles não interagem, cara. Eles não interagem. Você coloca uma rodinha de correr, ele não faz, e rato normal, camundongo principalmente, eles fazem exercício na rodinha de correr. Então, o cara, o animal fica... Aí você dá um antidepressivo, tipo o fluxetina, ele melhora todos os parâmetros, o que dá validade pro teste. Significa que o teste rastreia bem. Rastreia bem. Ele respondeu ao antidepressivo, né? E, cara, você vê o animalzinho assim, ele perde peso, ou ganha muito peso, ele fica hipo ou hiperativo, que é todos os sintomas que a gente tem no depressão aqui no DSM. E aí você faz algumas intervenções, que é o que eu trabalhei no meu mestrado. Por exemplo, eu coloquei os animais num ambiente enriquecido. O que é um ambiente enriquecido? Você faz uma caixinha... Manda aí, manda aí que eu tô aqui. Você faz uma caixinha, um grupo você deixa numa caixinha pobre em termos de estímulo. Então, você bota numa caixinha com maravalha, 10 camundongo, 8 camundongo, e deixa eles ali vivendo naquela caixinha, só com maravalha. Sabe o que é maravalha? Não. Maravalha é serrage. Ah, tá, tá. Serrage. Sei, sei. Por que você não chama de maravalha? No laboratório... Você é serrage, chama de serrage. Maravalha. Por alguma razão, no laboratório a gente chama de maravalha. Nossa, tá, serrage. Serrage. E você deixa ali eles vivendo ali 8 camundongos. No outro, você bota eles numa caixa maior. Então, uma casa maior. E você bota uma rodinha de correr. Então, eles têm a opção de fazer exercício físico. Você coloca redinhas e lego, estímulos táteis, túneis pra eles. Um lugarzinho pra eles dormirem, que eles dormem todos amontoados. Todos os dias você mexe naqueles coisas pra ficar sempre uma novidade. Você mexe nos itens da caixa. Você coloca estímulos diferentes, troca os itens pra enriquecer o ambiente. Seria o equivalente a uma pessoa que cresceu num lugar onde tem academia, uma biblioteca, praça com cultura, eventos, coisas assim, né? Possibilidade de fazer exercício. Esses animais, quando você submete a esses estresses que o Jean falou, eles ficam protegidos contra o desenvolvimento da depressão. Ou do que é parecido com depressão ali. Então, veja como esses dados, cara, mostram, primeiro, que esses estressores, quando cronicamente, trânsito, estresse pra caramba, álcool, etc., são fatores de risco pra depressão e, principalmente, como a gente deveria olhar pra esses dados e, talvez, criar políticas públicas pra tentar mitigar isso. Tem alguns estudos mostrando que se você bota uma academia pública num bairro, a porcentagem ali na qualidade de vida da galera, o score na qualidade de vida da galera, sobe. Ah, é? Só de botar uma academia pública. Agora, ó, sabe qual é uma das coisas que... Você sabe que... Deixa eu virar esse papel aqui. Você sabe que a gente tem dados de correlação, né? Então, dados de correlação é quando você tem uma coisa acontecendo aqui, quanto mais acontece essa, mais acontece essa. Então, isso aqui é uma correlação, vamos chamar, perfeita aqui. Tipo peso e altura. Tipo peso e altura, né? Então, quanto maior a pessoa, mais ela pesa. Existe uma correlação direta entre depressão e desigualdade social. Quanto maior a desigualdade social, mais deprimida aquela população é. E não são só as pessoas mais pobres. Por quê? É o status socioeconômico, né? Então, é mais do que isso. Porque o que acontece... Pensa comigo, ó. O cara que, numa cultura com muita desigualdade social, ele é extremamente pobre, é um cara que provavelmente fica três horas no busão lotado pra conseguir trabalhar, dorme pouco, come mal... Imprevisibilidade. Imprevisibilidade, lida com pessoas talvez não muito educadas como chefes, não tem acesso ao parque, à academia, etc. Beleza. Então, ela tem depressão porque ela não tem nada na vida. Agora, o cara que tá na desigualdade social e ele tem condição, ele é classe média alta, ele tá fazendo o quê? Ele tá com o carro blindado, morrendo de medo de ser assaltado, de ser sequestrado, de ser assassinado, de perder o que ele tem, etc. Existe uma outra coisa que é discutido, isso ainda não é tão claro... Ou seja, a desigualdade afeta os dois lados. Claro. Todo mundo afeta, e a classe média tá ali tentando não ir pra trás e tentando não ir pra cima. Agora, tem um outro fator, cara, que é bem correlacionado com depressão, por exemplo, que é discutido um pouco na literatura, que eu vou chamar aqui da sociedade e das aparências. Então, por exemplo, pra que você tem um celular, Vilão? Pra me comunicar com as pessoas, ver notícia, etc. Perfeito. Por que você tem um carro? Assistir filme. Não tenho mais. Tá, por que você teria um carro? Pra me levar de um lugar pra outro. Perfeito. Então, você tá me dizendo assim, ó, você tem um celular, porque ele te é útil por várias razões. Ele tá tua calculadora, o teu e-mail, você vê o YouTube, posta no Instagram, paga a conta, entra no banco, faz um monte de coisa. Beleza. Agora, a partir do momento que você se preocupa em sempre estar com o celular de última geração, existe um valor direto a esse celular, que é você poder acessar o aplicativo do banco, o Instagram, o YouTube e falar com a sua esposa, mas existe um valor que é de status, que é o que significa teu do ano. Eu te perguntei do carro por quê? Porque um corcinha te leva daqui ao teu trabalho, como um Porsche te leva daqui ao teu trabalho. E aí, o que acontece? A pessoa começa a buscar esse símbolo de status, ela busca um prazer imediato pela compra de uma coisa. Esse prazer dura muito pouco, tá? Então, você compra uma coisa nova. Sei lá, eu sou um cara que já comprou e vendeu, e tu comprou e vendeu inúmeras guitarras. Toda vez que eu compro uma guitarra, eu toco bastante, pratico sempre e tal. Toda vez que eu compro uma guitarra... Quantas horas por dia você vai... Ah, depende de quantos pacientes eu tô tendendo... Faz aí, mais ou menos, quantas horas. Ah, é melhor eu não contar, minha esposa tá aí. Conta aí, já, quantas horas por dia. Ah, eu devo praticar umas 15 horas por semana, né? Tá. Tá. Entendi. E aí, o que acontece? Pensa comigo. Você compra e vende muito, você falou? É, mas assim, mas quando eu compro, eu pôr, eu quero essa guitarra e eu compro. Quanto tempo dura aquele desenho de coisa nova? O cara dura, sei lá, cinco dias? É, a famosa segunda pamonha do Clóvis. É a segunda pamonha do Clóvis. É a primeira pamonha é aquela. A segunda, a gente se joga. Exatamente. Exatamente. Descarga o milho no bucho, no coce do sangue. É tipo, é legal, né? É legal, né? E aí, você compra o Porsche, sei lá, né? Eu não, mas talvez você compre o Porsche. E aí, dura um pouco e daqui a pouco... E cara, muitas vezes você nem tem o prazer hedônico. Muitas vezes a sua comunidade verbal, o seu Instagram construiu aquela ideia de que você vai ter o prazer. Você vai ser feliz se eu tiver isso aqui. Aí você compra e fala, mas não... É, é. Talvez eu tenho que ir mais. Talvez eu tenho que ir pro próximo. Uma roupa melhor. Teve uma vez, cara, quando saiu o iPhone 4 ou 5, eu lembro da propaganda numa revista gringa, era uma noiva, sabe a noiva que joga o quê pra galera? É aquele coisa, né? Eu casei e agora vocês têm que lutar aí pra conseguir casar, né? Era a noiva jogando o iPhone da antiga geração segurando o iPhone da antiga geração. Caralho! Então, assim, ó, né? Então, o que começa a acontecer? Só que aí é o seguinte, né, cara? Quanto custa o iPhone? Custa X. E aí, pra você ter, você precisa trabalhar. Você precisa trabalhar pra caramba. E aí, você tá exposto a mais tempo à luz. Você tá com mais estressores. Você tá mais... Você tá mais irritadíssimo. Vai pagar IPVA, vai pagar seguro. Não é só. E aí, você dorme mal. Aí, você não sei o que lá. Ah, só que aí você... Legal que você tem um porte, né? Só que agora você tá na rua e você tem medo de ser sequestrado porque o teu porte chama a atenção. É. Então, existe toda essa discussão da desigualdade social, da sociedade, das aparências, dos estressores. Isso, a gente tá falando só da experiência do indivíduo. Fora tudo que o Wesley já falou, da genética, dos genes, dananã. Então, você imagina, cara, quantas combinações existem possíveis pra você ter... Total. Uma patologia possível. E como é que é a tua visão de futuro, cara? Você compartilha do meu pessimismo? Do mundo ou da psicomatologia? Não, do... De piorar? De saúde mental. Como é que é a tua visão? Eu sou muito pessimista. Eu também sou pessimista. Eu vejo filme... Sem falar que esse Burden Disease aí, quando forem refazer com essas guerras que estão acontecendo, vai dar pico, né, cara? Não, eu vejo... Com a pandemia, vai dar pico. Eu vejo vários filmes desses futuros, né, que são mais pro pessimismo. Eu vejo mais pra esse caminho do que futuros mais... Tipo do cyberpunk, essas coisas? É, low tech, high tech, low life, sabe assim? A tecnologia lá em cima, todo mundo tem, mas a vida cada vez piora, assim. Isso que me chamou muita atenção e foi uma imagem muito forte pra mim, foi aquelas imagens da galera andando na rua com os... É, é bem isso. Você imagina que isso daí vai ficar cada vez mais acessível, daqui 20 anos todo mundo tem essa merda. Exatamente. Tem essa merda, mas tipo, o cara não tem... A gente vai estar aqui sentado. Comendo mal, vivendo mal e com uma tecnologia toda pendurada, aquela... O cara pegando carcaças de coisas de três gerações que já passam, já evoluindo e ele tá usando a tecnologia que já é muito avançada comparada a hoje, mas que, pô, ele não tá nunca na ponta, né? Então, eu tenho uma preocupação, cara, que é a seguinte, ó, vocês talvez estejam falando, nossa, o Jean abriu uma foto de uma mulher ali no celular, eu já vou falar por quê. Eu não vi, eu já vou falar por quê. Fica tranquilo, fica tranquilo, não vi. Não sei se você soube disso, mas quando se começou a usar muito filtro no Instagram, especialmente as mulheres, uma sociedade que é estruturalmente machista, uma nossa... Especialmente mulher. Os caras usam pra caramba, né? É, não, tipo essa coisa do rostinho, né, né, né? Cara, isso começou a aparecer no consultório de psicólogo como uma coisa assim, eu não consigo mais fazer uma selfie sem filtro, eu não consigo mais, né? É, eu entendo isso. Agora, ó, olha isso aqui, ó. É totalmente possível. Sabe o que que é isso aqui, ó? Vem aqui pra mim, aqui, ó. Tá vendo essa moça? É Iá? É Iá. É Iá. Tô vendo várias perfis. Cara, você sabe quantos seguidores ela tem? 400 mil. Eu tenho 51 mil. Chupa, 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 chupa. Me segue no Instagram aí, arroba Notary Rafa, tamo junto. Cara, você não pode fazer mais isso. Muta o, muta o, ô Léo, muta o micropone dele. Você fez o coelho de Páscoa? Fiz. Manda depois aqui pra gente. Entende, assim, então, imagina, agora, não é mais o filtro, agora eu quero, talvez eu queira ser essa pessoa, cara. A gente pode extrapolar, tá? A gente sabe onde tá hoje e sabe, provavelmente, pra onde tá. Relacionamentos com pessoas que não existem, porque o chat vai desenvolver como você tá, vai perguntar, pô, e aquele negócio ontem deu certo? Você vai conversar e interagir com uma pessoa que não existe, como o filme Her lá, totalmente, ela te conhece mais do que qualquer pessoa. Agora, vou te contar, fizeram uma pesquisa, existe essa pergunta, né? Quais profissões a inteligência artificial vai substituir? Tomara que... Operador. Operador, operador já já. Tomara! Vai pro sábio. Não vejo a hora. Eu também te amo, meu amor. Olha lá. Nossa, velho! Caraca! Esse psicólogo também é acabado. Mano, esse é do mal, cara. O cara que você... Olha, eu quero essa imagem. Ele é... Dark, sim? É, você tá ligado? O Sandman. É, eu fazia as capas do Sandman. Ah, que legal. Não, mas eu sou um brilho, né? Eu gostei do quadro ali atrás do cara de gravata, ó. É, provavelmente é o... É o Freud zoado, né? É o Freud zoado, né? Que legal, mano. As épocas de coca dele. O que você colocou? Você colocou só isso, Dave McKean, e aquilo que ele falou de um... Faça um coelho psicanalista, só isso. Agora, tenta isso. Olha a diferença, é um comando diferente. É, não, não... Não, mas ele tá usando... É, é... Norman Rockwell, que é aquele pintor da Way of Life dos Estados Unidos dos anos 50, 60. Tudo bonitinho lá, você vai ver como vai mudar. Pô, mas esse... Mas eu achei a qualidade da imagem melhor que a dele. Com certeza. Ah, não só a... Não, Mid Journey. Não, mas eu acho que o Mid Journey ainda tá um pouco na frente. É porque ele fez um chat GPT. Mas eu tenho uma variável aqui, que a minha é print da tela, né? É, eu baixei. Mas eu vi lá, não era... Olha ali, cara, dá pra ver os pelos do bicho. É, não. Eu era mais lisinho. Absurdo. É, mas depende do input também. Mas o que eu ia falar da IA é, cara, é o seguinte, a gente tá tendo esse debate de que profissões será que a IA vai substituir. E recentemente no meu Instagram eu abri uma enquete, tipo, você acha que a IA pode substituir o psicólogo? E, cara, é quase consenso. O que você acha? Sim. Eu não digo sempre, mas o psicólogo pode ter uma IA treinada por ele pra atender mais gente e chega um ponto que esse cara tá, ele tá supervisionando, chega um ponto que ele interfere. Tipo, tipo, se o Jean pegasse todos os atendimentos clínicos dele e colocasse dentro da IA e falasse assim que faz. Ele vai acompanhando, vai acompanhando. A gente pode abrir uma empresa disso. Pô, cara. Corta essa parte depois aí, pessoal, pra gente deixar... Mas o que você acha? Não, então, o que eu acho é o seguinte, eu perguntei pros psicólogos, né? Eu tenho lá quase 51 mil seguidores e quase todos são da área da psicologia, assim. E, cara, é quase consenso de que não porque a psicologia é uma coisa do toque do humano e tal. Só que eu sou alguém que gosta de dados científicos, de evidências, né? Foi feita uma pesquisa com pessoas que experimentaram fazer terapia com inteligência artificial. E o que se mostrou foi... Não apenas de que os pacientes da inteligência artificial ficaram satisfeitos com o tratamento, houve uma coisa muito curiosa, que foi a seguinte. Que foi uma fala assim, eu sei que os psicólogos são treinados enquanto terapeutas pra não me julgarem, né? Não pensarem mal de mim, mas eles são humanos e eventualmente eles vão me julgar. Cara, isso eu não tinha pensado nessa variável. Não me julga. E, ó, vou te falar. Porque, por exemplo, quando alguém me indica, vai fazer terapia, eu falo, cara, vou ter que falar tudo. Só figura pública. É, o cara me conhece e tal. Exatamente, cara. Não, mas assim, ó, só, peraí, só rapidinho. Aliás, depois me lembro, tem uma série que acontece isso, eu vou falar. Só pra você saber. Você já sabe aqueles coisas de ficção científica que tem psicólogo de robô? Não, não, tem um agora que os caras vão pra... Lá pra o Ártico, presos num bunker. Você assistiu o desenho ou não? É o que chama bunker? Não. Não. Ah, como chama? Dá uma olhada. É assassinato, não sei o quê. Aí o cara, o cara é um dos caras mais ricos, tipo um Elon Musk da vida, inspirado no Elon Musk, inclusive. Ele cria uma IA e começa a se consultar com essa IA, entendeu? E, cara, e dá merda por causa disso, porque a partir do momento que essa IA tem o controle da segurança do local, ela começa a proteger, baseado nos medos do cara e todas as coisas do input que ele deu, ela toma as decisões baseadas nisso. Então, se tem um cara que descobre lá que é o pai verdadeiro do filho dele, ele vai eliminar esse pai porque é um perigo sem esse cara saber. mas ele quer proteger esse cara, porque numa diretriz lá, a proteção, a saúde mental dele tá em primeiro lugar, no input, entendeu? Agora, deixa eu só te falar um negócio que você falou, pô, eu fico assim, né, de fazer terapia, eu sou uma figura pública e tal. Eu entendo a sua preocupação, mas saiba que um bom psicólogo, ele leva muito a sério a coisa do sigilo, né? Tipo, cara... Um padre! Você falar pra mim assim, já perguntaram pra mim assim, você já atendeu alguma celebridade? Já perguntaram em caixinha no Instagram e a resposta é, não vou comentar. Não importa. Hoje, mas nesse estudo aí da IA, cara, a gente tem que lembrar que uma das coisas que mais tem efeito dentro de uma sessão de psicoterapia, dentro de um tratamento psicológico, é o vínculo. E uma das coisas que quebra muito o vínculo é o medo de ser julgado. Então, de fato, se os caras falaram que a IA não... eles não se sentiram julgado, isso é uma coisa importante pro vínculo terapêutico que tem um tamanho de efeito grande. É verdade. Cara, é uma coisa que eu não tinha pesado. Isso daí é muito... Interessante. Mas você ia falar alguma coisa mais do estudo? Eu acho. Não, você falou... Você abriu a caixinha... Você falou, deixa eu falar... Parece que você ia fazer um contraponto que o estudo... Ah, não. O contraponto era que... Era essa do sigilo. Ah, tá. Ah, entendi. Entendi. Não é porque também... Mas as pessoas falaram, a maioria das pessoas... Preferiram fazer com a inteligência artificial. E os psicólogos acham, na maioria, que não. Assim como os artistas também acham que não. Assim como todo mundo acha que não. Eu falo o seguinte... O Mid Journey é uma ilustração pronta. Eu sou ilustrador. Aquilo vai me substituir? Claro, talvez. Se o cara não tem grana, usa isso daí. Paga 10 dólares por mês. Agora, se o cara quer que eu chegue pro cara e dê uma resposta criativa pra uma capa do livro, que só eu possa dar, e não... Por mais que ela estude o meu histórico, eu posso ir pra um caminho totalmente diferente do que eu já fiz. Isso uma máquina não faz. Que é o caso... Não, mas é impossível. Sabe por quê? Vou te dar um exemplo. O criador do Black Mirror, ele fez essa experiência. Ele tava cansado de fazer um monte de temporada, não fazia mais. Aí falou, vou pedir pro ChatGPT escrever um episódio de Black Mirror como se fosse eu. Ele leu o episódio e falou, cara, tá bom esse episódio? Eu faria esse episódio. Aí o que bateu na cabeça dele? Eu tô sendo muito previsível. Ou seja, o ChatGPT foi capaz de prever um episódio e um negócio. E aí na última temporada ele falou, vou fazer uma coisa que o ChatGPT jamais... É como uma banda que no novo disco ela quebra totalmente o negócio e vai pra outro caminho e os fãs falam, pô, eu gostava daquilo. Mas se ele bota esse input no ChatGPT, na próxima ele vai tentar o... Exatamente. O bagulho, pensa assim, olha lá. Foi pro mais bonitinho Norman Rockwell, olha lá. Legal. Que é aquele cara que pintava aquelas cenas do Papai Noel, daquela cena famosa da criança e o policial. Cara, que imagem bonita, bicho. Bonito, né, cara? Mas isso que eu tô falando parece um quadro do Norman Rockwell. Incrível. Mas o Vilela, no fringir dos ovos, cara, 99,9% das pessoas vão preferir uma arte que isso é feita em segundos do que você que vai levar um antes. A gente mesmo, a gente... Não, mas a questão do Vilela, acho que ele quis dizer assim, ó. Eu e você não vamos conseguir dar um input pra máquina tão bom quanto ele. Cara, mas ó, agora vamos falar sério. É por isso que vai ter gente especializada em input. Artista que sabe pedir. Você viu, eu pedi especificamente uma coisa e teve um resultado que eu queria. Pra vocês conseguirem esse resultado, talvez vocês demorem um pouco mais tempo. Não, eu ia ter que saber a história do Aldo. Mas cara, sabe uma coisa que eu fiquei pensando? É assim, ó. Imagina que você me pergunta assim. Jânice, conta aí a história da prática baseada em evidências em psicologia. Quando eu fiz isso num artigo, eu levei meses pra redigir e é da melhor forma possível. Que certamente não vai ser a melhor forma que eu vou falar agora. Se eu falar agora essa história e você transcrever e comparar com o meu artigo, o meu artigo vai ser melhor, vai estar mais cuidadoso. Pensei, sentei, revisei. Preciso. Se esse é o input dele, cara, ele vai começar a dar respostas melhor que eu mesmo daria. Não, pensa na quantidade de filmes e livros feitos por pseudo-autores que vão jogar lá e dar um tapa. A gente vai ter uma pastelaria de filmes refeitos, tipo mistura ET com Exterminador do Futuro e uma pitada de Barbie, sei lá. Dá o roteirão na porrada do artigo científico que saiu numa revista? Não, 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 não deu rato pirocudo. Não, 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 não deu rato pirocudo. Não, não, peraí, vai derrubar a live ou não? Vai aparecer a live. É a primeira vez que dois cientistas derrubam a live. É, não, pelo amor de Deus. Eu chamo o Corros aí, gente. Não é isso, mas o Wesley acha o rato pirocudo, mas o que aconteceu foi o seguinte. Foi publicado, inclusive isso virou uma crítica desse processo de revisão de pares, se o artigo está de qualidade, cara. O artigo científico publicado numa revista científica começa assim. Aqui está uma boa introdução para o seu artigo, dois pontos. O cara copiou do chat GPT e ele não removeu essa parte. E aí tem um outro trecho que aparece a mesma coisa. Uma boa forma de explicar isto é, dois pontos. E o que mais chocou não foi o cara ter feito. Foi ter passado. Tive dois revisores numa revista científica. Temos outro exemplo disso, procura aí depois. Prêmio Japuti, capa IA. Deram o prêmio de melhor capa para uma IA, cara. E não sabiam o que era? O autor colocou o nome dele e Mid Journey. E os caras não faziam ideia do que era Mid Journey. Entendeu? Ele deu a referência. Deu a referência. E tiraram o prêmio depois. É o José Mid Journey, meu vizinho aqui da... Achou que era o sobrenome do cara, sei lá. Isso aí o que é? O que é isso? Esse dado, essa figura foi publicada numa revista científica. E ela passou por dois revisores que supostamente deveriam ter lido. E cara, é um rato com um negócio para fora ali. E ninguém sabe o que é, cara. Eles pediram para fazer essa imagem numa IA. Falta bastante Wesley em Pelado, eu tenho uma vez. As palavras nem fazem sentido, tá ligado? Então, mas o que era? O texto falava sobre o quê? Olha as palavras, nem faz sentido lá, cara. E passou? Passou. O texto cheio de erro. Tinha uma outra imagem de uma célula toda errada também e foi publicado. Provavelmente os caras deram um input no chat EPT. E falaram, ó, nós pesquisamos isso daqui. Escreva um artigo dessa forma com imagem. Entendi. Mas esse foi de propósito que eles fizeram, não foi? Acho que não, cara. Eu achei que tinha sido, eu achei que era para testar, não. E o outro, os caras mandaram e publicaram com o início do chat EPT ali, quando ele fala assim, claro, esse daqui é uma boa ideia para o seu artigo. Saiu no artigo, claro. É o que eu contei para ele. Duas vezes, né? Cara, é isso, cara. É isso, cara. É isso. E vai ter muito problema desse tipo, né? Teve a greve dos roteiristas, dos atores lá em... Olha, essa é a capa que ganhou, feita por uma IA. Ah, do Frankside e Mary Shelley. Aí pegaram a referência que a IA usou, umas pinturas parecidas ou esculturas, sei lá. E aí foram achar esse olho em outro lugar e tal. Ah, entendi. E aí deu esse bafafai. Mas onde que estava escrito o nome do cara e... Ah, na parte de crédito. É, de crédito. Mas aí, por exemplo, para uma capa, agora pergunta liga aqui. Por exemplo, eu escrevi um livro. Eu quero que alguém faça uma capa. Você pode usar? Você está falando? O Mid Journey? Pode. Para o prêmio não, né? Não, para o prêmio não. Mas, por exemplo, o cara tirou o olho de outro lugar. Quando você desenha, você não tira um olho. Você pega uma referência e faz do seu jeito. Não, aí a gente está falando de estilo, né? Ele pegou... O programa pegou esses olhos exatamente iguais de outra pintura parecida. Ah, tá, entendi. É como se... Entendi. Mas mesmo assim... Recorta e cola. Ele fez um Frankenstein. Ele fez um Frankenstein de Frankenstein. Exatamente. Eu acho que é até por isso que eles fizeram em IA, para ter essa brincadeira. Mas tem colagem também em ilustração. Coisa de eu pegar, recortar literalmente fotos de revista, misturar cores diferentes. Mas isso faz parte do processo artístico. Exatamente. Então é esse limite, cara. Desculpa. Mas alguém vai ter que discutir isso, cara? Já estão discutindo. Eu acho que é uma batalha perdida. Você querer... Porque os caras querem proibir. É uma batalha perdida, cara. É uma batalha perdida, eu acho. Não tem como. Até porque... Essa ilustração que eu te mostrei, essas aí, se você não falar que é, ninguém vai saber. Ou se eu pego isso e dou um tapa com tinta por cima. Se eu dou uma trabalhada no meu estilo e tal. Que aí eu acho que até agrega valor, então... Pô, mas a gente tá falando sobre isso e saúde mental, cara. É. Você acha que a galera nesse cenário de ter... O que você acha, a sua opinião? Sobre? Sobre IA e psicologia. Você acha que vai substituir em algum momento? Eu não sei se substituir... Assim, quando a gente fala em algum momento... Cara, se eu me perguntar se vai substituir daqui 300 anos... Próximos 10 anos. Não, 10 anos não. 20 anos. Não, eu acho que em 300 anos vai. Eu não digo substituir. Eu digo assim, ocupar o espaço de alguns profissionais. Cara, eu vou te falar. Quando o chat GPT começou... Na verdade, eu acho que já ocupa o espaço de alguns profissionais. Alguém deve fazer terapia para o chat GPT, né? Talvez. Mas quando ele começou, eu fiz algumas perguntas... Que eu faria para um aluno numa prova, por exemplo. O que é a técnica tal? Ele responde melhor que 98% dos meus alunos. Eu perguntei de bioeletrogênese e teve uma coisa que ele errou. Daí eu falei que ele estava errado. Bizarro. Não deve ter errado mais. Ah, tá. O que ele já errou muito comigo... Na verdade, não é nenhum erro. Eu falo para ele assim... Me indique três livros sobre luto. Aí ele indica três livros. Dois não existem. Ele inventou o nome do livro e o nome dos autores. Nossa, cara. Tipo, o livro não existe. Até o título do livro. Ele fala, caraca, é esse livro que eu preciso. Puta título bom. Ele explica exatamente. E aí você vai ver e não existe. Mas às vezes ele entendeu que o seu nome me indique livros... Será que não é me indique títulos de livro? Ah, não. Eu já fiz os... Ah, tá. Já fiz os... Os controles ali. Manda uma pergunta sobre o que a gente falou que eu vou fazer um xixizão aí. Ó, vamos lá então. Tem muitas perguntas aqui no chat. Vamos responder quantas vocês quiserem. Vamos lá. O Pedro mandou... Não é possível um mau diagnóstico levar uma pessoa a se aprofundar nos sintomas agindo como um placebo? Essa é uma ótima pergunta do Pedro. Seria um nocebo, né? É como se fosse o placebo do mal, assim. Agora, quando uma pessoa recebe um diagnóstico, é muito importante entender uma coisa, tá? Ainda bem que ele fez essa pergunta porque eu queria explicar isso e eu tinha esquecido que eu queria explicar isso. O diagnóstico, isso é muito importante ficar claro, ele não é a causa de um problema. O diagnóstico nada mais é do que a organização de um problema. Então, pensa comigo assim, ó. Imagina que eu tenho uma pessoa... Vamos pegar um exemplo aqui real, tá? Ó, vem aqui comigo, tá? Então, imagina uma pessoa que tem as seguintes características. Ela tem... Ela tem... Cadê? 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 755, se eu não me engano. Isso mesmo. Ela tem isso aqui, ó. Esforços desesperados para evitar abandono real ou imaginado. Ela tem um padrão de relacionamentos interpessoais instáveis. Ela tem perturbação da identidade. Ela tem impulsividade em áreas como gastos, sexos, abusos de substâncias. Entendeu? Então, beleza. Eu agrupei essas coisas aqui, tá? No caso aqui, essas características. E dei um nome a isso. Eu chamei de transtorno da personalidade borderline. Qual é o erro a não cometer aqui? O erro a não cometer é assim. Por que a pessoa faz isso? Porque ela tem transtorno da personalidade borderline. O transtorno da personalidade borderline causa isso. Esse é um erro comum, Vilela. Que eu queria deixar bem claro. Então, por exemplo, a pessoa fala assim... Por que que o fulano corre demais, está banado, derruba as coisas, interrompe... Por que ele tem TDAH? Não é verdade. TDAH é o nome que a gente deu, em alguns consensos, para uma pessoa que faz essas coisas ao mesmo tempo. Ele não é a causa. Ele é simplesmente uma organização, um rótulo, uma categoria. Quais são as causas? Fatores genéticos, fatores ambientais. Aquele monte de coisa que a gente desenhou ali. Isso aqui que o Wesley desenhou aqui, que eu fiz a... Nossa! Tá? Mas quem está assistindo o episódio inteiro sabe do que eu estou falando. Virou um teste de... Então, por exemplo... De paiá fazer um desenho. Aquele teste que... Rorschach? Rorschach. O Gê gosta bastante disso. Eu gosto bastante. Pô, eu gosto pra caramba. Eu não. Sério? Não. Você acha que não funciona? Não, eu não acho. Eu acho interessante as imagens. Por que você acha que funciona? Não, eu não acho que funciona. Eu achei... Por que você gosta? Porque, cara, é umas imagens muito loucas. E cada um vê uma coisa, eu acho demais aquilo, cara. Não, eu gosto dele. Ele só não serve pra nada. Sério? Eu gosto. Tanto fala que não pode mostrar e tal, né? Ah, não. Super. Você escreve no Google Imagens. Você não pode mostrar. Tem tudo lá, né? Então, o que acontece, tá? Respondendo o Pedro ali. Então, ó. O que acontece? Quando uma pessoa recebe um diagnóstico, ela tem que entender que o diagnóstico não explica nada. O diagnóstico simplesmente é um nome, uma categoria, e um rótulo que foi criado consensualmente na comunidade de saúde mental pra dizer quem faz essas coisas aqui, sente essas coisas aqui, pensa essas coisas aqui, recebe esse diagnóstico. O que causou? Fatores genéticos, fatores ambientais. Agora, a gente tem um perigo que é o seguinte. Pra muitas pessoas, o diagnóstico, ele é libertador, ele é acolhedor. Por quê? Porque a pessoa diz assim, puxa... Fecha um círculo. Né? Tem uma coisa que, entendi, eu compartilho de um jeito de funcionar que várias outras pessoas compartilham. Isso tem nome, tem sobrenome, tem tratamento. Isso é muito bom, porque às vezes a pessoa aqui vai se tratar, ela vai buscar ajuda e tal. Agora, existe um risco de a pessoa começar a justificar coisas que ela faz pelo diagnóstico. Como se ela quisesse se isentar da responsabilidade. Mais ou menos assim, eu sou TDAH, o Vilela agendou comigo às 19 horas, eu chego aqui às 9. Ah, Vilela, sou TDAH. Sou TDAH, o que você quer que eu faça? Ou eu arrebentei tudo aqui, o que você quer que eu faça? Eu tenho transtorno de controle de impulso. Então, o diagnóstico, a gente tem que tomar esse cuidado pra entender que ele é um nome, é uma organização, e pra não usar ele de uma forma... Causal, que justifique, né? Vai no seu tempo, viu, Tute? Tranquilo aí. Caio, que eu... Enfim, vamos lá. A conta separada falou, eu acho que isso aqui pode ser até um shade pro Wesley. O que é shade? Não sei. É, é papo de jovem. O que que é? Shade é um ataquezinho, assim, sabe? Um negocinho. Atividades físicas não estressam o corpo e liberam cortisol, faz com que envelheçamos mais rápido, porque é um tipo de estresse, correto? Por que correr uma maratona, então? Cara, na verdade, ela respeita um U invertido. Hã? Ah, o U invertido. O U invertido. O que que você entendeu? Não, não tinha entendido. Respeita um U invertido. Um U invertido, é, verdade. É um U invertido, então assim, ó. É dessa forma aqui, ó. Na verdade, muita coisa dentro da nossa fisiologia respeita um U invertido, inclusive o cortisol. Cortisol, estresse, ansiedade. Se você tem muito pouco, né? Isso pode ser prejudicial pra sua performance. Se você tem, é, aqui, que seria o cortisol, né? Se você tem médio, isso é ótimo pra sua performance. E se você tem muito, muito cortisol, cortisol, isso é ruim pra sua performance. A questão é, isso aqui já é muito bem demonstrado também, cientificamente. A questão é que, cara, será que correr uma maratona é muito? Porque se você sair agora pra correr uma maratona, vai ser muito. Mas quando você treina em questão de volume, e em questão de um treinamento organizado, dentro de uma periodicidade de treino, fazendo os treinos intervalados, fazendo os treinos regenerativos, que é a maior parte do treinamento, inclusive, você chegará a um volume de uma maratona num organismo relativamente econômico. Vou te dar um exemplo. O meu treinador de triatlon, esses dias ele correu 30 quilômetros, 30 quilômetros, com batimento cardíaco em 125. Nossa. E um pace de 4,55. Ou seja, o cara correu muito rápido, uma distância gigantesca, com o coração... De bolso. Como alguém que tá subindo uma escada. É. Então, é claro que se você aí, ou eu, qualquer um aqui for correr 30 quilômetros junto com ele, pra nós vai ser um estresse oxidativo, metabólico, infernal. Mas pra ele, como ele já tem traquejo e volume no esporte, é extremamente econômico. Um cara, o meu treinador, nesse nível de condicionamento, correr 5K, nada, cara. Acho que ele nem sua. Dependendo do trote que ele der. Acho que ele nem sua direito. O cara sedentário, correr 5K, aí é um, meu, é uma trabalheira, você vai ficar cansado, vai ficar com dor. Capaz de ter lesão, né? Capaz de... Então, assim, é claro que se você não tiver, e não passar pela maturidade, de adquirir volume e resistência no seu corpo, vai ser estressante sim. Que é o que a maioria das pessoas fazem. A maioria das pessoas, elas pegam, ela pega uma maratona, um alvo muito longe, que normalmente as pessoas demoram 2, 3, 4 anos construindo aquele endurance, e quer correr daqui a pouco. E aí, é claro que vai ser custoso, é claro que vai ser difícil. Se você conseguir manter, essa zona aqui de estresse fisiológico, ou essa zona aqui numa média, você adquire volume, sem estressar seu corpo. porque você está fazendo regenerativo, você está descansando, e você está tendo tempo para a sua articulação melhorar, para a sua capacidade de regeneração dos músculos melhorar, para o seu aparelho cardiovascular melhorar. Por exemplo, se você pegar o Wesley de julho do ano passado, e o Wesley de hoje, o esforço que eu gastava para correr... Você está falando em terceira pessoa já? Espera aí, que aqui nesse manual... Você vê? Vê aí, vê aí, vê aí, aqui tem algum tipo de transtorno para isso. Deixa eu falar uma coisa para o pessoal, desculpa, Wesley. Quem fala em terceira pessoa é ridículo. Rogério Villela nunca faria isso. É tipo quem fala inglês no meio das frases. É, whatever. Então, é claro que se você pegar o Wesley de julho, que corria 5km, hoje eu consigo correr 15km com o mesmo desgaste e esforço que eu corria 5km. Eu estou mais econômico. Wesley, você acha que em poucas palavras eu posso resumir o que você está dizendo assim? Estresse não é ruim. O que é ruim é o estresse excessivo. O estresse descontextualizado. Ou muito pouco. Ou muito pouco. Muito pouco? Estresse muito pouco é ruim? Cara, como que não? Como é que você vai fazer um show de stand-up numa tranquilidade absurda? Está nem aí, foda-se. Cara, a resposta ao estresse, Vilela, a resposta ao estresse, isso aqui é muito legal, cara. Eu vou dirigir o carro. Eu não quero estresse. Nenhum. Mas você tem que ter um estresse. Eu tenho um estresse de preocupação. Você está com o teu filho ali, vê um monte de gente estranha, você tem que ficar alerta. Cara, o estresse, ele é uma das respostas, duas coisas, o estresse é uma das respostas fisiológicas mais bem preservadas, preservadas pela evolução das espécies. O seu cachorro, o seu gato e eventualmente até mesmo um réptil tem uma resposta endocrinológica frente a um estímulo estressor, igual a gente? Ela é muito conservada. estresse tem um rosto. Vem cá, eu vou mostrar o rosto do estresse. Vem cá, para vocês saberem, quando vocês pensarem em estresse, estresse, pode falar estresse ou estresse? Estresse. Estresse, esse rosto aqui. Esse é o rosto do estresse. Não! Ai, cara, estou falando, é todo dia. Espera aí que ele tem algum transtorno. Vem aí. Carência, obsessivo. Exatamente. Então, o estresse, ele é muito conservado evolutivamente, portanto, ele é importante. Ele é necessário para a nossa sobrevivência. Sobreviver, e muito necessário, cara. Ele é uma das respostas mais, entre mamíferos, a gente tem as mesmas áreas, com os mesmos hormônios, sendo liberado em uma situação estressante. Caramba. Tamanha conservação disso. Daí você chama o pirula para explicar. Porque senão a gente teria eliminado isso na nossa evolução. Cara, como é que você vai sobreviver em uma savana, se você não é estressado? O estresse necessário. Porém, agora, a gente tem um contexto, onde esse estresse vira crônico, e aí isso gera um problemão. Porque originalmente, o que era para o estresse fazer? Era para ele mobilizar, energeticamente, o nosso corpo. Então veja, quando você está estressado, Vilela, ocorre uma resposta, endocrinológica, orquestrada. Os seus hormônios, eles são liberados de uma maneira, a fazer com que o seu organismo se prepare, para um reflexo de luta ou fuga. Sim. Então, veio um cachorro babando na sua direção, muito bravo, cara, ou você está com o seu filho, ou você parte para cima dele, ou você pega o seu filho e sai correndo. Exato. Você não vai ficar olhando aquilo ali. Na hora que vai acontecer isso, o seu fígado produziu mais glicose. Tem gente que trava também. Pode ter o freezing. Tem, né? Pode ter o freezing, mas isso é um pouco mais raro de acontecer. O seu fígado está liberando mais glicose. O seu corpo liberou opioides endógenos para diminuir a sua percepção de dor. Você se sente mais frio, né? Você sente o... O seu coração bate mais rápido para oxigenar mais os seus músculos. A sua pupila dilata para você enxergar melhor. Existe uma organização fisiológica para você enfrentar aquela situação. Depois que isso cessar, é para esse estresse baixar. Qual que é o problema? Hoje a gente está sentado no sofá de casa com essa resposta ao estresse como se tivesse um cachorro babando em nossa direção. Mas por quê? Por causa do estilo de vida. Vida cotidiana. Vida cotidiana. Estresse para caramba. Conta para pagar. O iPhone novo saiu e eu não tenho. Preciso de um carro melhor porque na internet todo mundo tem um carro melhor. Os meus colegas têm um carro melhor. Mas será que... Essa é a minha dúvida aqui. A gente teve, sei lá, idade média. O cara podia entrar na tua casa e meter uma espada e queimar a tua casa. Aí a gente teve os momentos que isso daí foi ficando mais tranquilo e a gente viveu uma vida mais tranquilo. E agora está voltando de novo. Guerra, pandemia e tudo mais. Nesse momento aqui, a gente ainda necessita... A necessidade do estresse era bem menor. Sim. O estresse sempre é importante. Só que ele deveria ter picos e voltar. Picos e voltar e ficar numa fase reduzida. Por exemplo, se eu moro na Ucrânia, eu estou em estado de alerta constante. Cara, isso é muito adoecedor. É. Extremamente adoecedor. Mas já fizeram... Ou não precisa ser na Ucrânia, tá? Você mora numa comunidade periférica violenta? Isso também pode acontecer. Agora, cara, olha o que acontece. Mas já fizeram isso tudo com um soldado na guerra? Ele vai equalizando com o tempo? Com o tempo ele já acostuma com aquilo? Aquela possibilidade... Não é que acostuma. Ou ele quebra, ou ele começa a fazer estratégias compensatórias, como eventualmente o uso de drogas. Você sabe que um dos maiores avanços na história da psicologia clínica foi ao final da Primeira Guerra Mundial, quando os soldados americanos voltaram com algo que ninguém sabia o que era e que hoje a gente chama de transtorno do estresse pós-traumático. Exato. Que era ficar revivendo aquelas coisas e tal. Dali se começou a ter uma preocupação muito grande em mensurar coisas, em desenvolver tratamentos. Só que agora, olha só que interessante, né? Não estamos na guerra da Ucrânia. Mas sabe onde a gente está? Você foi lá, trabalhou, ficou o dia inteiro, ficou estressado, criou filho, preocupado, né? Aí você chega em casa, o que você põe na TV? Não sei hoje qual que é o nome, nem vou dar o nome, aqueles programas que sua moça desgraça. Bebê morre com bala perdida na cabeça. Homem espanca, mulher... Quem assiste isso? Cara, e o cara... Então, o que o Wesley está falando? Minha mãe assistiu. Uma audiência enorme, cara. No YouTube... A gente tem o quê? Essa coisa do estresse aqui que ele desenhou, e a gente tem o estresse necessário a determinados contextos. Então, por exemplo, hoje eu vim dirigindo na estrada aqui pra cá, né? Eu tenho que ter um grau de estresse que é qual? Tem algum carro muito perto de mim atrás? E que velocidade que eu estou? Eu estou me aproximando muito rápido daquele, né? É meio automático já. Só que aí, quando você chega, você sente o efeito, né? Agora, você imagina que eu chego... Esse estresse é importante. E isso continua. É, exatamente. Ou você já está imaginando na volta e não consegue se concentrar aqui. Eu sigo aqui porque amanhã eu vou pegar a estrada de novo, né? Eu sei. Já está sofrendo. Então, a questão é... O estresse é necessário, só que ele precisa ser contextualizado. Entendi. Do mesmo jeito que é bizarro uma menina ir de biquíni no shopping center e é bizarro ela ir de três casacos na praia, tem o contexto correto pra cada coisa, a mesma coisa vale pro estresse. Entendi. Aqui ele precisa. Quando o Wesley vai comer... São essas perguntas que o médico vai falar quando vai definir se esse estresse é bom ou mal. E assim, o cérebro, conforme ele se submete a esses contextos de estresse, dependendo do quanto ele interpreta que aquele estresse está te ajudando, ele fica melhor em sentir estresse. Então... Entendeu? Vira um feedback positivo. Exatamente. Eu acho que esse é o meu caso. Eu me acostumei tanto a viver estressado, a viver... Porque eu trabalhava na época da produtora, era com agente de publicidade, que era aquele estresse constante, de alteração, vai dar merda, e não sei o quê. Toda hora no carro... Aí chega um momento que você fala, tá, sexta-feira o telefone vai tocar, o coração dispara um pouco, mas você sabe que vai dar conta, que vai dar certo e não sei o quê. E outra, cara, sabe com quem que acontece muito esse negócio de se habituar a um padrão desfuncional e não perceber e achar que aquilo é normal? Não, um fenômeno. Pessoas que dormem mal. Por quê? A pessoa, ela dorme mal há tanto tempo que ela nem sabe mais o que é dormir bem. Ela perdeu a noção, perdeu a referência. Eu não sei se... Eu posso estar nesse caso, é. Talvez você tenha estresse também. Talvez você tenha estresse. Você está há tanto tempo estressado que você não sabe o que é estressado. E aí, às vezes, o que acontece? Você só se dá conta quando começam a aparecer os problemas. Por exemplo, dor de cabeça crônica, alguns sintomas de depressão... Dor na cor, hormônio, ferrado... Aí você... Peraí. Porque isso daqui, cara, ele não vem puro. Quem dera se fosse só o estresse puro. Mas daí o que você faz? Você come, você bebe. Está ligado? Você tem estratégias compensatórias que pioram o quadro. Por quê? Porque momentaneamente essas estratégias compensatórias funcionaram. Então, a pessoa está estressada, bebeu álcool, desceu o estresse momentâneo. Fala, opa, álcool está me ajudando. Apaguei. E aí, ela perpetua esse comportamento de uso de álcool e quando vê, ela tem mais um problema, que é o uso crônico de álcool. Está ficando dependente da utilização de álcool. Ou aí, eventualmente, coloca algum medicamento ali que não deveria. Ou não procura ajuda que faz estratégias por si própria. Então, o estresse, ele não vem junto nesse... O estresse é bom, cara. Ele é necessário. Eu apresentei meu doutorado semana passada. Que bom que eu fiquei estressado uns três dias antes para chegar lá organizado, no dia... Porque o contrário disso é não ligar e... Não se prepara. O cara não faz nada, né, velho? Só que, ao mesmo tempo, se ele fica tão preocupado que ele quer ficar revisitando a mesma coisa e aí ele não consegue dormir, ele chega em que estado para dormir no doutorado? Mas eu tive esse problema, até por isso que eu parei de fazer um pouco o show. Claro que um dos motivos é não ter tempo hoje em dia. Poderia fazer alguns... O stand-up? É, o stand-up. Mas foi a falta de estresse ao entrar no palco. Como assim? Eu não tinha mais frio na barriga ao entrar no palco. A coisa era tão natural para mim, então... Mas você começou a achar isso ruim? Eu achei. Eu começava a me colocar em situações para sentir aquilo de novo. Ou seja, eu entrava com uma piada fazendo pela primeira vez, que era uma coisa que dava um frio na barriga, porque você vem com um texto porque você já está... Você sabe onde é a galera vai rir. É meio quase uma música. Então você chega e faz uma coisa que você nunca fez. Ou então você, no meio da piada, você vai para um lado totalmente ou interage com a plateia e tenta voltar para ela. Eu colocava meio uns obstáculos para tentar me manter vivo naquilo, porque estava virando meio a mesma coisa, a mesma coisa assim. Você deixava imprevisível o negócio. É, mas mesmo assim ainda não estava legal. Não era aquela mesma sensação dos primeiros anos que eu tinha. Que caramba! Como vai ser hoje e tal? É por isso que o estresse é uma curva em um invertido. Você trouxe para a ponta de cá, estava muito tranquilo, muito sereno. É importante esse desafio. Esse tipo de produção artística é complicado você estar totalmente confortável. Exatamente. Imagina para um ator também que o cara vai lá e é mecânico. Como é que vai fazer uma cena de raiva? Ele pode até fazer. Ele sabe que todo mundo vai adorar, mas ele sabe que ele poderia fazer muito melhor. Porque ele faz automático, ele repete uma coisa que ele já fez. E aí perde o tesão. Exatamente. Então é por isso que esses mecanismos de estresse na dose certa, é maravilhoso. E cara, se você for parar para pensar, o ser humano, ele curte estresse. Às vezes a gente paga para se estressar. É isso que eu ia falar, o cara vai saltar de paraquedas. A montanha russa. O cara paga para se estressar. A montanha russa é isso. A gente paga para se estressar. Entendeu? De tanto que a gente gosta desse nível de estresse. Porque é a sensação de você ir a uma situação limite e sair dela com vida e sair dela bem. Você vencer aquela barreira. Isso é recompensador. Só que, de novo, é um equilíbrio muito fino que ele começa... Esse seu sistema de secreção de hormônio, principalmente o cortisol, ele começa a ser moldado quando você está na barriga da sua mãe, cara. Ô louco. A gente tem estudos mostrando... Se você pega, por exemplo, um camundongo e você pega a mãe do camundongo que está prenha do bichinho na barriga e você estressa ela, o filhinho... Ou você separa... Você estressa e separa ele de uma separação materna na infância. Na idade adulta, quando você estressar ele com um choquezinho ou com frio, ele vai liberar mais cortisol, no caso dele, corticosterona, do que o animal que não foi estressado. Então, o sistema dele fica mais sensível. Entendi. Ele é um cara mais fácil de ser estressado. Isso já foi visto em macacos também e já tem testes com curva de cortisol de humanos. A gente pode colocar para a geração mais nova que os pais protegem tanto de desafios ou de decepções que ele está menos preparado a se estressar. Exatamente. Isso mesmo. Porque existe uma coisa que é o repertório. Então, pensa no repertório, por exemplo. Você fala inglês? Mal. Mal. Então, você tem um repertório. Mas hoje comecei as aulas com a teacher aí até o final do ano. Me espere. Me espere. Não vou falar nada. Tá, não fala. Não fala. Então, você tem um repertório de inglês. Sim. Que é, se a gente fosse dar uma nota de 0 a 10... Básico nojento. Básico nojento. Disgusting basic. Isso. Muito bom, muito bom. Você está lá no Disgusting basic. Mas você tem um repertório. Agora, imagina que você tem o repertório de fazer piadas. Provavelmente muito mais trecinado que o meu. Exatamente. E aí, eu tenho um repertório de tocar guitarra que você não tem. E aí, você tem o repertório de cuidar de um podcast que eu estou começando a aprender. Agora, imagina que a gente tem repertórios, cara, para tudo. Para lidar com frustração, para pensar, para pensar criticamente, para pensar mais racionalmente, pensar mais emocionalmente, maneiras diferentes de atentar, maneiras diferentes de sentir. Mas agora, eu me dei conta de uma coisa. Por que que na comédia eu me incomodava de não me estressar, não ficar com frio na barriga e aqui, quanto menos eu tiver essa sensação, eu prefiro? Cara, talvez pelo valor que você dá as duas coisas. Talvez o valor que você dá as duas coisas, elas não são equivalentes. Mas às vezes não é valor no sentido, aqui é ruim, lá é bom. Às vezes é assim, o sabor do valor. A comédia tem que ter uma cara. O podcast tem que ter outra. Lá eu tenho que ser criativo. Se lá as coisas derem errado, às vezes é melhor, porque eu vou por um caminho engraçado. Aqui, se a coisa der errado... Exato. E outra, por exemplo, na comédia, quem é o protagonista? É, sou eu. Você, aqui quem é? É o convidado, é verdade. Você conduz. Você está se provando de uma forma diferente aqui. E outra, cara, você falou de repertório... Desculpa, por exemplo, talvez no stand-up alguém grite lá. Você piscou ele pra mim? Pisquei. Achei tão sexy. Ele tem uma piscadinha. Por exemplo, às vezes lá no stand-up alguém grite. Um bêbado. Não, um bêbado, é. Dificilmente você vai ter um convidado que fala assim, nossa, pergunta merda, você não sabe conduzir esse podcast. Exato. Dificilmente isso vai acontecer. Você falou de repertório, cara. A questão é, a gente aprende esses repertórios. Aprende, claro. Tá ligado? Então a forma que você interage... Aqui eu criei um repertório durante esses três anos. Na comédia eu criei um repertório durante dez anos. E também a gente aprende repertório de como lidar com estresse, como lidar com dias ruins, como lidar... Então essa inteligência emocional, ela precisa ser pauta na vida das pessoas porque desenvolver esse repertório... Só mandar um recado legal. O Fernando José Vilela não consegue acompanhar, você quer um convidado que não seja comediante. Bicho é burro demais. Bom é você, né, Fernando José? Grande Fernando José. Né, que todo um... Grande Fernando José. Parabéns aí. Parabéns, hein, Fernando José? Ô, Fernando José! Pronto, continua. Você conhece o estudo do... Acho que eu já falei em algum momento da PNAS com primatas. que eles se separam da mãe. Cara, tem um estudo que você falou de hiperproteção dos jovens. Tem um estudo que eles... Acho que não fizeram com humanos, mas fizeram com primatas, que é bastante próximo do ponto de vista comportamental e fisiológico da gente, inclusive neurobiológico. O que eles pegaram? Um grupo de primatas, nasceu os macaquinhos, os primatinhas lá. Eles separavam momentaneamente esses primatas da mãe, quando eles eram pequenininhos. Mas separavam assim, deixavam dez minutos numa outra sala e deixavam de novo com a mãe. E num outro grupo eles deixavam com a mãe sempre. Depois da idade adulta, acompanhando as variáveis, eles fizeram alguns testes para ver o quanto esses primatas lidavam com o estresse. Esses primatas que foram afastados momentaneamente da mãe tiveram que interagir num ambiente social com amiguinhos e a mãe não estava perto. Porque primata, cara, é igual... Primata não-humana. A gente é primata também, né? Primata não-humana é muito igual, cara. O macaquinho está mexendo ali, aí você mexe aqui, ele te olha e ele sai correndo onde está a mãe, cara. E se abraça na perninha da mãe. Igual uma criança. Só que quando você faz isso e não tem a mãe, ele tem que lidar com aquela situação. Para onde que eu vou? Me subo, subo na árvore, eu vou com os meus amiguinhos. Os primatas que foram submetidos a isso na idade adulta lidavam melhor com o estresse subsequente. Eles criaram um conceito chamado inoculação ao estresse. É como se o primata tivesse sido vacinado contra o estresse. O que é inoculação numa vacina? Você desativa o vírus, você injeta o vírus em você, o seu sistema imunológico cria resistência a ele. Os caras estão propondo que a gente consegue fazer isso com estresse. Você que está em casa agora me assistindo, papai e mamãe, é para estressar o seu filho? Não. Pelo amor de Deus. Prende ele num quarto escuro, trancando. É, pelo amor de Deus. Qual que é a ideia desse fenômeno? Eu sempre dou esse exemplo porque eu acho muito bom. Você está no shopping com o seu filho e ele fala, papai, chama o moço ali que eu quero pedir um suco. Pede você. É? Se expõe, chama a moça, eu queria um suco. É. Pequenas resoluções de problemas. Verdade, verdade. Entendeu? Pequenos estresses, sabe? Ah, eu tenho que ir lá para a escola, interage com o amiguinho, brinca junto. Saiba dividir o brinquedo, saiba manejar essa complexidade que é a convivência social em vez de ficar aquelas garras. Super protegendo. Exatamente. Faz todo sentido. Eu tenho experiência na minha vida isso, cara. Eu era o cara mais tímido do mundo e me incomodava para caramba. Não conseguia fazer nada, nada, nada. E teve um dia que isso me fazia tão mal, tão mal que eu me lembro hoje, assim, posso voltar para aquele momento, sentir o que eu estava sentindo. Eu falei, a partir de amanhã eu vou me expor, eu vou tentar apresentar o trabalho lá na frente, vou tentar falar com as garotas, eu vou tentar falar com os caras que são mais velhos. E aí eu fui lá, cara, fui apresentar um trabalho com... Ah, tá, não é tão ruim. Cara, eu me forcei porque era tão mal, mas tão mal o negócio, me fazia muito mal, cara. Ô, Vilela, eu não conseguia, cara, até o quinto período da graduação, eu não conseguia fazer uma pergunta na sala de aula. Exatamente. Não sei se era o teu nível. Era meu nível. Eu não conseguia levantar o medo, cara. A sensação das pessoas olhando para mim, tipo, eu levantar e todo mundo olhando para mim, isso me apavorava. E sabe qual foi o primeiro trabalho que eu também... Cara, eu tive a mesma virada que você, cara. Eu fiz duas coisas. Eu fui apresentar um trabalho que eu falei que eu vou apresentar e eu vou ser o cara que mais fala no grupo e eu fui no DCE da faculdade e falei, ó, toda empresa que chamar estudante de psicologia para dar palestra de graça, dá meu nome. Dei palestra para três funcionários, dei palestra para quatro funcionários de microempresa. Alguns, inclusive, dormiram. Deia ser micro mesmo. Alguns, inclusive, dormiram na minha palestra. Você já está vendo para quatro pessoas a palestra e dois dormem, né? que os caras... Mas é isso, é você se expôs mesmo. Deixa eu só. E o trabalho que eu apresentei, por ironia do destino, o primeiro trabalho que eu apresentei, que eu falei, eu vou apresentar esse trabalho, foi o trabalho desse livro aqui no capítulo de transtorno de pânico. Nossa. Transtorno de pânico. Eu apresentando, quase tendo um. É. Porque eu lendo os sintomas, ah, não sei o que, sudorese, eu, cara... Ai, estou sentindo isso. Descendo nas costas aqui, tá ligado? Não, e olha só. Eu apresentei o trabalho tão ansioso. Isso é para a galera achar que eu estou falando em público e eu tenho 100 aulas no meu produto e falo em podcast um monte e dou palestra para milhares de pessoas, para vocês verem que não é sempre assim. A gente tem que... O Vilela não nasceu sabendo fazer comédia, o Jana não nasceu sabendo palestrar e dar aula e eu não nasci sabendo falar aqui. Primeiro trabalho, cara, já estava difícil, eu estava sem dormir fazia uma semana. Eu apresentei virado para o quadro, de costa para o público. Eu terminei de apresentar quase morrendo e o professor falou, cara, tu apresentou de costa, ficou muito ruim, refaz e volta semana que vem. Nossa, velho. É que nem a minha primeira apresentação de stand-up, eu não peguei o microfone na mão porque eu falei assim, se eu pegar o microfone na mão, o pessoal vai perceber que eu estou tremendo. então deixei o microfone no pedestal e falando aqui assim, porque eu falei, se eu pegar a mão, colocar a mão no microfone a galera vai ver aqui. Cara, é isso, velho. Aliás, vamos fazer um meme, né, com essa cara agora. É, eu queria falar, mas eu... Ô, Vilela, agora olha só que interessante, né? Tudo isso porque a pessoa fez o shade lá do... Ah, você já aprendeu o shade? Shade. Fifty Shades of Grey. O que é isso? English, disgusting English. É o seguinte, placa. Ó, vamos pensar numa coisa aqui. A gente está falando de estresse, de repertório e de aprendizagem, certo? Certo. Que você tem esse aprendido. E olha só que interessante. Lá, há pouco tempo atrás, eu falei do... do estresse crônico moderado levando aqueles ratos ali de laboratório a perderem o prazer, por exemplo, de beber água com açúcar. Isso é um jeito de estudar ali essa perda de prazer. Agora, olha a importância, cara, que tem o ambiente e essas histórias. quando o Wesley falou, olha, incentiva o seu filho a pedir a comida em vez de você pedir. Tem um conjunto de experimentos que foram feitos lá na década de 70 que foi mais ou menos assim. Cara, isso daí é muito legal. Ó, olha só. Desculpa dizer, mas é a verdade, eram cachorros, tá? Então, o que você tinha aqui, ó? Você tinha... Aqui, três grupos de cachorros diferentes, tá? Tá dando pra enxergar aí? Com lápis é melhor. É. Dá. Aqui. Refaz as linhas aí. Refaz as linhas. Aqui um grupo, aqui outro grupo, aqui, tá? Então, você tinha cachorro aqui, cachorro aqui, cachorro aqui. Um grupo de cachorro aqui, aqui, aqui. O que acontecia? Esses cachorros aqui, aqui, esse chão, de repente, dava um choquinho. Gente, não tava eletrocutando o cachorro, tá? É um choquinho que dá um... É um chuveiro, um chuveiro. Nossa, se eu tivesse na cadeira do... Se eu tivesse um botão aqui pra dar choque na cadeira do Tucci, cara, só pra ele dar uma acordada. Ia ser gostoso, né? Agora, o que acontece aqui com... Vamos nessa? Você topa? Fazer um experimento. Durante um mês. Eu acho que vale a pena tentar. Vale a pena tentar. Vale a pena tentar. Cara, será que vale? Choquinho no cox. Eu sou cientista. Será que vale? Ah, vale. Depende de quanto eu ganhar. Talvez seja um estresse que ele lide melhor com estresse dos futuros. Exatamente. Tá vendo? Vamos lá. E aí o que acontece? Dá um choquinho no chão. Aqui toma um choque. O que esse cachorro faz? Tem tipo uma alavanca aqui que se o cachorro ir lá e... Ele desliga o choque. Então o que esse cachorro tá aprendendo? Que vem um choque do nada. É. Ele não tem nenhum controle sobre isso. E que se ele apertar isso aqui, ele... Para. Para o choque. Beleza? Certo. Esse cachorro aqui toma exatamente o mesmo choque que esse aqui. Só que quando ele aperta o botão, nada acontece. Ele continua tomando o choquinho. Só para a galera entender, eventualmente o cachorro aprende a pressionar o botão, né? Eventualmente ele explora ali, né? Isso, é. Ele vai explorando o ambiente. Ele vai explorando até... Mas imagina aqui. Aqui eu tô ensinando ele, ó. Aperta que você desliga. Esse aqui eu tô ensinando para ele. Não adianta você fazer nada. Porque se apertar, você não vai desligar. E esse aqui, ele nem tem a chance de desligar. Mas o que acontece? Quando eu se desligo, eu desligo o dele também. Não tem alavanca. Mas quando eu desligo o desse, desligo o dele também. Eles não se veem. Não, não. Então o que acontece? Esse cachorro aqui, ele não sabe de jeito que tá acontecendo. Tipo, vem o choque, o choque desliga. Esse aqui vem o choque, ele desliga. Esse aqui não há o que fazer. Porém, quando esse desliga, ele também para de tomar o choque. Qual é a diferença? Esse aqui, ele tem o quê? Ele tem controle. Esse controla o desligar o choque. Esse aqui, por qualquer coisa que ele tente, não adianta, tá? E beleza. O que você faz num segundo momento? Um segundo momento, você põe agora esses cachorros numa caixa nova, em que começa o choque aqui, não tem alavanca, mas se ele pular pra cá, ele desliga aquele choque. Tá. O que que acontece com esses cachorros aqui? Que tinham controle. Que tinham controle. O que que acontece com eles? Rapidinho. Ele vai tentando tudo. Ele tenta alguma coisa, ele aprende a desligar esse aqui. Ele sabe que ele pode ir. Tem repertório. Sabe o que acontece com esse aqui? Não. Ele fica quietinho no canto, tomando choque, não tenta fazer nada. A gente chama isso de desamparo aprendido. Foi estudado por um cara chamado Martin Sely. Nossa. Olha que louco, cara. Que triste. Mas olha que triste no sentido de coisas que eu consigo agir sobre o mundo e modificar e coisas que não me dão nenhuma chance de controle. Faz um paralelo com a sociedade agora. Claro, claro, claro. Percebe? Tem gente que tem essa alavanquinha aqui. É. Tem gente que não tem. Agora, eu falei de estudos completamente diferentes. Um é de cachorro, outro é com rato. Agora, junta as duas coisas. Agora, eu tenho um ser humano que tá preso no trânsito, que tá comendo mal, que tá dormindo mal, que tá exposto em excesso a telas, que tá imerso numa cultura de desigualdade social. E que teve a história de não conseguir controlar nada desse segundo cachorro. Você percebe como a gente começa a ter a cara da doença mental ou do transtorno mental, pra ser mais correto? Da aceitação do... Desamparo aprendido. Desamparo. Entendeu? Você começa... Desamparo aprendido. Ele aprende que não tem como lutar e mesmo que ele lutar, ele vai conseguir, ele não vai sair daquela situação. E aí, cara, e aí a gente poderia abrir uma discussão... Aliás, só um parênteses, a gente usa esse mesmo paradigma, só que com camundongo, pra rastrear, traquear comportamento do tipo depressivo em laboratório. Só que em vez de dar o choque, a gente bota o animal nadar. O animal nada, 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 ele não tem escapatória de um túnel de água. E aquele animal que tem um comportamento do tipo depressivo que foi estressado, ele boia mais cedo. Ele não luta tanto pra sair, porque ele viu que não tem escapatória. Então, ele fica igual ao cachorro, ele fica submetido àquela situação. Agora, olha que louco, daria pra gente abrir um parênteses doido aqui e falar, por exemplo... Eu só queria deixar claro uma coisa. Tuti, você tem essa alavanca, cara. Se você apertar essa alavanca, você para de tomar choque. Onde é essa alavanca, Vilaela? Ele fazia o trabalho certo. Ah, se ele conseguir... Cara, você... Você entendeu? Não, não, mas você falar, ele fazendo o trabalho certo me machucou um pouco. Fiquei meio triste. Não, eu estou falando nesse cenário onde teria um choque no seu... Ah, no cenário. Entendi. Nesse cenário onde tem um choque no seu banco, se você fizer o trabalho certo, você não vai tomar choque. No mundo paralelo, onde tem um trabalho ruim, entendeu? Exato. Imagina um trabalho onde você comete erro. Às vezes a gente está com um convidado gravando no interior meia hora e você fala, não gravou nada. Foram 15 minutos. Mas é hipotético. Como foram 15 minutos, eu estou criando o cenário. É verdade, hipotético. Mas foi hipoteticamente 15 minutos. Vamos colocar então 15 minutos. Agora, a gente poderia abrir um parênteses enorme aqui, mas só vou mencionar quando a gente poderia discutir meritocracia. É. O que que o primeiro... Se o primeiro cachorro falasse, talvez ele falasse o quê? Cara, se esforça que você chegar lá. É, eu consegui. Aí, o segundo cachorro talvez ele dissesse, não há nada que eu faça. Que muda essa situação. Agora, olha que eu estou falando de uma ou algumas poucas experiências de interação com o mundo que esses cachorros tiveram. Agora, transpõe isso, para as inúmeras, milhares, milhões de experiências que cada ser humano tem. Agora, lembra que ser humano pensa o que o cachorro não faz com o detalhe que a gente faz, né? Que começa a elaborar agora noias e preocupações e pensamentos e irracionalidades. Exato. E eu só te responderia uma coisa, Toti. Se quiser sim, mano. Se quiser sim, mano. Fala aí, manda uma pergunta. Ó, vamos lá. O Elvis Sampaio mandou... Por favor, pergunta para eles o que eles acham. É o nosso Elvis? Não, né? Não deve ser. Não sei. Vai, vamos lá. É que tem o Elvis que trabalha com a gente aí. Deixa eu ver o sobrenome dele aqui até. Vai lá, manda, mano. Por favor, depois pergunta o que eles acham sobre o tratamento de depressão com... É, é o Bis Sampaio, cara. Olha só. Pisciliocibina e aia... 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 Tem muitos estudos recentes sobre isso. Quer falar? Cara, vai lá. Cara, são drogas... Recreativas. Recreativas, tá? Existe hoje um campo de investigação na saúde mental sobre o uso de drogas psicodélicas para... Bastante promissora, inclusive. Bastante promissora para tratamento de alguns transtornos mentais. Porém, todavia, contudo, ainda está começando. Tá em fase de investigação. Tá em fase de investigação. As pesquisas estão sendo feitas. Então, eu diria para você que esse tratamento deveria ser um dos últimos, se não o último, a ser tentado. Depois que já se tentou uma terapia com forte sustentação científica, com uma terapia cognitivo-comportamental, terapia de ativação comportamental, psicofármacos, depois existem alternativas de... Eletroconvulsoterapia. até cetamina para alguns casos. Então, isso está em investigação. Talvez se mostre promissor daqui a um tempo. Mas hoje, 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 2024, ainda é algo... E principalmente, né, cara, quando você vai fazer um tratamento assim com uma... com uma droga dessas que não é regulamentada, produzida por uma instituição que tem controle de qualidade, você não sabe dose, não sabe o que tem ali, não sabe o que vai ali dentro. Então, vai saber o que você está usando de fato, né? Você já experimentaram a Ayahuasca ou não? Não. Você já? Já, mas não. Como é que foi a pira? Ah, já contei aqui, mas depois eu conto para vocês. É muito, muito louco assim. Eram três doses, eu só consegui tomar duas porque na segunda bateu uma bag vibe total. Ah, bateu a bag vibe. É, cara, muito louco. Pois é, então, às vezes o cara está num quadro deprimido aí e usa o negócio. Não, eu nem estava, na época eu nem estava. Não, mas eu digo alguém, eventualmente... Mas eu comecei a me preocupar porque eu estava no meio do nada, o celular não pegava, meu filho tinha meses de idade, eu entrei numa pira de que eles estão tentando entrar em contato comigo, tem algum problema com eles, eu estou com um carro e eu não sei o quê, eu quero ir embora, quero ir embora, quero ir embora. E o cara não podia me deixar embora para dirigir daquele jeito, né? Acho que não é uma boa ideia, né, cara? Exatamente. Fala, Tuti. Ó, a Nayara Mandelo mandou. Tem gente pra caramba assistindo. Tem, tem bastante gente. Você vê um assunto tão específico. Hoje eu vim para bater o recorde do Sacani lá nas 12 horas, hein, Vilela? Vamos ver se você vai... Ah, 11 horas e 40? É. Já pediu a pizza, não? Pô, era uma boa, hein? Pedi alguma coisinha, hein? Pô, eu estou... Aproveita que o Wesley, sabe? O Wesley, ele dói. Cara, eu tirei hoje. Eu vou te falar. O que a gente pede? Só para ele saber. Como qualquer coisa. Não, mas fala aí. Pizza mesmo? Cara, vou te falar. Eu tirei o dia de hoje para não ter horário para dormir. Que legal. Isso para mim é raro. É uma vez que a cara está aí, Zunes. O Jean sabe que isso é raro. Manda aí, Tuti. Ó, a Nayara mandou aqui. Poderiam falar sobre o comportamento atual e consequência a respeito do isolamento quando a hora de jogos online e celular. É verdade que os meninos têm maior chance de desenvolver esquizofrenia? Obrigado. Peraí, primeiro é isolamento e depois é isolamento. talvez por causa da pandemia que ela está falando e está muito exposto a jogos na várias horas de... É, a quantidade de horas em jogos online e celular. É verdade que meninos... Que pode causar esquizofrenia. É, eu vou responder a primeira parte e o Jean responde a segunda parte. Sobre isolamento? Cara, hoje para mamíferos em geral, seu cachorro, seu gato de casa, nós, outros primatas, isolamento social é um pepino gigantesco que causa todos os tipos de problemas. Inclusive na prisão, qual que é a punição mais severa? Solitária. Solitária. Você isola o cara. Cara, você quer matar um cachorro, deixa ele isolado socialmente de humanos, outros animais, ele adoece, cara. Mesmo com comida e com água. Isolamento social é um problemão. Agora, isso não significa que o inverso seja verdade. que você se expor demasiadamente vai curar os seus problemas. Entendi. Tem pessoas que tem baixa tolerância à exposição social, qualidade de amigo... Tem amigos assim, que não aguentam, assim, shopping, essas coisas. Muita gente... É, e assim, bateria social, né, que é um termo chulo que a gente utiliza para designar o quanto que essa pessoa consegue lidar com estímulos sociais. Tem pessoas que tem poucos amigos, mas amigos de qualidade e até onde a gente sabe na literatura, pelo menos a que eu acompanho, a qualidade parece importar mais que a quantidade. Você saber que você pode contar com a outra pessoa, mesmo sendo duas, é muito melhor do que você ter 15 e você saber que na hora do aperto que você tomou Ayahuasca você não tem para quem ligar. Entendeu? Você ter duas bem amigo é melhor que ter 15 que é uma relação meio pobre. Então, tem uma série de nuances para classificar o que é isolamento social. Agora, de fato, num contexto pandêmico onde a gente ficou recluso, aí a gente ficou isolado não só socialmente, mas também de outros estímulos que podem vir junto com o isolamento social. A saber, academia, exercício físico, caminhada, sol, caminhada, várias formas de entretenimento, cinema, teatro, que geralmente isso vem junto, só que a pessoa chama tudo de isolamento social, mas é uma série de outras privações. Então, nesses contextos aí, isolamento social, tudo isso é muito problemático e é preciso tomar cuidado. Mas quando a pessoa escolhe isso, por livre espontânea vontade, aqueles caras, ele imitou, o cara quer viver no meio do nada, sozinho. Tudo bem, a questão é... Esse cara, ele é acostumado a isso. Tudo bem, pode acontecer, pode ser benéfico para ele, mas ele pode perder a mão. Entendeu? Como assim? O cara pode chegar a conclusões precipitadas e se isolar tanto de estímulos importantes e ele começar a sofrer com aquilo e eventualmente ter a crença que ele é assim, porque ele já falou publicamente para todo mundo que ele é um cara que vive mais sozinho e não quer voltar atrás. Tem gente que vive mais isoladamente. Cara, eu sou um cara que poucas pessoas frequentam minha casa, eu não saio tanto, eu sou um cara bem recluso, embora seja uma figura pública, digamos assim, eu tenho muita dificuldade de muitas... Pago para não sair também. É. Agora, isso não significa que eu tenho que tomar cuidado com isso, cara. Porque eu fico falando no story e tal, quando eu estou sem sair três meses, entendeu? É mesmo? Dois meses sem fazer nada. Aí às vezes minha namorada fala, vamos fazer, e aí eu me forço para fazer os rolês. Tipo agora, vim aqui para São Paulo, eu estava tendo uma rotina de treino assim, cara. Sei, sei. Ah, treino, 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 dieta, eu tenho que pesar cada grama do arroz e tá porrada. Abre o livro aí. É. Cara, isso ajuda... Cara, eu tenho uma... o Wesley, deixa o diagnóstico. Eu tenho um diagnosticado, que é o transtorno ciclotímico. O que é isso? É um espectro do transtorno bipolar. Eu tenho diagnosticado, mas eu devo bater na trave de algumas dezenas aí. Eu tenho três. Transtorno de ansiedade generalizada, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade e, pode rir, eu te autorizo, fobia de barata. Olha só, você tem fobia de barata. Sério? Sabe aquela coisa que eu tenho de cobra? Você sabe aquela coisa que homem costuma falar assim? Não, eu tenho medo, eu tenho nojo. Cara, eu tenho pavor. Eu tenho tempo. Quando eu vejo uma barata, eu tenho idoso, criança deficiente. Você passa por cima. Eu vou apropelar, entendeu? Na minha casa, minha esposa que tá ali sentada nos vendo é a... É você que lida com o problema. Ela que mata as baratas. Ela que mata as baratas. E não tem explicação, né? Se for pensar. Tem algumas. Tem algumas. Por exemplo, geneticamente, o ser humano, ele é mais sensível a ter medo a coisas rastejantes. Meu filho teve medo de barata antes da gente, da minha mulher, por exemplo, demonstrar alguma coisa. Exato. De escuro também. É. coisas rastejáveis, a gente tem a tendência a ter fobia por conta de mecanismo de sobrevivência, cobra, barata, imprevisíveis, como o Wesley disse, de repente a barata escorre. Às vezes tem um processo de aprendizagem, que é esse. O meu teve muito isso. A minha mãe, cara, quebrava copos, é correndo, desesperada, gritava com a barata, falava tudo que era palavrão pra barata. E aí o que acontece, né? Quando a minha mãe gritava pra barata, o ser humano, ele tem uma coisa que se você ouve um ruído intenso, geralmente isso aumenta abatimento, isso gera uma reação de sobressalto que é a mesma da fobia. Então a minha provavelmente tem esse pedaço de construção. Agora eu queria complementar a segunda parte da... Não, mas a primeira parte é em desolamento ou falar sobre a segunda parte dos games? Do isolamento. Pode complementar. E a gente tem a segunda parte. Só deixa mais uma contribuição aqui. Então assim, tem essa noção de que o valor e a crença que você constrói sobre um traço de comportamento seu, eventualmente ela precisa ser um pouco flexível e eventualmente revisada, porque senão você pode começar a se submeter a um contexto que aquilo pode ser perigoso. É quando você vira muito rígido. Tipo, eu sou organizado. Aí, meu, você ficou uma semana sem ser organizado, você aperta todo mundo. Você é a pior pessoa do mundo. Vira o inferno. Então eu estava nesse contexto de dieta, 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 dieta e rígido, rígido, rígido. Se você não se preocupa com isso, pode virar uma... Essa semana, cara, eu falei assim, eu não vou pesar meu alimento. Olha só como eu sou rebelde. Nossa! Agora eu vi aí! Eu quero nem saber, velho. Bota aqui no meio. Eu vou virar tudo aqui. Nossa! Ele comeu 100 gramas a mais de brócolis. Ah! Que absurdo! Eu vou chutar a barraca aqui, cara. E falei que essa semana eu vou dormir meia-noite e meia um dia. Cara... É pior do que na época da sua mãe, né? Você desobedecer a você mesmo, né? Eu quero nem saber, entendeu? Agora, a complementar a coisa do isolamento, ela... A Nayara, Nayana, falou de... Ah, dos jogos online. Tem uma coisa que a gente tem que tomar cuidado aqui porque a gente está falando de isolamento ou socialização. A gente tem que se perguntar algumas coisas. Primeiro, qual é esse isolamento e qual é essa socialização, tá? Então, por exemplo, a gente tem evidências hoje que pertencer a grupos religiosos muitas vezes é benéfico à saúde mental e já se mediu isso em pesquisas que não é pela fé, é pelo pertencimento a grupos religiosos. Porém, todavia, contudo, o que acontece? Isso é válido, por exemplo, muitas vezes para pessoas que são heterossexuais. Geralmente, um homossexual que frequenta um grupo religioso piora a qualidade da saúde mental por conta de você vai queimar no inferno, vai ser bem-vindo. O vetor parece não ser a fé, parece ser o grupo. O grupo. Exato. Agora, quando ela fala de jogos online... Ela fala de esquizofrenia, né? Esquizofrenia, até elas eu ainda não vou chegar na esquizofrenia, ainda estou falando de isolamento, que é o seguinte, ela diz, ah, os jogos online. A gente tem que se fazer uma pergunta que é, às vezes, cara, o jogo online pode ser um grande momento de interação social. Sim. Vou dar um exemplo da minha vida, tá? Eu tive durante... Que ano foi isso? Foi pós-pandemia? Foi pré-pandemia, eu estava no doutorado. O meu doutorado, o último agradecimento do meu doutorado é a EA Sports pela... Você botou na tese? Eu botei. Você botou na tese. Porque eu, durante o meu doutorado, eu joguei umas 850 horas online de Battlefield online. Legal, o jogo bom. Battlefield 4. Só que qual era a graça do Battlefield? Era legal jogar Battlefield? Era. Eu gostava de jogar sozinho? Eu gostava. Só que, cara, a minha esposa, na época, dormia cedo. Eu não dormia cedo, eu não conhecia Wesley, então eu não tinha essa pressão, né? E aí, o que acontecia, cara? Entravam oito amigos. Putz. E passavam três horas batendo papo, dando risada. Só que era um amigo morava onde? Eu morava em São Paulo, um amigo morava na Bahia. Exato. O outro amigo morava no Rio de Janeiro. Você não ia ter essa... Quando que eu... Ah, vamos comer uma pica. É, esquece. Então, a coisa do jogo online, a gente tem que ver, é um jogo online que tem interação social, não tem interação social, está prejudicando. Imagino que você não deixou prejudicar a sua doutorada. Fiz meu doutorado, casei, via meus amigos, etc. Então, a gente tem que levar todos esses fatores contextuais. Agora, quando a gente vai falar da esquizofrenia, vamos falar do seguinte... Antes de você entrar nisso aí, ainda sobre telas e esse assunto, recentemente foi publicado um livro, ele não tem em português ainda, chama Geração, Ansiedade, alguma coisa assim, onde o pesquisador que escreveu o livro, um cara que, meu, manja muito do tema, é um cientista foda, e ele levantou um banco de dados público, está público lá, quem quiser entrar, um documento do Google Docs lá, está público, para quem só não pode editar, ele bota naquela forma que você só pode ler. Tem 240 páginas lá naquele documento, onde ele colocou um compilado dos dados de artigos olhando para o quanto rede social, aí não é videogame, rede social impacta na saúde mental, não especificamente esquizofrenia, na saúde mental. O que ele viu lá? Parece ter uma associação, a gente não sabe se é causa, mas parece ter uma associação entre pessoas que utilizam de três horas para frente de rede social por dia, parece estar associada a uma piora de qualidade de vida. Tá. Então, não sei se ela tinha interesse nessa resposta aí, pode ser uma resposta que eventualmente, seja do interesse do público. Se você abrir lá o seu Instagram ou o seu TikTok lá e ver quantas horas você está ficando na plataforma, se tiver acima de três horas, talvez você esteja aí se expondo a um risco de alguma coisa relacionada à saúde mental. Sobre a esquizofrenia, ela pergunta esse uso excessivo de tela pode causar esquizofrenia? A resposta direta é não. E por que não, tá? Porque, ó, lembra, dá a câmera aqui para mim, por favor, quando o Wesley falou de filo, onto e cultura, né? Tem aqui, uma combinação de vários elementos, vamos chamar aqui genéticos, fisiológicos, constituição do cérebro, influenciando. E por que eu estou fazendo tantos riscos? Porque são várias fontes de interferência, de influência, de causa. É bem pesado, na esquizofrenia esses riscos são bem fortes. São muitos. Então existe um componente genético aqui bem importante. Existem vários componentes de história de vida, certo? Traumas, negligência, interações com o mundo e influências da cultura aqui. O que causa a esquizofrenia? Todos esses riscos aqui e mais alguns que talvez a gente não conheça. Então, toda vez que a gente fala de causa de transtornos mentais, não existe algo que é um só ou dois ou três. É um pool de influências, entende? Alguns transtornos, aqui ele citou esquizofrenia, mas se aqui tivesse depressão, por exemplo, o que a gente sabe da literatura é que este aqui também é forte, mas este aqui, cara, e este aqui, a gente sabe que eles são muito pesados. Por quê? Porque para a depressão... Só lembrando, esse é cultural e esse é história de vida. Isso é história de vida, interação com o ambiente e tal. E aqui a genética. Em alguns transtornos, a gente sabe que este aqui é bem pesado, talvez até mais pesado que os outros. Autismo é 99%, caramba. transtorno bipolar é muito genético também. Agora, tem alguns como... E Parkinson. Também, também tem uma influência forte da genética. É que o Parkinson, a parte ambiental, a gente tem muita dificuldade de ver o que mexe, cara. Vai desde pesticida, metais pesados até estresse. E aí, acho que valeria a pena explicar para essa pessoa por conta que você está falando isso, a coisa de... a diferença entre correlação e causalidade. Isso, é difícil a gente conseguir entender o que vem primeiro, tá, Vilala? A gente... No caso da depressão, por exemplo, no caso da depressão, por exemplo, a gente tem bons estudos mostrando que o estresse parece ter uma influência forte no desenvolvimento de depressão porque a gente consegue ver que a pessoa que se estressou antes tende a ir para um quadro depressivo. Então, a gente tem uma ideia de causa, tá, mas em outros casos a maioria são associações, tá, em outro caso a maioria são associações. Então, no caso da... de outro transtorno aqui, por exemplo, em vez da esquizofrenia a gente ter um transtorno de depressão, bota aqui na telinha... Vamos lá, coloca aí. No caso da esquizofrenia, se a gente tiver uma depressão aqui, como o estresse ele já é rastreado como um fator de risco importante para a depressão, esses dois aqui acabam tendo uma relevância muito grande. Para você ter noção, cara, pacientes com síndrome de Cushing, que é uma síndrome que a pessoa tem um tumor ou na região do cérebro ali no hipotálamo, na pituitária ou no córtex da glândula suprarenal, na verdade, essa pessoa tem cortisol alto o dia todo, muito alto. O cortisol é o hormônio do estresse. Sim. Então, em vez da pessoa ter o cortisol alto por picos de estresse, ela tem sempre porque ela tem um tumor pressionando. Dentro das pessoas, sabia desse dado, já? Dentro das pessoas com síndrome de Cushing, labilidade emocional e depressão é 70%, 80% dos casos, 80% das pessoas. Enquanto na população que não tem síndrome de Cushing é 8%. Então, olha como um cortisol alto influencia na labilidade emocional e no desenvolvimento de transtorno de depressivo. Por isso que no caso da depressão, a gente tem um peso conhecido, não que nos outros casos não tenha um peso, mas a gente conhece e caracterizou bem na depressão para o estresse. A gente podia falar de cura porque tem várias doenças que a gente fala sobre cura. Existe cura para a doença essa doença mental? Existe cura ou a gente só melhora? Existe cura. Esse é um debate, Vilela, que existe uma discordância às vezes na literatura porque, não sei se você já ouviu falar de coisas assim, ah, eu sou um alcoólatra, eu não deixo de ser alcoólatra, mas... Ah, eu sou alcoólatra em remissão, eu não bebo há 34 anos. A pergunta é, putz, será que esse cara é alcoólatra mesmo? Não é só porque um dia ele foi? Então, você vai encontrar vertentes de pessoas que vão dizer, não, ele não é alcoólatra porque ele não preenche critérios de mais nada, não faz sentido, é 30 anos, etc. Outros vão dizer, não, ele é um cara que, por exemplo, o Wesley falou, eu tenho um transtorno ciclotímico. O Wesley é um cara que provavelmente, se ele começar a falar, foda-se o sono, eu vou dormir a hora que eu quero, acordar a hora que eu quero, começar só a viver de comer fast food, parar de fazer atividade física, começar a estressar, provavelmente ele volta a ter uma sintomatologia violenta desse treinador que ele não tem sei lá quanto tempo, entende? Entendi. Então, e algumas coisas, se a gente fala de cura, assim, tá? Então, a pessoa preenche critérios para depressão, a pessoa não preenche critérios para depressão, e aí entra, tá curada, e aí entra um limite aqui desse livro, que é qual? As categorias diagnósticas, elas são estanques, elas são binárias, ou você tem ou você não tem, ou você tem depressão, ou você não tem depressão, você preenche critério para transtorno de déficit de temperatividade ou não, sendo que a vida real não é bem assim, né? Você tem um espectro, você tem, tipo assim, vamos pensar uma característica como sociabilidade, eu posso ter um extremo da não sociabilidade, cara, eu não consigo estar perto de pessoas, eu quero ser um hermitão que vive na caverna, até uma pessoa que, assim, por ela, ela está o tempo inteiro rodeada de gente, eu estou pensando em dois extremos, agora eu tenho um espectro aqui, né? Então, por exemplo... Que é inclusive onde a maioria das pessoas está. Onde a maioria das pessoas está, por exemplo, eu e minha esposa, a gente tem um espectro de bateria social diferente, né? A minha esposa, ela é conhecida como a inimiga do fim, né? Então, tipo, a gente, ela quer ser a primeira a chegar no aniversário, no churrasco, no encontro dos amigos, é a última ir embora. Eu não, eu estou há três horas no churrasco, falo, deu. Já deu. Também é só assim. Então, obrigado, obrigado. E aí, o que acontece? A gente, hoje, no começo do relacionamento de namoro, a gente brigava muito, porque a gente, num casamento, começava nove da noite, pra mim, já começou tarde, já tinha começado às seis, daí, eu não disse o Wesley ainda, né? E aí, o que acontece? Eu falava pra ela, bicho, onze e meia eu estou indo embora. Como onze e meia você está indo embora? Nem começou onze e meia. A banda está começando, agora que o casamento vai ficar bom. Até que a gente achou a solução pra ninguém ficar triste, que é, eu vou embora a hora que eu quero, ela vai embora a hora que ela quer, eu tenho o meu, ela tem o dela, ela fica até cinco da manhã com as amigas, entendeu? Então, assim, ela, e quem está... E perceba, só um parênteses, perceba como essa característica deles dois, se não fossem maduros o suficiente, não ia funcionar. Os dois iam adoecer. É. Entendeu? Porque ela não se diverte, porque ela tem um marido que está lá na festa com a cara de bunda, querendo ir embora, então, ela está fazendo o que ela quer, mas não é legal, e eu estou lá fazendo o que eu não quero, não é legal, estão dois tristes, então ninguém está saindo bem. Então, a mesma característica, ela pode ser ruim ou bom, dependendo de como você maneja. Por exemplo, o Wesley tem uma namorada que é igual a ele, acorda cinco da manhã, come frango frio, brócoli, compadre, entendeu? É, cara, ela não está mais vendo o podcast que ela já foi dormir. Eu vou falar um negócio aqui e eu quero que o chat, tem como botar enquete aí? Dá botar enquete? Tem, dá, coloca aí, coloca aí. Me diz, sejam sinceros, tá? Corta para aquela câmera ali, diretor. Vai lá. Não dá para chamar de diretor, né? Pode. Dá para chamar de diretor? É para ele se sentir aí. Ô, diretor, corta para aquela câmera lá. Pessoal, me diz, de verdade. Na verdade, não é nem ele o diretor, quem está cortando é o outro, então pode chamar. Corta aí, é o Léo. Beleza, beleza. Me diz aí, pessoal, coloca a enquete aí. Comida gelada, tá? Eu não estou dizendo de pizza, porque pizza gelada, todo mundo gosta, eu acho. Todo mundo gosta. Arroz gelado, feijão gelado. Cara, um arrozinho gelado, com feijão gelado, um franguinho, e um arroz gelado. Não faz o menor sentido, É maravilhoso, velho. Não, você não tem nada, quebrou sua geladeira, você está morrendo de fome? Eu entendo. Agora, você pode esquentar? Você tem o micro-ondas? Pergunta para minha namorada, eu adoro comida gelada, coloca aí, comida gelada ou quente? Não é possível, cara. Não, nunca vi isso. Nunca vi isso. Cara, pelo menos umas 30 pessoas. Duvido, coloca aí. Eu entendo que o quente vai ganhar. Não vai chegar em nem 5%. Eu queria falar uma coisa para vocês. É, porque gosta de comida fria? Não. Diretor, corta para mim aqui. Aqui, eu peguei um transtorno alimentar aqui, chamado pica. Eu sei, é o cara que come qualquer coisa. O comportamento alimentar não faz parte de uma prática culturalmente aceita. Chupa. Chupa essa? O Tucci é contigo aí. Pediu a pizza, né? Pedi. Vamos comer quente, né? Espero. Eu vou botar no freezer. Ele come depois. Eu vou dar um gás no freezer, né? Ele vai levar para comer de café da manhã. Ó, vamos lá. O Alisson Borges mandou quais tratamentos mais eficazes para ansiedade? Perfeito. Quando ele pergunta sobre ansiedade, a primeira coisa que a gente tem que se perguntar é que ansiedade a gente está falando. Porque existe transtorno de ansiedade generalizada, que é essa coisa de uma preocupação excessiva, uma tensão constante, uma preocupação com o futuro. Essa coisa de talvez uma sensação de precisar controlar as coisas, tá? Transtorno de ansiedade generalizada. Existem vários outros transtornos de ansiedade. Existe ansiedade social, existem transtornos... Pânico. Pânico. Existem fobias. Então, tudo isso entra como transtorno de ansiedade. Entretanto, a grande maioria não. Todos os tratamentos para ansiedade com melhores evidências científicas são os de terapia cognitivo-comportamental e muitos deles, provavelmente todos, requerem um componente chamado exposição. O que é exposição? Vou dar o exemplo da fobia. Tá. De barata. Vamos supor que eu quisesse curar a minha fobia de barata. Tipo, qual seria um procedimento? Se eu fosse atender a mim mesmo, um colônio meu falava vamos curar essa fobia de barata. Bom, o que a gente sabe cientificamente é que para eu ser curado de uma fobia de barata eu preciso ser exposto a uma barata. Mas como que eu vou me expor a uma barata se eu morro de medo de barata e eu atropelo quem estiver na minha frente para fugir da barata? Certo. Então, você está me dizendo, né? Vamos imaginar o seguinte aqui. Pega essa aqui. Fala assim, então, Jean, você está me dizendo que qual é a pior coisa possível na sua fobia de barata que pode acontecer? Barata voadora. A barata aterrissar em você. É a barata subir pelas minhas pernas. Mano. O paciente sou eu, não é vocês. Eu estou adicionando, sério, porque te conto a cabeça do dia. Então, o que é a nota 100, cara? A barata subindo nas minhas pernas. O que é que eu estou anotando, hein? Vai. A barata subindo na sua perna é o pior cenário. É o pior cenário. A barata entrou na minha cueca e está passeando pelo meu pênis ameaçando entrar no furigo. Entra no toba. Isso é a pior coisa possível. E aí o meu terapeuta vai falar assim, Jean, o que é o zero? Tipo assim, tranquilaço. Tranquilaço é... Vem na televisão. Não. Sério? É a garantia que não tem nenhuma barata perto de mim. É. Zero. Nem na televisão, nem na... E aí tá, vamos começar a achar... Para o Wesley é barata gelada, né? Barata gelada. Para mim também, porque barata gelada é barata morta. É, exatamente. Aí o que a gente começa a procurar? Eu tenho zero, eu tenho cem. Beleza. Eu vou expor o Jean, uma barata subindo pela perna? Claro que não. Nunca. Beleza, mas eu queria... Pessoal, preste atenção nisso daqui que depois eu vou explicar o que acontece no cérebro quando você faz isso. Perfeito. Para você vai encaixar bonitinho. Perfeito. Então o que acontece? Aí você já mandou bem. Você perguntou assim... Você podia ser psicólogo, Vilela. Perguntou assim, cara, e se fosse uma barata, uma foto de uma barata no Google Imagens? Cara, uma foto de uma barata do Google Imagens? Não pode... Bota um 15 aqui para mim. Não pode te atingir. Não vai me atingir. É meio... É nojento, mas tudo bem. Tá, uma foto, tá. Quanto, que nota que você daria para você segurar na mão uma barata de plástico, uma barata de brinquedo? Cara, acho que seria um 25. Bota um 25 aí. 25 de plástico? Ô, você respeita minha família. Tá bom, tá bom. Fuzão do caralho. Tá bom. Tá bom. Beleza. Cara, eu vejo um filme de barata andando... Puta, tinha aquele de oi e as baratas nem eu consegui assistir. Não, mas aí é muita barata. São de uma barata. Você filmou uma barata andando. É 30. Beleza? E aí a gente vai construindo essa aqui. Imagina que 95... Bota aqui 95. É eu tendo que pisar numa barata para matá-la. Certo? Agora, para não ficar aqui até amanhã, vamos imaginar que eu tenho 0, 15, 25, 30, 35, 40, 50, 60. Parte dessa terapia é o quê? Parte dessa terapia é... Agora então a gente vai começar aqui. Com a foto. O mais barato, o mais... Desculpa, o mais fácil. E barato também. É, o 15. Por quê? Porque vai me dar uma ativada. Lembra da curva de estresse dele? Sim. Vai dar uma ativada, mas eu aguento. Mais controlado. Eu aguento. A hora que eu fizer isso várias vezes por alguns dias e esse 15 agora começar a ter uma sensação de zero, eu vou para o próximo. Sobe a barra. E agora eu tenho... O que é isso aqui? Barata de brinquedo. Putz, agora o meu terapeuta vem... E nada disso é surpresa, tá? A terapeuta vai combinando. Tudo certinho, tá? Então agora... Ele vira seu 15 agora. É, como se ele... É, não muda a nota, mas você vai subindo na escada, né? Agora então eu vou manipular essa barata de brinquedo. Até que eu vou subindo, subindo, subindo. Eu não vou chegar no 100. Eu não vou fazer uma barata subir na minha perna. Qual é o meu objetivo? O meu objetivo é conseguir esse aqui, é pisar numa barata. Poderia escrever aqui, talvez 90, põe 90 aqui, seja matar a barata com veneno. Tá. Eu tive que matar a barata com veneno duas vezes na minha vida porque eu não tinha ninguém. Uma vez eu fui dormir fora de casa porque eu estive em casa sozinho e não tinha ninguém pra matar. Caraca, é sério, cara. É sério. Não, eu não tô brincando. Meus pais estavam viajando fora da casa. Mas você passou o veneno Eu morava com meus pais, eu nem conhecia minha esposa ainda. Eu morava com meus pais, eu cheguei na faculdade de carro, pus o carro na garagem pra entrar na minha casa. Entre o carro e a entrada da casa tinha uma porta e na porta tinha uma barata. Eu vi a barata, a barata olhou pra mim, eu olhei pra ela, eu entrei no carro, cheguei no carro da garagem, só faltou uma gasolina e tacar fogo na casa. Pode crer, né? E aí a única vez que eu precisei, as duas vezes que eu precisei enfrentar a barata... E é capaz ainda da barata sobreviver. Com veneno, eu praticamente quase rachei o chão porque eu gastei o tubo de veneno inteiro enquanto a barata tava coberta de veneno com um sossegado. A barata loucona. A gente poderia transpor esta lógica aqui pra outras ansiedades, por exemplo... Mas existe alguém que não reage a isso? Nunca vai perder o medo de se ver uma foto e tal que não... Cara, pode ser mais resistente, mas geralmente é um tratamento muito eficaz, velho. Eu tratei muita gente, muita gente na pandemia de medo de agulha, de sangue. De agulha. Precisa tomar vacina, né? A galera tinha fobia. Por exemplo, tem algumas coisas que parece que você não consegue retirar. Sabe quando o avião ele tá perto de pousar e ele dá aquelas descidas repentidas, dá uma sensação? Parece que isso você não consegue e coisas muito específicas. Agora, imagina que eu poderia fazer isso aqui com uma pessoa que tem uma ansiedade sei lá, uma situação tipo transtorno do pânico, que é outro quadro de ansiedade. Então a pessoa, ela fala assim, a pior coisa pra mim é pensar em estar no metrô C às cinco da tarde doutorado de gente e o metrô, sabe quando dá aquela parada porque tem que esperar o outro trem avançar? Isso é a pior coisa pra mim. Puxa, talvez eu possa começar com ela indo até a parte do trem e não entrar. Entendi. Eu já trabalhei, por exemplo, com fobia de elevador que era a pessoa entrar e sair. Ela não fazia o deslocamento. Era entrar e sair. Tá. E aí, depois de um tempo era entrar e ficar. Putz, mas e se o elevador andar com ela lá? Putz, não, então pôr um negócio pro elevador do andar. Então você vai fazendo isso. E a ideia é que sempre vai ter um estímulo imprevisível. Eu com esses negócios que você tem de barata comigo é cobra que é absurdo. Eu fui lá no Richard e os caras colocam a cobra no meu pescoço, velho. Não, mas daí não foi sem direto, você foi com 100 direto. Você foi com 100 no pescoço. Mas eu era obrigado porque tá sendo gravado, mas cara, não quer dizer que eu queira fazer isso de novo, entendeu? Perfeito. Não, e talvez num tratamento você... Mas também, cara, ninguém quer fazer isso de novo indo direto. Ah, mas eu não sei se eu viro uma cobra agora se eu travo de novo por causa dessa experiência. Eu não sei se pode. Cara, provavelmente isso daí foi totalmente ineficaz, velho. É, Porque eu não fui escalando. Inclusive pode ter aumentado. Pode piorar teu medo. Aumentado não, porque pelo menos eu sei como que a textura, não sei o que. Antigamente eu ficava pensando o que é um negócio? Mas eu não... Mas se você fosse escalando, talvez você fosse chegar num contexto onde seria muito mais tranquilo. É. Agora olha que legal, posso terminar isso? Só que aranha ninguém topou, né? Lá no... Né? No Richard. Cobra ainda a galera foi. Agora aranha ninguém quis colocar na mão, cara. Eu corri forte. Sério? De aranha na parede, assim, né? Não, aranha é embaçado, velho. Aranha é embaçado mesmo. Acho que entre cobra e aranha, aranha pra mim é pior, velho. Não, cobra sei lá, cara. Eu não sei de onde vem esse negócio. Cobra é um negócio que é... Cara, sei lá. É, o que você vai falar agora disso? Eu ia falar o que acontece no cérebro. Tem que botar aqui. Bota aqui em cima, vamos ver. Na minha imagem. Ah, se tivesse o choquinho Então, presta atenção, pessoal. Vocês falaram ali, vocês perceberam ali que o Jean fez uma estratégia de exposição do mais básico ao mais perigoso, ao mais nocivo. Aqui a gente está vendo um gráfico onde, num lado, a gente tem o tempo de exposição dele. Então, aqui você está chegando próximo do 100 e aqui você está no zero. E nesse gráfico, nesse eixo aqui, nesse eixo vertical do gráfico, a gente tem a força da memória de fobia. Então, é o quanto... Vamos supor que cada X desses aqui é um neurônio no seu cérebro. Ok? É uma célula do seu cérebro. Eles estão conectados entre si e quando esses neurônios aqui se ligam... Está pegando bem. Está pegando bem. Quando esses neurônios aqui se ativam, ele tem medo. Gera a resposta de medo. Quando o Jean faz o processo de exposição gradual, o que ele está fazendo? Então, essa atividade, só para a galera saber, isso daqui se chama engrama. Engrama é o local físico no cérebro onde ficam as memórias. Embora a gente tenha regiões... Corta aqui para mim rapidinho. Embora a gente tenha regiões no cérebro que são nomeadas como regiões envolvidas com memória, elas são envolvidas na produção da memória. O armazenamento da memória, inclusive das fobias, da memória fóbica, que isso é uma memória, como o Jean falou, ele tem fobia de barata por mecanismos instintivos do ser humano, mas ele também via a mãe dele correndo de barata, cobrando tudo, ele foi aprendendo, foi gerando um aprendizado. Então, esse aprendizado, pessoal, ele fica num lugar físico do cérebro chamado de engrama. Esse aqui é um engrama que eu desenhei representando a memória fóbica. Isso aqui, obviamente, é uma simplificação extremamente... É uma simplificação extrema. São vários grupos de neurônios em várias regiões e com vários neurotransmissores. Mas aqui a gente tem um conjunto de neurônios que se ativam quando o Jean tem a memória dele das baratas ou quando ele imagina ver uma barata. E quando ele faz um processo de exposição, o que o cérebro dele está fazendo com essa exposição ao comportamento é reconfigurando esses engramas aqui. Conforme ele vai se expondo, ele recruta um novo grupo de neurônios e esse novo grupo de neurônio começa a se ligar a esse engrama antigo. Só que esses neurônios aqui agora, eles são responsáveis por dar a sensação de segurança. Porque o Jean viu uma barata na tela ou ele brincou com uma barata de brinquedo e ele não teve o perigo. Então, um engrama neuronal, um grupo de neurônios se ativou ao mesmo tempo que um grupo de neurônios do medo. Isso faz que com o tempo, conforme ele for se expondo, essa memória, a força dessa memória que caia e ele começa a reconfigurar a rede neuronal dele. Deixa eu redesenhar de novo. Ele começa a reconfigurar a rede neuronal dele com esse novo grupamento de neurônio. Viram caminhos permanentes? Exatamente. Só que conforme ele vai se expondo, essa força de conectividade, está vendo que aqui ele está em uma linha tracejada. Ou seja, a memória foi enfraquecida. Então, ela era forte aqui, ela foi enfraquecida, foi quebrada. E foi adicionado um novo circuito de segurança à memória que ele tinha de fobia. Então, agora, quando o Jean é exposto à barata, olha aqui, uma barata desenhada aqui. Calma, Jean. Já ficou tranquilo. Cara, que parcialismo. Quando o Jean é exposto à barata... Agora me incomoda menos, olha só. Mesmo tranquilo para você? Quando o Jean é exposto à barata novamente, não é mais esse grupo de células aqui que é ativado, só esse grupo aqui que é responsável pela fobia dele, que gerava a resposta fóbica. Quando o Jean é agora exposto à barata, toda essa circuitaria aqui liga, inclusive uma circuitaria que está envolvida com uma percepção de segurança. então nada mais é do que a exposição um novo aprendizado. Você faz um traço de memória em cima daquela memória existente de forma com que o sujeito crie repertório funcional para lidar com aquela situação. Alguns pontos importantes aqui. Olha que interessante isso. Se ele fica muito tempo sem se expor, essas sinapses aqui, elas podem voltar a enfraquecer e o medo dele pode voltar. E aí responde um pouco da tua pergunta, tem cura ou não tem cura? Então se a pessoa que tem fobia de elevador, a gente fez uma força de associação nova nas memórias dela, fez essa memória de segurança que elevador não é problema, ela fica três meses, quatro meses sem andar de elevador, do nada ela pode voltar lá e travar. Por quê? Porque essa memória aqui, original, mesmo ela tendo sido enfraquecida momentaneamente nesse período, ainda assim, ela foi uma memória feita por muitos anos, com muita carga emocional e eventualmente isso pode se transformar em uma memória que pode recuperar, isso é chamado de recuperação espontânea na área, o sujeito simplesmente traz de novo aquele tipo de problema. Então qual que é a ideia? E é por isso que tratamento de ansiedade, e eu acho que o Gê vai chegar nisso, vou deixar tu terminar de responder ali, Gê, é por isso que tratamento de ansiedade é bastante interessante você fazer psicoterapia. Caso você precise de medicamento, faça o tratamento medicamentoso, mas no tratamento de ansiedade que a gente tem uma ideia bem, bastante robusta da neurobiologia envolvida por trás do transtorno de ansiedade, dos transtornos de ansiedade em geral, aqui no caso a fobia, que essa circuitaria neuronal e essa atividade da circuitaria neuronal, nesse transtorno aqui é interessante que você faça psicoterapia porque ele vai, ele permite com que você crie repertório comportamental para continuar lidando com aquele problema uma vez que você recebeu alta. É diferente de você só ser submetido ao medicamento e aí você não tem essas forças de associação e essas coisas novas criadas. Olha só que louco a gente volta com isso aqui naquele ponto do começo da conversa de hoje sobre a separação entre mente e corpo. Então um processo de exposição ao ambiente de uma maneira organizada e estruturada por um terapia ou ter um processo de psicoterapia produzindo alterações no cérebro. Wesley, às vezes, ele fala uma coisa que eu não sei se ele é mal interpretado que ele fala assim que a psicoterapia é um tratamento biológico. É porque ela muda a atividade neuronal. Ela muda a estrutura dos neurônios. Isso não quer dizer que a biologia é determinante. Afinal de contas a gente tem aspectos culturais como a gente falou desigualdade um monte de estresse contexto cultura comunidade que influencia nisso daqui. Mas quando eu digo que a psicoterapia é um tratamento biológico o que eu quero dizer é que existe um arcabouço fisiológico por onde a psicoterapia atua. Perfeito. E não é uma coisa não é uma coisa da alma ou de uma esfera intangível que a gente não consegue mensurar. Perfeito. Entendi. Agora continuando a resposta da pergunta quando eu falei terapia cognitivo comportamental esse é um componente bem importante nos tratamentos de ansiedade outro componente bem importante diz respeito às interpretações às distorções cognitivas. Então por exemplo uma pessoa que tem transtorno de ansiedade social que antigamente era chamado de fobia social ela diz para o terapeuta assim cara eu não consigo comer na praça de alimentação do shopping porque todo mundo olha para mim. Essa é uma crença que essa pessoa tem e crença no sentido de coisas que ela acredita sobre o mundo todos nós temos crenças sobre o mundo eu acredito que eu sou um bom psicólogo eu penso que a minha esposa me ama eu acho que a terra é redonda coisas do tipo a pessoa tem essa crença e muitas vezes você precisa fazer um trabalho cognitivo que evidências que você tem das pessoas olhando para você que evidências que você tem que você não é o centro das atenções ali quando você está comendo e também dá para você fazer alguns experimentos que é quase uma exposição mas não é bem uma exposição que é um experimento que ele vai checar a veracidade disso então será que todo mundo olha para você então vamos lá qual que é a tua previsão a minha previsão é que se eu for no shopping e comer lá no meio da praça de alimentação a hora que eu olhar ao redor vai ter um monte de gente olhando para mim me julgando vendo que eu sei lá se eu estou comendo de um jeito errado alguma coisa assim você está para fazer um experimento então essa é a tua previsão tá então vamos fazer quanto você acredita nisso de 0 a 10 eu acredito nisso nota 8 tá então você vai lá enquanto você está comendo a praça de alimentação e aí dá para a gente adequar o horário se a pessoa consegue não consegue que nota é para ela fazer isso você vai registrar você vai olhar ao teu redor as pessoas estão te encarando estão olhando para você estão prestando atenção como é que é e ela faz esse experimento e descobre que putz ó tem de vez em quando tem uma troca de olhar de vez em quando alguém olha mas tem ninguém não tinha pessoas todas me olhando ah entendi então e agora quanto que você acredita após essa experiência lá naquela tua crença de que quando eu vou na praça as pessoas vão ficar me olhando ah era nota 8 e agora é nota 3 ou seja ela teve um componente da realidade que foi contra o que ela acreditava ela criou um cenário que não existe exato por isso que é cognitivo comportamental tem um conjunto de intervenções no pensamento mas isso não resolve por exemplo alguém te falar sobre o perigo real da barata para você não tem mas sabe por que o Wesley vai poder explicar isso do ponto de neurocientífico muito melhor mas por exemplo se você falar assim para mim e aí por isso que você precisa das duas coisas dos dois pedaços de tratamento porque se você falar assim para mim vamos fazer um exercício cognitivo qual o perigo real da barata nenhum barata não pica com veneno a barata tipo cara a chance da barata sei lá entrar dentro do meu corpo ou uma doença uma doença ela não vai me picar não vai trazer uma doença é um bicho que se eu pisar forte nela ela mata e cara se você me perguntar quanto eu acredito nisso eu acredito 100% e por várias vezes eu me testei no sentido assim cara se aparecesse uma barata ali eu ia lá eu ia pisar e matava ela eu tenho muita consciência mas por que não funciona nesse caso e aí a hora que eu penso eu congelo e aí tem a ver com as áreas do cérebro mais primitivas menos primitivas que controlam cognição e controlam essas reações se você quiser falar e nesse caso assim é tipo falar em público só para eles estão trabalhando na faculdade cara se você for mal o que vai acontecer na tua vida não é perigoso não é perigoso nada a ver só que a questão é que essa essa memória inicial da associação e do medo ela é existem até mecanismos bioquímicos que favorecem o fortalecimento dela entendi então ela é muito mais grudada e o pensamento só o pensamento não é suficiente para fazer esse processo aqui ele pode ser suficiente para você iniciar o manejo mas você precisa da exposição você precisa de um negócio factível no meu caso naquele exercício que eu comecei lá quando eu era criança e até hoje eu faço a única forma de eu conseguir fazer coisas que eu travo é pensar no pior cenário possível que pode acontecer então quando eu estava travado para entrar para fazer um show e eu pensava qual é a pior coisa era 15 minutos que é o normal de quem está iniciando a pior coisa que pode acontecer é um andar mal ninguém ri eu passar uma vergonha absurda tá dá para lidar com isso esse é o pior cenário tipo eu vou nenhuma piada vai entrar eu me vejo fazendo isso e o que vai acontecer porque quando é uma coisa que eu penso que tudo pode acontecer tudo pode acontecer quando eu coloco qual é a pior coisa eu trabalho para não ser o pior e tudo que vier além disso para mim eu fico confortável entendeu perfeito valeu como é que é isso aí já é uma estratégia isso é válido ou não isso é válido mas eu vou fazer algumas considerações primeiro que você não pensou no pior cenário possível escorregar quebrar não é isso vamos manter a tua história mas a tua história o pior cenário possível seria o seguinte ninguém vai rir da sua piada tá por conta disso todo mundo vai falar que o Vilela é um péssimo comediante a casa de show nunca mais vai te contratar tudo isso está nesse nesse cenário a questão é que uma das intervenções que a gente faz é o quanto você consegue lidar com o pior cenário possível é isso que eu me preparo exato e a questão é vai acabar minha carreira não e a questão é e se acabar a sua carreira talvez você consiga lidar com isso então vamos imaginar assim imagina que eu sou uma pessoa que está com preocupação de voar de avião qual é a pior coisa que pode acontecer cara a pior coisa que pode acontecer é o avião cair e eu morrer certo tá cara se o avião cair e eu morrer qual a pior coisa que pode acontecer pô minha esposa espero eu vai ficar triste tomara né eu não vou ter mais a fonte de renda para os meus filhos tal tá teus filhos vão virar mendigo porque você não vai ter mais a tua renda ou sei lá eles vão ter uma renda que você deixou você tem seguro de vir não sei lá ele tem vovó outro vovó outra avó não vai virar mendigo eles vão é provavelmente conseguir fazer as suas faculdades aí você vai vendo cara que no pior cenário tipo é talvez você consiga lidar com ele talvez você consiga né agora ao mesmo tempo que isso é verdade a gente às vezes precisa corrigir uma coisa que é chamada de catastrofização o que é catastrofização catastrofização é o seguinte eu vim aqui no podcast inteligência limitada saio daqui preocupado se falou alguma besteira pode ter que cancelar falei cara é vai vamos supor eu falei eu acho que eu falei demais o Vilela achou tomando uma olhada que o Vilela achou que eu falei demais o Vilela achou que eu falei demais ele nunca vai me chamar ele nunca vai mais me chamar mas ele também vai falar pro Igor do Flow não me chamar ele também vai falar pra não sei quem me chamar porque ele vai falar puta cara não chama esse cara eu vi que você quer chamar esse cara esse cara é chato pra caralho não chama esse cara putz e aí por causa disso eu não vou mais o Wesley não vai querer mais ser meu sócio e eu não vou mais vender meus cursos e não vou ter mais paciente eu não vou ter mais paciente eu não vou conseguir sustentar meus filhos e aí é cara peraí quão racional é isso e cara pode chegar nesse nível claro que pode talvez assim cara talvez o Vilela não tenha gostado e não te chame mais e se o Vilela não te chamar nunca mais não é o fim da tua carreira você tem outros espaços você pode falar em outros lugares você já foi bem em outro não sei aonde e aí o que é importante quando a gente faz essas intervenções no pensamento nunca é pense positivo é sempre pense mais racional isso exatamente porque pensa pensar positivo pode te ferrar não vai tudo dar mais certo se você nem se prepara vai dar certo eu gosto de ter não se eu não me preparar pera só um pouquinho eu estou decorando aqui as piadas que é aquele nível de estresse necessário que a gente falou para não dar merda qual que é o problema cara essa situação aí que o Jean falou de você ter escalando 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 essa catastrofização lembra lembra das memórias que eu falei eu queria uma copinha também ah eu quero uma obrigado lembra das memórias que eu falei oh Vilela que você tem esses neurônios aqui que se interagem e ali você naquele engrama que é a memória de fobia que o Jean construiu da barata quando você expõe o Jean a barata sem o perigo anexa entre aspas um grupo de neurônio que é responsável pela segurança esse anexo responsável pela segurança também acontece com memórias ansiogênicas então a pessoa que catastrofiza e fica ligando esses engramas de memória com o tempo o cérebro dela fica melhor e fica ansiosa é por isso Vilela que quando você vai ver estudos de tratamento atenção todo mundo que está assistindo agora principalmente a galera que em idade entre 15 e 22 23 anos que é a idade de pico de abertura de quadros de transtorno psiquiátrico na vida de um sujeito o pico de abertura é mais ou menos nessa idade é o momento que tem mais diagnóstico e aí tem várias razões para isso que possivelmente hormônios mudança de cidade encarar a vida adulta começa a experimentar drogas álcool comportamento de risco coisas assim atenção vocês aí dessa faixa etária quanto mais tempo isso já é muito bem caracterizado na literatura quanto mais tempo você demora para procurar ajuda maior é a chance de um você não conseguir responder a monoterapia monoterapia só psicoterapia ou só um fármaco muitas vezes precisa dos dois ou três fármacos às vezes quatro fármacos e psicoterapia e menor é a chance de você entrar em remissão que é melhorar os sintomas então pega o Jean está aí com ampla experiência clínica para dizer pega um paciente que está há 20 anos 15 anos deprimido sendo maltratado maltratado no sentido de não ter um tratamento eficaz do ponto de vista científico ou mesmo uma pessoa com ansiedade com estresse que está há muito tempo sem procurar ajuda essa pessoa vai ser muito mais difícil de responder um tratamento do que uma pessoa que a recém abriu o quadro a pessoa que a recém teve o diagnóstico a recém ou às vezes nem teve começou com sintomas aqui viu que não está legal e procurou ajuda a intervenção imediata ela é muito mais eficaz por conta do cérebro da pessoa ainda não está todo modelado para ter essas inclinações para ansiedade para depressão entendi então todo mundo que está assistindo aí se você eventualmente está sentindo algum tipo de desbalanço está difícil está tendo comportamentos compulsivos que você anteriormente não tinha está bebendo mais está tendo comportamento de risco está querendo se isolar demais está tendo explosões de raiva está excessivamente preocupado ao ponto de perder o sono ou outras coisas nesse sentido talvez seja um momento de você e eu sei que às vezes não dá pelas pelas questões da vida mas talvez seja um momento de você sentar ponderar aquilo que é importante de fato e tirar o pé das outras coisas porque eventualmente você pode colapsar tá e então assim é aproveite o cérebro ainda não neuroplasticado para o lado da depressão ou para a ansiedade e faça a intervenção o mais imediato possível é por isso que falar desses temas é tão importante com certeza e olha só que louco mais cedo eu falei de desigualdade social quem que você acha que consegue seguir a sugestão do Wesley mais prontamente o cara que tem dinheiro e pode pagar um médico particular um terapeuta particular o cara que vai ficar sei lá quantos meses na fila do SUS para quem sabe conseguir e que vai chegar no psicólogo eventualmente que vai oferecer um tratamento pseudo científico e não aquilo que é baseado em evidências científicas é por isso que a gente milita tanto para os tratamentos serem baseados em evidências científicas porque você abre a chance do cara receber um tratamento de imediato com mais probabilidade de eficácia porque esse cérebro ainda não não está neuroplasticamente indo para o lado da doença para o lado da fixação desses circuitos que estão relacionados com o transtorno entendeu se não ele pode fazer aquele como chama não sei o que familiar lá constelação familiar constelação familiar isso explica para o pessoal o que é constelação o Jean gosta bastante você deve gostar você sabe como é que é a lógica você sabe o cara é exposto que é o contrário que vocês falaram né não é exposto aos poucos ele é não é isso cara na verdade a constelação familiar você tem uma pessoa que vai lá constelar alguém tipo constelar o meu pai e tem um grupo de pessoas aleatórias que supostamente cada uma delas vai acabar ali uma questão meio cósmica assumindo funções de familiares diferentes e essas pessoas podem fazer a gente está no ao vivo você sabe ah tá o cara pega o celular é do nada é do nada é e aí ela pode então por exemplo como se fossem atores fazendo eu você seu pai é mas não são atores é tipo nós e aí eu resolvo te abraçar porque eu acho que eu tenho que te abraçar e aí significa que eu abraço do pai só que cara além de ser toda essa bizarrice toda a fundamentação teórica eu vou dar um exemplo só pra ser de idade que é acabar a conversa que é o autor por exemplo da constelação familiar ele tem uma postulação que diz o seguinte se um pai abusa sexualmente de uma filha a culpada disso é a mãe da filha a esposa desse cara porque não serviu ele sexualmente o suficiente nossa então acho que aí I rest my case sabe isso aí? não então a gente teve aquele debate aquela vez aqui que eu vim falar sobre psicanálise cara constelação familiar é uma coisa medonha assim né não dá pra mas é aprovado pelo governo alguma coisa parece que foi colocado como uma das formas de tratar tá colocado não como uma forma de tratar tá colocado na parte não sei se acho que na parte de tratar não tá na parte de mediação de conflitos sério no judiciário em que você traz a vítima que as vezes é obrigada a pedir desculpa pro criminoso pro agressivo cara que surreal e ai você vai ver que vai ter um monte de gente nos comentários é me pedem várias vezes traz alguém de conservação familiar eu falei não cara o negócio é pede muito muito nunca vê ninguém não nunca vê sabe o que eu queria saber o resultado da enquete ah Eslen quantas pessoas qual é a porcentagem pelo menos 30 né meu pelo menos 30 tá um pouquinho longe disso viu quanto chuta baixo 12 14% tá bom comida gelada ele devia tá comendo isso gelado né cara sim tu não imaginava não imaginava juro eu achei que era 5% no máximo é o triplo do que você sabia que o quem falava isso era o Jô Soares falava gostava de feijão gelado e chegava de madrugada feijão gelado só de pensar nisso me dá um arroz gelado não eu até tenho quando ele fica na geladeira teve esses dias que eu tava com preguiça de esquentar e eu não consegui comer eu fui esquentar quando ele fica na geladeira e você quebra ele e fica empedrado e você pega a pedra e morde do arroz gelado cara sabe o que é uma delícia comer gelado sorvete exato fala tuti cara morder arroz como se fosse uma maçã com certeza deve ter nesse livro com certeza deve ter alguma coisa imagina o cocô gelado que sai dele não faz sentido nenhum ó vamos lá o Matheus Quaresma falou trato de depressão e queria saber no que diz respeito a psicoterapia ela se trata de um tratamento com respaldo científico ou de uma pseudociência a gente falou isso um programa inteiro é a primeira vez que eu vim em parceria aqui com Wesley a gente dedicou o programa a isso então procura lá Wesley Delanogari Jean Leonard aqui no Inteligência acho que foi em dezembro acho que foi em dezembro de 2023 pode ser acho que foi então você vai ter um programa inteiro agora a questão é a psicoterapia ela nem é científica nem pseudocientífica depende de qual psicoterapia você está falando então você tem hoje a gente tem o conhecimento de mais de 500 modalidades diferentes de psicoterapia as mais praticadas giram em torno de 12 então terapia comportamental terapia cognitivo comportamental as várias vertentes da psicanálise terapia existencial no caso da depressão as terapias que tem evidências de eficácia bem estabelecidas na literatura são a terapia cognitivo comportamental e uma prima derivação dela que é a terapia de ativação comportamental uma coisa que os pacientes raramente fazem que vale a pena perguntar para o seu psicólogo para a sua psicóloga é qual é a tua abordagem como é que você trabalha é baseado em que e aí você vai descobrir se ele é um psicanalista se ele trabalha com cognitivo comportamental e assim por diante e aí dá uma pesquisada sobre esse modelo ver se faz sentido para você mas eu te diria para ir além do que faz sentido para fazer que algumas coisas podem ser boas mesmo que elas não façam muito sentido e as evidências são claras cognitivo comportamental e ativação comportamental para a depressão tá ó vamos lá então nossa que empolgação hein Tudy vai de novo olha vamos lá então a Kátia Fonseca mandou aqui boa noite boa noite Kátia que já veio aqui da T do programa de TV é será que é ela sabe que minha primeira aparição no grande público foi lá mulheres eu fui falar da TDAH tem uma foto disso cara cara tá no Youtube que bacana deve ter Janionai de Mulheres TDAH procura aí deve ter cara deve ter uns sete views mas deve ter ó a nossa querida Kátia mandou gostaria de saber como nós professores podemos manter a saúde mental tendo que lidar com tantos pais irresponsáveis que nos culpam pelo fracasso escolar de seus filhos cara essa é uma pergunta cabeluda difícil e complexa de responder porque hoje no Brasil os professores em vários níveis eles são pagos e remunerados por um trabalho mas tem vários no nível superior que é o que eu mais tenho contato ali com a galera os professores são secretários são gerentes de laboratórios são professores são enfim uma série de outras questões faz a manutenção do ar-condicionado exatamente compra café agora no nível de ensino básico e fundamental assim do ponto de vista de saúde mental o professor ele precisa inicialmente ter o apoio de profissionais não tem muito que fugir de apoio de profissionais agora acho que a questão vai além dessa dúvida e a gente talvez seja interessante começar a se questionar como que a sociedade atual está olhando para a escola e como que os pais estão olhando para a escola e como que os pais estão ensinando para os filhos o que é escola porque a instituição escola e aqui eu estendo essa reflexão as universidades também a instituição educação ensino onde tem um professor ensinando ela tem sido desvalorizada no Brasil há bastante tempo já e atacada sistematicamente e isso não só em mídias sociais embora tenha sido impulsionado pelas mídias sociais e consequentemente isso chega nas crianças isso chega nas crianças e as crianças acabam interpretando muitas vezes a escola como um ambiente principalmente aquelas famílias que tem menos recursos para conseguir gerenciar os filhos e tal acabam entendendo a escola como um ambiente nocivo desagradável que não tem motivação para participar além disso a gente tem um descaso com investimento na educação com aperfeiçoamento de professores e consequentemente isso gera um ambiente de difícil trabalho afinal de contas sala super lotada salário mal remunerado enfim infraestrutura péssima e aí vai para todos os níveis então é um cenário onde aqueles estressores que a gente comentou anteriormente eles têm uma probabilidade maior de estarem presentes e aí a gente tem que talvez botar o dedo na consciência como sociedade e entender como a gente está olhando e valorizando a educação porque isso infelizmente é reflexo da forma com que a gente escolhe nossos governantes e coisas nesse sentido mas assim do ponto de vista saúde mental é ter que procurar ajuda profissional Wesley você podia contar aquele dado sobre Alzheimer e educação então esse foi um dado que ele ainda não está publicado pode e antes de você falar isso só lembrar depois eu queria saber os avanços que a gente tem hoje em dia Alzheimer mal de parto essas coisas porque parece que tem algum avanço então assim a gente no mundo da ciência eu estou tomando cuidado com as palavras que eu vou usar porque quando eu falo disso eu sou atacado mas se bem que o cara vai ser atacado por algum dos lados não adianta a ciência de ponta hoje e acho que eu não sei se tem algum cientista cientista quem está fora do mundo e não entende de ciência mas a ciência de ponta hoje é feita fora do Brasil não sei se alguém discordaria se você discorda eu não discordo disso em todas as áreas eu não sei em todas as áreas na nossa área é na nossa e nas que eu acompanho pelo menos que é agora talvez engenharia mas assim pensando pela lógica de investimento e necessidade acho que talvez em todas as áreas seja feita fora do Brasil a ciência de ponta é é isso faz com que os cérebros estudados dentro da neurociência no caso do Alzheimer são cérebros majoritariamente norte-americano e europeu e da Ásia na América Latina cara a gente sabe muito pouco sobre o cérebro da América Latina e faz diferença isso? pois é normalmente a gente assume que não cérebro não cérebro cérebro é cérebro deve ser meio parecido em todo lugar só que o que está acontecendo alguns pesquisadores brasileiros com parceria com laboratórios e agências de financiamento da gringa estão fazendo estudos gigantescos aqui na América Latina e estão achando dados impressionantes cara um deles destaco aqui foi banca do meu doutorado semana passada um puta de um pesquisador da URGS o Eduardo Zimmer tem um podcast com ele no meu canal Wesley em podcast se você quiser assistir só sobre Alzheimer um cara pesquisador de ponta fazendo ciência de ponta com muita parceria ele é professor da McGill também no Canadá e da URGS ele ele recebe muita verba gringa e conseguiu rodar aqui na América Latina algumas pesquisas e teve um achado que ele contou no meu podcast por isso que eu estou falando aqui que vai ser publicado talvez quando você esteja assistindo isso já vai estar publicado no mundo inteiro o principal fator de risco para doenças de Alzheimer é a idade idade quanto mais velho tu for mais tu está exposto você está rindo a doenças de Alzheimer você está olhando para mim e rindo aqui você está bem esquecidinho aqui no Brasil todo mundo sempre replicou esse dado vou dar uma palestra sobre Alzheimer eu falo o principal fator de risco é a idade eu sempre acreditei nisso também é o que a gente sabe só que no cérebro latino-americano e vai sair essa pesquisa do Zimmer em breve eles mostraram que não é a idade a idade fica em segundo lugar muito atrás do primeiro fator de risco que é? falta de educação o que? o grau educacional é um fator de risco fortíssimo aqui na América Latina o grau educacional a falta quanto mais pobre a educação mais a pessoa está exposta ou você deixar de colocar teu cérebro em é que aí eles não sabem como mensurar eles mensuram indiretamente por grau educacional presume-se que quem estudou mais usou mais o cérebro a gente não tem como saber mas olha o tamanho do problema que é tipo uma academia é tipo academia do cérebro é isso aí tipo academia do cérebro por que você acha que é assim? por quê? porque lá fora provavelmente nos países europeu e norte-americano e alguns da Ásia eles já resolveram o pepino da educação é e aí apareceu outra coisa isso deixou de ser um fator de risco ou foi tamponado faz sentido foi tamponado aí a idade avançou e cara aqui no Brasil ele me mostrou o gráfico é sério isso? ele me mostrou o gráfico em pré-pint não é que está um pouquinho na frente ou empatado com a idade está muito atrás a idade está muito atrás a fazia não é Alzheimer né? não aquilo que o Bruce Willis tem por exemplo a fazia ele tem uma demência frontotemporal né? que causa é um tipo de demência Alzheimer também é um tipo de demência é outra coisa Alzheimer é a principal demência que mais causa prejuízo e tal tem dados que apontam que com 85 anos pra frente um em cada três pessoas vai desenvolver a fase clínica do Alzheimer então um de nós aqui provavelmente e em relação ao avanço o que eu vejo sempre pesquisas e tal aqui no Brasil cara a gente primeiro que a gente não sabe nada não sabe não entendeu o principal fator de risco a gente já não conhecia entendeu? tem que esperar essa pesquisa sair pra gente olhar os dados e tal com calma mas pelo que ele deu lá de spoiler é isso é então veja o tamanho do problema cara a gente não resolveu o principal fator de risco pra demência que é a educação porque quando é a idade ok tudo bem é a idade fazer o que? quando mais a pessoa viver a gente pode tentar encontrar alguma mas a educação é resolvível diferente da idade que é um pepino mais mais complicado não tem a ver com exercício físico também nessa pesquisa exercício físico ele é um fator protetor mas não é um fator que a gente chama de modificador do curso da doença tu não vai tratar o Alzheimer com exercício mas ele ajuda a prevenir ele é um dos é como se fosse um copo d'água embaixo você tem um furo vazando água e em cima você tem uma torneira ligada a torneira ligada são fatores de risco e aqui embaixo são fatores protetores quanto maior é o furo mais água vai escover então você faz exercício você treina você lê você dorme bem você se alimenta bem você tem bastante fator protetor e o fator de risco ele fica mitigado entendi agora avanço cara Alzheimer é uma questão problemática assim porque a gente tem muita dificuldade de saber o que causa ele então a gente não tem muita noção a gente sabe como ele é no cérebro mas a causa não se sabe ainda não e a gente está longe de saber você tem noção cara 98% dos Alzheimer's das doenças que tem por aí de Alzheimer são o que a gente chama de doença esporádica o pessoal desenvolve e a gente não sabe porquê 2 a 3% é a genética que a gente tem certeza que aí vem de genética a maioria é esporádica eu vou no congresso esse ano você não vai passar isso para os seus filhos por exemplo quem tem esporádica não não quem tem esporádica não agora se você tem genética 50% de chance do seu filho ter e para saber se eu tenho genética é ver na minha família se alguém tem isso faz teste tranquilo então assim a gente não sabe a esporádica bolhufas tem vários candidatos desde exposição agrotóxico hipótese de o Alzheimer ser parecido com uma diabetes tipo 3 nossa é porque o cérebro tem uma resistência à insulina o cérebro do Alzheimer tem uma resistência à insulina como o diabético tipo 2 e 1 tem mas isso são tudo hipóteses o que provavelmente acontece é uma união de tudo agora avanços de tratamento velho é complicado isso daí cara tem que ter aí o nosso por que um audiozinho por que é tem que ter isso daí tem que ter é muito bom é complicado botar aqui o botão responde assim ô Léo dá pra deixar uns botões aqui pra eu acionar essas paradas ô cara e assim quando você instalar já faz o do choque elétrico lá muito bom muito bom então por que porque a fase clínica da doença e é onde todas as drogas foram testadas até então a gente tem muito pouco medicamento pra Alzheimer por que que você acha que a gente tem pouco porque o cérebro é um órgão difícil de acessar cara a droga acessar a droga acessar porque tem bloqueios muita bloqueio e é bom que tenha é claro é bom que tenha até a Ayahuasca quando for me explicar como ela funciona ela engana o cérebro né não sei como é que é a ação dela precisava depois pegar a explicação mas o cara me explicou lá a grosso modo são duas substâncias que combinada uma diz pro cérebro uma coisa pra outra passar e acessar onde tem que acessar porque senão não acessaria entendeu o cérebro teria uma proteção o cérebro ele tem uma barreira chamada barreira hematoencefálica você acha uma explicação meio básica aí pra pra gente é muito puxado de GPT as vezes ele dá é né cara o cérebro tem uma barreira chamada barreira hematoencefálica ela é muito difícil de atravessar eu já estudei que legal isso e ela é muito bizarro é uma barreira física não passa são três barreiras não passa é bizarro e isso é bom porque toxina não entra bactéria não entra que ótimo os primatas tem isso também sim os mamíferos em geral ah é mamíferos em geral sim isso é muito foi muito importante pra nossa sobrevivência então é bem disseminado no reino no reino animal só que isso é ruim quando a gente vai querer fazer um medicamento pra atuar no cérebro e nada passa aí se passa não pode ser tóxico então nos últimos eu tenho um artigo publicado em português sobre as falhas da busca de fármacos pra doença de Alzheimer sim 99% dos candidatos a ser um medicamento pra doença de Alzheimer quando começa o laboratório temos aqui uma droga validada passou pela prova de conceito vamos testar num camundongo num rato num ser humano fase 1 fase 2 fase 3 95% 99% e tem o dado lá no artigo 99% dos medicamentos quando chega em um ano falha 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 a Pfizer que antes era conhecida né antes não era conhecida na pandemia virou conhecida a Pfizer é uma indústria farmacêutica que em 2017 ou 2018 fechou o departamento de neurociência em estudo de Alzheimer e por que? na época porque é muito investimento pra pouco retorno ah cara não passa eles testam vários componentes nada passa barreira ou é tóxico ou não funciona então qual que é o problema esses fármacos estavam sendo testados quando o paciente desenvolvia a fase clínica da doença ou seja esquecimento já tinha os problemas hoje cara graças aos avanços da ciência a gente tem como detectar que o paciente tem a doença de Alzheimer isso não é feito comercialmente tá mas a gente a gente tem como detectar que a pessoa tem doença de Alzheimer ou é um forte candidato a ter doença de Alzheimer até 20 anos antes dela desenvolver a fase clínica porque a gente consegue pegar biomarcadores marcador de sangue marcador de ressonância agora a França lançou o aparelho de ressonância magnética funcional mais poderoso do planeta que tem faz uma imagem de 11.7 teslas que vocês terem noção acho que aqui no em São Paulo mais forte talvez tenha no máximo 5 teslas então é uma imagem muito precisa graças a esses avanços a gente tá conseguindo pegar o paciente antes dele desenvolver a doença e esses fármacos que reprovaram em todos os testes até então testado em quem já tinha a doença instalada de forma mais grave vão ter que ser retestado agora que a gente consegue diagnosticar mais cedo pra ver se intervindo mais cedo esses fármacos funcionam então veja como a ciência é um empreendimento coletivo um cara descobriu o fármaco o outro fez um aparelho de ressonância magnética que trabalha lá na física o outro fez não sei o que um exame de sangue que trabalha com biomol ou biotecnologia sei lá coisas assim e todo mundo junta esse conhecimento um descobre biomarcador outro descobre biomarcador cerebral via ressonância outro descobre um fármaco porque trabalha na farmácia e juntos eles conversam pra agora provavelmente ter que retestar todas essas drogas pra ver se vai funcionar ou não fantástico na questão mal de parkinson também cara o parkinson eu não acompanho tanto a literatura é cerebral também é sim o meu avô científico que é o professor Rui é um dos maiores especialistas ele foi orientador no meu orientador preciso ver porque meu pai tá com mal cara ele é um dos maiores aliás ele super toparia vir aqui ele é um dos maiores cientistas pô dá pra fazer um programa só sobre mal de parkinson vamos fazer ele é um dos maiores cientistas do Brasil na área e do mundo ele foi eleito por stanford por três anos consecutivos como um dos cientistas mais importantes do mundo você assistiu o documentário do Michael Fox não Michael G. Fox não dá uma olhada ele foi diagnosticado com parkinson não ele tem parkinson desde os 30 anos é 30 anos cara ele foi ele atuou durante muito tempo escondendo ele enchia muito as mãos pra não perceberem que ele já tava tremendo então ele fazia muito isso e tal aí você fica vendo as coisas antigas faz sentido cara olha só cara então o parkinson ele é de novo o grande gargalo dessas doenças neurodegenerativas é a gente diagnosticar cedo só que geralmente os sintomas clássicos no parkinson é tremor e no alzheimer é perda de memória no parkinson já tem estudos mostrando que talvez tá pessoal talvez o primeiro sintoma seja a perda de olfato nossa quem vai perceber isso cara quem vai perceber que tá com perda de olfato e ah eu tô com parkinson e provavelmente é uma perda gradual o que você tá diferente de uma sinusite que some tudo não é de um dia pro outro você não percebe então cara é outro problemão tá a gente tem os medicamentos que é o L-Dopa que você dá uma precursora de dopamina que inclusive em alguns pacientes pode gerar sintoma de esquizofrenia porque você aumenta tanto a dopamina de forma generalizada que pode gerar um sintoma e o inverso é verdade muitas vezes pacientes com esquizofrenia tomam algum medicamento e podem desenvolver algum sintoma de parkinson por conta da interação do medicamento você não consegue você não consegue fazer um tiro de sniper um negócio por quê? porque o cérebro é difícil de entrar então o medicamento é complicado nanorobôs é a saída nanorobôs eu acho também eu acho mas acho que o seu tá muito longe tá longe engenharia genética o que a gente consegue fazer em camundongo por exemplo é mandar um vírus no DNA do bicho pra ele modificar o DNA e a transcrição de determinadas proteínas o que a gente consegue mas você ainda tá no camundongo é o que a gente consegue fazer é um cérebro mais simples o que a gente pode fazer aí a galera agora que trabalha com anatomia de camundongo vai ter três pessoas me xingando três pessoas que trabalham com anatomia de camundongo no planeta vão falar cara como é que você fala que é um cérebro simples é o que a gente consegue fazer em camundongo também pra você ver o quão avançado tá em pré-clínica a gente consegue ligar e desligar neurônio com luz cara com luz chama optogenética é uma técnica maneiríssima que a gente consegue ligar os neurônios de medo do camundongo ou de raiva do camundongo fazendo com que ele ataque algum objeto ligando com luz os neurônios do cérebro dele então assim a gente tá avançando em pesquisa pré-clínica mas de novo quando a gente vai botar pra humano é um problema o Tuti me mandou uma uma explicação mas eu acho que que é mais complexo que isso né o efeito da ayahuasca ocorre principalmente por causa de dois compostos ativos né a Dimitri Paptiman nossa Piptamin DMT beleza DMT e os inibidores da monoamina oxonase é o DMT é responsável pelas experiências psicodélicas como visões intensas e conexões espirituais o pessoal fica chateado que a gente fala que é psicodélico falam que são as mirações não lembra como que é o termo e os maois ajudam o DMT a ser absorvido pelo corpo é ele que engana e prolonga seus efeitos juntos esses compostos promovem estados alterados da consciência introspecção e no meu caso eu vi grama crescendo no meu braço você sabe que não é real mas você tem certeza que você está vendo você tem uma sensibilidade eu vi essa coluna tridimensional eu vi atrás dela e ao mesmo tempo era uma coisa louca e conversava com mais três eu e uma conversa super legal cara você já pensou gravar um podcast com três de vocês? já pensou cara nossa fala Tuti aqui foi foi agora é com você já qual outra qual ponta ficou solta o que mais você quer falar você não tinha desenhado o negócio eu queria chamar a atenção de uma coisa quando o Wesley falou do dos cérebros latinos só quando se foi estudar o cérebro latino descobriu que o fator de risco por Alzheimer é completamente diferente a gente tem um problema na psicologia que 95% de todas as pesquisas com psicologia foram realizadas com a população weird weird é uma palavra em inglês que significa estranho estranho né só que na verdade isso aqui é um acrônimo em que W é de Western ou seja de sociedades ocidentais E de educated então é escolarizados I de industrializado R de rico e D de democrático o que que acontece é a grande maioria dos estudos em psicologia foram feitos nessas sociedades ocidentais pessoas com grau educacional razoável lugares industrializados democráticos ricos e que talvez o que a gente tenha aprendido sobre a subjetividade sobre o pensamento sobre mecanismos psicológicos diversos talvez esteja limitado a um tipo de ser humano assim né e aí isso tem algumas implicações eu vou dar um exemplo só pra ser didático assim você lembra do tsunami no Sri Lanka sim acho que foi 2004 Sri Lanka em aquele que atingiu também vários lugares sim quando foi ele vê pra gente aí quando teve esse tsunami cara foi um negócio catastrófico né dizimou cidade morreram sabe lá quantas mil pessoas e aí houve uma força tarefa cara de psicólogos especialmente dos Estados Unidos e do Canadá pra ir pro Sri Lanka pra ajudar essas pessoas com todo o sofrimento psicológico quando 2004 ó ó acertou acertou que foram ajudar essas pessoas com sofrimento psicológico e foi catastrófico tanto que meses depois uma revista do Sri Lanka chamou esse movimento dos psicólogos norte-americanos de o segundo tsunami no Sri Lanka nesse nível por quê porque cara essas sociedades elas têm algumas organizações alguns pensamentos então eles foram lá por exemplo e fizeram atividades em grupo que pra aquela população não rolava porque tem uma coisa das castas da hierarquia e não pode misturar a pessoa do sobrenome X com o sobrenome Y uma questão da relação homem-mulher de chefe-funcionário que não poderia misturar então teve várias coisas culturais que se levou conhecimento de tratamentos psicológicos produzido com essa população estranha aqui sociedades ocidentais industrializadas democráticas e ricas e que na hora que foi aplicar isso são um desastre então talvez a gente hoje tenha um conhecimento sobre a subjetividade sobre o comportamento humano sobre a expressão emocional e afins que ainda esteja longe de representar a vastidão da experiência humana e com isso obviamente o que a gente vai chamar de psicopatologia como que a gente vai separar o normal do patológico mas isso ao mesmo tempo não quer dizer que a gente não tenha produzido muitas boas coisas até aqui que a gente tenha tratamentos que a gente tenha um bom avanço cara esses estudos são muito legais que agora estão cada vez mais surgindo sobre diferenças culturais alguns dados aqui legais que eu li recentemente se você pedir para um asiático alguma pessoa da Ásia principalmente do leste da Ásia desenhar um sociograma um sociograma é um desenho onde você se coloca no desenho junto com as pessoas que você convive tipo assim eu vou desenhar aqui então aqui sou eu aqui está minha esposa aqui estão meus filhos aqui está minha sogra e meus sores mas a posição importa? importa já se desenhou no meio entendi o que eles perceberam lá pessoas do leste da Ásia que vivem em sociedades onde a sociedade foi impulsionada principalmente pelo cultivo do arroz e o cultivo do arroz anos e anos atrás era um empreendimento social dependia da sociedade participada família amigos eles tendem a se desenhar menos no centro do que um norte-americano se você pedir para um cara em média em média pessoal em média se você perguntar pedir para um cara do leste da Ásia se apresentar ele tende a falar a sua função na sociedade eu sou um pai eu sou pastor eu sou um irmão eu sou um filho se você pedir para um cara daqui se apresentar o que ele fala? a profissão? o que eu sou? sou psicólogo sou podcast sou youtuber se você pedir para um cara do leste da Ásia se apresentar para você se falar para você que ele teve que convencer alguém em alguma coisa o cortisol dele sobe como assim? ele se sente estressado não entendi não entendi não é que influenciou alguém tipo é difícil para ele assumir que ele teve que ele te convenceu que ele fez você mudar de opinião ou te fez comprar uma coisa o norte-americano é inverso o cortisol dele sobe quando ele tem que admitir que foi influenciado eu te dobrei eu te dobrei cara ele fica feliz em falar que te dobrou um asiático em média ele fica ele fica mal em falar que te dobrou entendi então são várias coisas cara são várias situações assim nesses estudos de intercultura que mostram como que o lugar deve ser levado em consideração quando você vai aplicar algum tipo de prática ou fazer algum tipo de ação ali e isso obviamente caracteriza ou pelo menos especifica algumas coisas culturais inclusive assim para fazer justiça esse livro aqui o manual diagnóstico estatístico dos transtornos mentais ele tem uma sessão inteira que não é muito comprida mas ele tem uma sessão inteira para falar de questões aqui relativas à cultura então ele tem aqui uma sessão inteira de questões diagnósticas relativas à cultura então eles descrevem algumas condições secularidades de algumas culturas latino-americanas então ainda é uma sessão inicial mas que eles já estão tentando sair dessa coisa você vai pegar os Inuits os Esquimós imagina como é que você vai tratar um cara desse sabia que os Esquimós eles enxergam os sete tons de branco sabia que Esquimó é pejorativo eu aprendi lá agora fui para o Ártico eu vi que você estava comendo uma pizza de alce eu falei onde é que você está comendo não de alce não de rena de rena rena lá é meio praga tem que comer mesmo tem que matar você não pode ter muita rena porque tem rena recreativa você passear de trenó tem um limite senão você é penalizado porque ela é carne pra comer entendeu mas elas gerariam algum problema em ter muitos termos ecológicos ecologicamente ela gera um problema como é que é carne de rena cara é muito boa é uma carne macia parece carne essa de boi essas coisas que você come não é um gosto estranho mas é muito bom mesmo mas o que você ia falar ai caramba dos Esquimós dos Inuits Esquimós ou uma tribo seja lá mas é pejorativo falar Esquimó eu aprendi é de um xingamento era como eles viam eles era um xingamento da forma de tratar eles eu sei porque eu escrevi um livro e uma personagem eu queria colocar Esquimó até os traços e tal e eu fui pesquisar isso então quando chama ela de Esquimó ela corrige mas é mas Esquimó né todo mundo fala Esquimó já vem na cabeça já a ideia e lá tem esses povos lá que os caras vivem no meio do do gelo eu tava lá no Ártico mesmo lá no Circo Polar Ártico lá em cima mesmo o que você foi fazer lá? foi ver a Aurora Boreal e estamos fazendo um vídeo sobre que agora que chegou o Léo vai ser mais rápido né é legal é legal a mesma experiência é demais cara e dá pra ver daquele jeito mesmo assim? não é igual a câmera ela capta muito mais do que você vê você vê um verde clarinho e na câmera fica aquele verde absurdo mas valeu o rolê valeu o rolê? caramba você anda de moto você tava com teu filho lá né meu filho e minha mulher passear de reina daqueles cachorros puxando não dá dó os cachorros puxando? cara eu achei que ia dar mas os caras falaram que os cachorros é a deles cada cachorro tem um que é pra puxar outro é pra liderar eles até curtem né eles curtem tá no nível do estresse ótimo é brincadeira é igual o cara não dá dó o cara correr e é muito é muito cachorro junto pra puxar né ô Vilela talvez eu só queria comentar cara que só pra as pessoas saberem que embora né a gente falou aqui dos limites aqui desse manual diagnóstico dos seus problemas mas lembrar que ele ainda é hoje a melhor alternativa que a gente tem ainda que não seja ideal e que tenha havido um movimento de a gente começar a olhar pra diagnósticos de uma maneira um pouquinho diferente então existe um movimento hoje de você tentar fazer uma coisa bem particularizada então lembra que aqui eu tenho sintomas bem genéricos bem gerais que putz o que que é exatamente a tristeza do Vilelo exatamente a preocupação dele e aqui sim eu tenho diferentes áreas do ser humano então atenção cognição o self que é aquela experiência subjetiva do eu né do afeto do comportamento da motivação contextos etc maneiras de eu organizar o teu problema bem particularizado nessas dimensões então sei lá se a gente pegar um exemplo qualquer aqui você vai ver que a pessoa vamos colocar vamos colocar meu exemplo por exemplo pra você usar pra isso por exemplo eu na minha fase aguda de depressão eu não tinha é engraçado isso né porque você passa a fase da tristeza profunda pro eu não tô nem aí e eu acho que o não tô nem aí é pior do que a tristeza profunda pro incrível parece você já não você já não tem você não tem sensibilidade pra coisa boa pra coisa ruim tanto faz entendeu mas quando você ficava tô nem aí você ainda sentia tristeza sim e você acha que a tristeza a tristeza era por eu tá assim e pô meu filho tá aí minha mulher tá aí tem muito trabalho vou descer lá e vou ter que conversar com uma pessoa entendeu então tem episódios que eu vejo hoje que afetou a conversa aquilo porque eu tava realmente com a sensibilidade baixa e eu preciso tá com uma sensibilidade muito a flor da pele pra conversar entendeu sensibilidade você tá chamando de uma motivação não atenção mesmo atenção audição interesse e tudo mais você acha que você ficou negligente com a galera não eu fiquei muito ensimismado às vezes você podia tá falando e eu podia tá pensando no meu problema e por questão de segundo eu tinha que era um trabalho constante de eu tá presente aqui coisa que eu não tenho normalmente que eu não tenho hoje eu estou presente naturalmente e era fácil eu sair e quando você perdi a atenção e você fazia se sentir o que e pensar o que meu era a responsabilidade de voltar rapidamente mas era um exercício muito difícil pra mim naquela época e você deixou de fazer alguma coisa que você gostava muito ah deixei várias coisas várias coisas assim de tempo com meu filho fiquei muito sozinho no meu escritório várias noites eu dormi sozinho porque sabe vou querer chorar não vou querer ficar mal perto das pessoas me isolei cada vez mais isso gera um circo gera um círculo vicioso isolamento já perpetuou a tristeza dele e meu maior problema eram os pensamentos intrusivos é assim eu não quero pensar não quero pensar é aquela coisa assim não pense no elefante rosa já pensou mas que pensamentos que vinham nessa hora ruins tipo pensamentos é às vezes você não quer também falar não dá pra falar mas é era o mesmo tipo de pensamento ele e ele era ele ia gerando efeitos cada vez piores assim e você chegava a mudar a percepção que você tinha de você claro então mexendo self também o que você pensava de você aquela coisa de o que eu tô fazendo tá valendo a pena aquela avaliação que você faz sobre tua vida pessoal profissional e assim eu tô trabalhando tanto eu tô fazendo isso fazendo isso tá valendo a pena quando eu simplesmente poderia ficar aqui deitado sem fazer nada e ninguém vai ligar o que te levava a essas preocupações quem sou eu meu filho ah não não quem sou eu é não de tipo será que vale a pena o que eu tô fazendo era o fato de você estar longe do teu família era o fato era o fato disso desses pensamentos eles me me jogarem pra baixo e que nada faz sentido a morte vai vir aí daqui 100 anos ninguém vai lembrar de mim essas coisas esse vazio tipo cara aqui no corpo o que você sentia dor cara eu acordava cansado sem fazer nada dor no corpo e e falta de sensibilidade pra vida assim tipo cara será que eu amo meu irmão meu filho minha mulher assim você continuou trabalhando sim porque era o que me salvava quando eu entrava aqui e conseguia me conectar durante duas horas minha vida era maravilhosa só que eu sabia que tinha que voltar pra lá aí minha mulher tava dormindo meu filho tava dormindo e eu ficava sozinho lá com os pensamentos repetindo repetindo e cara teve uma época assim eu passei dois meses de cara eu queria dormir não conseguia dormir eu queria fugir daquilo e aqueles pensamentos assim cara é uma coisa tão ruim que eu nunca tive na minha vida é foda né é foda ó vou te mostrar cara eu fui fazendo aqui correndo e não é coisa que me gerava e não é coisa que me gerava medo era uma coisa que simplesmente falar tá beleza dane-se entendeu pra que que eu tô fazendo eu fui tentando desenhar isso aqui mas isso seria feito claro claro foi anotando rápido quando vocês estavam é porque eu vi essa daqui essa separação eu fiquei interessado isso aqui é bem legal é eu gostei dessa separação antes da galera entender aqui ó isso aqui é um tabuleirinho de xadrez onde tem atenção cognição self afeto comportamento motivação biofisiológico contexto e a principal coisa o meu lado criativo sumiu e até hoje eu tô capengando eu sempre escrevo tem meu livro parado mas a motivação é assim eu não tenho motivação pra escrever o livro e eu não consigo criativamente resolver os problemas do meu livro por exemplo que seria isso seria a minha maior motivação é sentar na frente da tela do computador e resolver passo a passo a história e isso caiu isso caiu porque eu falava assim cara não tô conseguindo isso afetava outras áreas claro isso é o que mais me afetava essa parte criativa o meu medo de eu estar entrando num conforto aqui também e eu falava será que eu tô fazendo o trabalho direito e aí eu falei não, não aqui tá bem mas as coisas fora daqui eu simplesmente não conseguia fazer olha só e pra mim essa parte criativa é uma coisa que pesa muito pra mim é de eu cara eu quero fazer um eu quero escrever um texto bom fazer uma lição concentração alguma coisa eu não tinha a menor vontade perfeito então olha só que interessante né talvez se a gente fizesse usando aqui esses critérios aqui do do DSM mais gerais mais gerais a gente falasse assim ah estão com prejuízo de atenção mas eu nunca tive pensamentos de acabar com mas não precisa ter não né e uma coisa que você falou que é importante quer dizer eu vou falar uma coisa importante com base no gancho que você deu é o seguinte nada em psicopatologia é um sinal patognomônico tá eu não entendi você sabe escrever patognomônico palavra bonita tem gnomo no meio palavra bonita pra botar um cachorro patognomônico o que é um sinal patognomônico um sintoma patognomônico é uma característica que uma doença tem que é se aquilo tá presente aquela doença existe ah foi nessa época também que eu cancelei os poucos shows que eu tinha porque eu me imaginando entrando no palco gerava uma ansiedade que nunca uma ansiedade do jeito ruim assim meu Deus será que eu vou encher e se eu chegar lá e tiver pouca gente e se eu contar uma piada e eu nunca tive essa ansiedade e eu cancelei todos os shows tá então deixa eu te falar do patognomônico o que acontece o que é um sinal patognomônico se você tem aquilo você tem a doença e você não tem aquilo você não tem a doença então por exemplo no sarampo as vezes tem umas bolinhas brancas aqui na língua que a pessoa que tem sarampo tem essas bolinhas se tiver tem a bolinha tem sarampo não tem a bolinha não tem sarampo entendeu uma coisa assim nada em psicopatologia nada não existe não existe isso por exemplo ah tem uma pessoa que pensa em morrer ela quer se matar ela pode ter depressão ela pode ter um transtorno alimentar ela pode ter transtorno de personalidade pode ter um trauma pode ter um desses tá ah essa pessoa ela tem um comportamento obsessivo de não sei o que lá pode ser um monte de coisa pode ser nada então não tem assim ah então não não era depressão bateu nisso ah então não é depressão porque eu não tinha pensamento de suicida ou tem uma alguns mitos do tipo todo borderline se corta isso é lenda não necessariamente lenda tanto que tem nove critérios precisa ter cinco de nove tá agora se eu usar os critérios de depressão do DSM a gente vai chegar em coisas genéricas do tipo ah prejúdido da tensão diminuição da motivação falta de prazer qual que é a ideia desse aqui falta de apetite falta de apetite já posso pôr lá que o Wesley foi mostrando aqui ó com isso eu tento construir uma eu fui fazendo de um jeito rápido aqui vamos ver se vai dar pra ler mas eu tento construir uma rede em que as coisas vão se conectando então por exemplo você começou o teu relato falando de tristeza é eu sinto muita tristeza etc à medida que você foi falando eu fui identificando coisas que produziam essa tristeza por exemplo eu tava com baixa motivação sem motivação pra escrever eu me afastei do meu filho que ia dormir sozinho fiquei mais isolado não trabalhava bem e esse isolamento buscava também tentar fazer a parte criativa eu pensei quanto mais sozinho mais eu vou conseguir escrever e me concentrar o que não aconteceu exato e aí por exemplo aí você tá com uma dor que você tinha uma dor crônica uma dor física por isso tá aqui na parte que sumiu quando eu comecei a treinar todo dia por incrível pareça calma você já chegou no tratamento então segura aí entra outras linhas que ele vai desenhar ele precisa de uma caneta diferente e aí o que acontece é que a dor pode te causar tristeza essa dor pode atrapalhar aqui ó a sua atenção sim atrapalhar a diminuição da sua atenção fazia você cancelar shows e se tudo cancelar shows se isolar não conseguir escrever sentir dor se afastar dos filhos faziam você se perguntar quem sou eu qual a proposta da minha vida etc etc então você vai criando essa rede agora percebe cara que quando eu leio aqui os critérios cara eu tenho depressão mas eu tenho a depressão do Vilelo eu tenho a depressão do Ezra eu tenho a depressão do Jean eu tenho a depressão da Ana do Léo etc do Tucci aqui cara não vale pro Ezra isso aqui não vale pra mim isso aqui isso aqui é o Vilela e aí qual é o ponto cadê a caneta de outra cor pega esse aqui que é mais contrastante essa aqui deixa eu ver ótimo agora eu vou começar a olhar pra tudo isso aqui enquanto um terapeuta um psicólogo e começar a buscar por ferramentas de intervenção que já estão consagradas na literatura com evidências científicas que ajudam alguém e começa a olhar assim tá vamos lá parece que dor tá atrapalhando muito porque dor tem muita flecha muita flecha detalhe aqui ele não desenhou por estar fazendo rápido mas cada flecha pode ter uma espessura diferente você dá mais peso pra dor você fala não entre esses dois a dor é que mais me faz ferrado aí a flecha ia ser mais grossa você falou cinco minutos eu fui correndo a gente teria feito uma avaliação muito cuidadosa então tá peraí dor aqui ó diminui sua tensão dor te faz sentir triste dor faz você ter menos motivação pra escrever te faz cara o que dá pra fazer com dor dá pra fazer um monte de coisa será que se você começar a fazer atividade física te ajuda será que se você reposição de testo num médico especializado em dor ou num fisioterapeuta especializado em dor aí o que você fez? você fez exercício físico os caras tão falando que é live gravada porque o Wesley dorme 8 e 9 horas não gente tá aqui ó bosta o relógio tá malvido e a cor aí o que você fez? você fez exercício o exercício ele ajudou a bloquear exato não melhorou 100% e aí por exemplo beleza agora eu poderia resolvi isso aqui você resolveu a dor a tristeza não passou ou diminuiu a tristeza não passou só que talvez parte talvez o que alimente a tristeza também tem a ver com essas perguntas cara qual o sentido da vida? e aí quando eu comecei a tomar a medicação que foi na virada do ano saí da tristeza pro tanto faz absurdo assim eu vi minha vida de fora não era triste nem feliz mas eu vi a minha vida como um filme eu assistindo minha vida de longe quando entrou o medicamento quando entrou o medicamento que era uma coisa muito estranha deu uma apatia deu uma apatia foi bom porque eu parei de ter aqueles pensamentos e não sei o que mas eu falei caramba cara parece que eu não tô vivendo mais eu só tô me vendo fazer as coisas aí ó por exemplo a medicação foi uma coisa que veio na intenção de ajudar várias coisas não ajudou talvez se tivesse trocado a medicação talvez se tivesse troquei a medicação porque ela começou a me dar brutismo perfeito e aí o que acontece aí o que eu começo a fazer quando você tem essas perguntas aqui qual é a vida que vale a pena eu poderia fazer inúmeras atividades com você como terapeuta sobre valores então mas isso é engraçado que isso eu tenho na minha cabeça isso resolvido eu não ah mas é que nesses momentos não é isso que eu ia falar nesse momento você não tá hoje você me perguntar eu sei então mas o quadro é daquele momento é a tua bioquímica tá diferente a tua intenção a tua percepção e às vezes cara se fosse um paciente X poderia ser alguém que cara não sabe responder nenhuma dessas perguntas que vida faz sentido pra mim o que é propósito valores talvez o Vilela meu paciente só de relembrar em 15 minutos cara não peraí o meu propósito é esse aqui calma aí aí eu teria estratégias de intervenção aqui pros pensamentos intrusivos como uma estratégia que a gente chama de isso eu achei o mais cognitivo mindfulness essas coisas eu poderia aqui a tua baixa motivação pra escrever o livro eu poderia pensar estratégias de organização de planejamento de ativação eu poderia pensar em técnica pomodoro pra você se organizar com o tempo talvez se você dormir melhor isso diminua sua dor e aumente tua motivação também pra fazer então você percebe como eu começo a ter um diagnóstico totalmente personalizado pro Vilela e eu começo a ter um tratamento totalmente personalizado qual que é o único senão o único senão é que a gente tem milhares de pesquisas científicas com base nessas categorias mostrando que mais ou menos funciona e pra este modelo aqui é um modelo muito novo ele é assim ele começou a ser falado em 2018 ele foi formalizado acho que em 2020 2021 nesse livro aqui que eu vou deixar aqui tem um excelente curso lá no MPBE pra quem for terapeuta lá no MPBE a gente tem um curso desse que o Wesley dá aprendendo a terapia baseada em processos eu posso divulgar aqui o cupom de desconto se alguém quiser comprar então se alguém quiser comprar esse livro aqui lá no site do grupo A pode usar o meu cupom de desconto que é o JanLeonard30 que dá 30% de desconto na compra de livros da Artmed aí é com vocês agora senhores fechem passem arrobas finalizem agradecer demais o papo de hoje foi além de muito engraçado foi muito profundo e eu não fiz nenhuma piada é por quê? porque ele viu minha foto posando com os fisiculturistas que vergonha você vai contar? vou contar e ele falou nos músculos você perde mas tá armado o negócio eu vou te falar rapaz eu falei nos músculos você perde mas tem um lugar ali que tem o teu tamanho tá dando pra mim Wesley é contigo aí bom eu tô no Instagram Wesley tem um podcast também no YouTube Wesley em podcast e encontro vocês como professor lá no reservatório de dopamina e no Instituto de Psicologia Baseada em Evidência em Sociedade com o Jean onde a gente inclusive eu tenho um curso sobre psicologia sobre psicoterapia baseada em processos onde eu explico todos esses itens aqui da onde que vem a ideia pra onde que vai estudantes e profissionais da psicologia psiquiatria também psiquiatria também pode se beneficiar explica tudo isso só uma pausa aí a foto dá pra ver olha lá cara eu vi a foto falei na rola você ganhou fácil aí eu falei prometo não no azul tira 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 desculpa Wesley pode ir no horário já pode mostrar não e é isso e aí lá a gente ensina então eu dou toda a estrutura o fundamento a ideia da onde veio porque que isso daqui é uma alternativa àquele manual ali qual que é a promessa qual que é a ideia quais são as pesquisas e como você pode fazer na clínica todo esse diagrama aqui como que ataca o Jean falou aqui obviamente de uma maneira muito simples mas isso aqui é bem mais complexo e muito estruturado então se você tiver interesse aí meu curso está lá dentro do MPBE entendi bom você me encontra no instagram no arroba Jean eu gosto do livro quer ficar pra você pode ficar ah você não ia deixar? não ia mas agora eu vou mano eu já estava não deixa aqui eu vou ler eu consigo ler sem ter conhecimento nenhum? claro você vai ter umas partes que vão ser difíceis especialmente nos primeiros capítulos que ele está dando todo um contexto da crítica mas você vai pegar você vai pegar a ideia pode ficar com ele quero ler depois eu peço parte média e manda outro pra mim ou manda outro pra mim se quiser pode ficar vocês me encontram no instagram no arroba Jean Leonard me encontra também no podcast saúde mental em evidência e lá no MPBE no Instituto de Psicologia baseada em evidência em que eu tenho inclusive um curso sobre psicopatologia e toda essa discussão aí do normal do patológico dos diagnósticos e tratamentos Vilela eu quero de novo te dizer muito obrigado por me receber aqui por receber eu e o Wesley que é sempre um prazer estar aqui com você o papo é sempre bom especialmente que a gente tem essa missão de vida de levar conhecimento científico para o grande público né o teu podcast é incrível ele acaba furando uma bolha e chegando em pessoas que nunca chegariam é isso é muito legal então muito obrigado mesmo cara obrigado obrigado demais a vocês obrigado aos nossos patrocinadores que tem link na descrição e QR Code na tela tanto o Estratégia concursos quanto a Insider que são nossas parceiraças fechou então é isso aí se liga se você não deu o like está moscando se inscreve no canal torne-se membro porque tem lives que a gente dá prioridade para os membros e você com certeza hoje prestou atenção muito mais do que em outras lives porque você também estava usando para a tua vida pessoal que eu sei que você também passou uns maus momentos aí está melhor? está melhor cara não já está e aí você que prestou atenção o que o pessoal escreve nos comentários para provar que chegou até o final galera se vocês quiserem provar para a gente chegar até aqui comenta aí complicado isso aí né cara complicado isso aí cara valeu gente fiquem com Deus beijo no cotovelo e tchau mais tchau